PASTA 18 CARTER 18 Jogando na véspera do juízo final Pela segunda vez naquela semana, acordei em um sofá de quarto de hotel sem ter a menor ideia de como havia chegado lá. Esse quarto não chegava nem perto de ser bom, como o do Four Seasons Alexandria. As paredes tinham rachaduras. As vigas aparentes que cruzavam o teto estavam empenadas. Um ventilador portátil zumbia sobre a mesinha de centro, mas o ar era quente como o de uma fornalha. A luz da tarde entrava pelas janelas abertas. Da rua vinha o som de automóveis buzinando e de ambulantes apregoando seus produtos em árabe. A brisa tinha cheiro de escapamento de carro, adubo e essência de maçã, o aroma melado e frutoso da fumaça de narguilés. Em outras palavras, imaginei que provavelmente estivéssemos no Cairo. Sede, Bez, Walt e Zia estavam sentados em torno de uma mesa junto à janela, entretidos em um jogo de tabuleiro como se fossem velhos amigos. A cena era tão bizarra que pensei que ainda devia estar sonhando. Então Sede percebeu que eu havia acordado. — Ora, ora! Da próxima vez que decidir fazer uma viagem mais longa com seu barcarter, avise-nos com antecedência. Não é divertido carregar você por três lances de escada. Massagei a cabeça que latejava. — Ai, eu dormi quanto tempo! — Mais tempo que eu, disse Zia. Ela estava linda, calma e descansada. Os cabelos recém lavados estavam presos atrás das orelhas e ela usava um vestido novo, branco e sem mangas, que fazia sua pele bronzeada brilhar. Acho que fiquei encarando-a de um jeito muito direto, porque Zia baixou o olhar. Seu pescoço ficou vermelho. — São três da tarde, ela disse. Estou acordada desde as dez da manhã. Você parece melhor? Ela levantou as sobrancelhas como se me desafiasse a discordar. — Você perdeu todos os momentos animados. Tentei lutar. Tentei fugir. Este é nosso terceiro quarto de hotel. — O primeiro pegou fogo, contou Bess. — O segundo explodiu, disse Walt. — Eu já pedi desculpas, Zia franziu a testa. De qualquer maneira, sua irmã finalmente me acalmou. — O que levou várias horas e toda a minha habilidade diplomática, — Zia disse. — Você tem habilidade diplomática? — perguntei. Ela revirou os olhos. — Como se você fosse notar, Carter. — Sua irmã é muito inteligente, — Zia comentou. — Ela me convenceu a esperar você acordar para conversarmos, e só então julgar seus planos. É muito persuasiva. — Obrigada, — Sede disse presunçosa. Olhei para as duas e comecei a sentir uma pontada de terror. — Vocês estão se dando bem? — Não podem se dar bem. — Você e Sede não se suportam? — Aquilo era um chá, Bitt, Carter, — Zia respondeu, embora seu pescoço ainda estivesse muito vermelho. — Acho Sede admirável. — Ouviu? — Sede disse. — Eu sou admirável. — Ah, isso é um pesadelo. Sentei-me e derrubei os cobertores. Olhei para baixo e descobri que estava vestindo um pijama com estampa de Pokémon. — Sede, — falei. — Eu vou matar você. Ela piscou inocentemente. Mas o ambulante pediu um preço muito bom por ele, e Walt disse que era seu tamanho. Walt levantou as mãos. — Ei, não me coube, cara. Eu tentei defender você. Besbufou, depois fez uma boa imitação da voz de Walt. — Pelo menos pegue os de tamanho GG com o Pikachu. — Carter, suas coisas estão no banheiro. Agora, vamos jogar Sennet ou não? Foi cambaleando até o banheiro e fiquei aliviado ao encontrar roupas normais esperando por mim. Cueca limpa, jeans e uma camiseta sem Pikachu. Tentei ligar o chuveiro e ouvi um barulho parecido com o de um elefante moribundo, mas consegui um pouco de água com cheiro de ferrugem da torneira da pia e me lavei da melhor maneira que pude. Quando saí, não me senti exatamente revigorado, mas pelo menos não cheirava a peixe morto e carne de bode. Meus quatro companheiros continuavam jogando Sennet. Eu já ouvi-a falar nisso. Era supostamente um dos jogos mais antigos do mundo, mas nunca tinha visto ninguém jogando. O tabuleiro era um retângulo dividido em três fileiras de dez espaços cada uma, com quadrados azuis e brancos. As peças eram círculos também nessas cores. Em vez de dados, havia quatro lâminas de marfim que pareciam palitos de picolé, brancos de um lado e marcados com hieróglifos do outro. — Pensei que as regras desse jogo tivessem sido perdidas, comentei. Bess levantou uma sobrancelha. — Talvez, para vocês, mortais, os deuses nunca esqueceram. — É muito fácil — disse Sennet. — Você faz um S em torno do tabuleiro. A primeira equipe a levar todas as peças ao final é a vencedora. — Ha! — disse Bess. — O jogo é tão mais complexo que isso. São necessários anos para dominá-lo. — É mesmo, deus anão? Zia jogou os quatro palitos e todos caíram com as marcas para cima. — Domine essa! Sennet e Zia se cumprimentaram animadamente. Pelo visto, elas formavam uma equipe. Sennet movimentou uma peça azul e jogou outra branca de volta ao início. — Fuarte! — Bess resmungou. — Eu falei para você não mexer naquela peça. — Ah, não é minha culpa! Sennet sorriu para mim. — Meninas contra meninos. Estamos apostando os óculos de Vlad Menchikov. Ela mostrou os óculos quebrados de armação branca que Sennet lhe entregara em São Petersburgo. — O mundo está prestes a acabar e vocês estão apostando um par de óculos? Perguntei. — Ei, cara! Walt respondeu. — Somos multitarefas. — Ficamos conversando durante umas seis horas, mas tínhamos que esperar você acordar para tomarmos decisões, não é? — Além do mais, acrescentou Zed. — Bess nos garantiu que não se pode jogar Sennet sem apostas. Isso abalaria as fundações do Mahat. — É verdade, confirmou o anão. — Walt, jogue logo. Walt lançou os palitos e três caíram com as marcas para baixo. Bess praguejou. — Ah, precisamos de uns dois para sairmos da casa de Atum Rá, garoto. Já não expliquei? — Ah, desculpe. — Eu não sabia o que fazer, então puxei uma cadeira. A vista da janela era melhor que eu imaginava. A um ou dois quilômetros de distância, as pirâmides de Gizé brilhavam vermelhas ao sol da tarde. Devíamos estar na periferia a sudoeste da cidade, perto de Mansura. Eu havia estado naquela região umas dez vezes com meu pai a caminho de vários sítios de escavação, mas ainda assim era desorientador ver as pirâmides tão próximas. — Eu tinha um milhão de perguntas. Precisava contar a meus amigos sobre a visão de meu bá. Antes que eu conseguisse criar coragem, no entanto, Sérgio começou um longo relato sobre o que eles haviam feito enquanto eu estava inconsciente. Na maior parte do tempo, ela se concentrou em como eu era engraçado dormindo e como eu choramingara quando me tiraram dos dois primeiros quartos incendiados. — Ela descreveu o excelente pão sírio fresquinho, com falafel e carne temperada, que eles comeram no almoço. — Ah, lamento, não guardamos nada para você. E as grandes pechinchas que conseguiram durante as compras no Suque, o mercado aberto local. — Foram fazer compras? — Perguntei. — Sim, é claro. — Ela disse. — Não podemos fazer nada antes do pôr do sol mesmo. Foi o que Bês nos falou. — Como assim? Bês jogou os palitos e moveu uma de suas peças para a casa da chegada. — O equinócio, garoto. Estamos bem perto dele agora. Todos os portais do mundo vão parar de funcionar, exceto em dois momentos. Pôr do sol e amanhecer. Quando noite e dia estarão perfeitamente equilibrados. — Falendo mais, Sérgio disse, se quisermos encontrar Rá, vamos ter que seguir a jornada dele, o que significa ir ao Duat no pôr do sol e voltar de lá ao amanhecer. — Como você sabe disso? Indaguei. Ela pegou um papiro na bolsa, um rolo muito mais espesso que os que havíamos reunido. As beiradas brilhavam como fogo. — O livro de Rá, ela falou. — Juntei todas as partes. Pode me agradecer agora. Minha cabeça começou a rodar. Lembrei o que Horus dissera em minha visão sobre o papiro ter queimado o rosto de Menchikov. — Está dizendo que leu os papiros sem... sem problemas? Ela deu de ombros. — Só a introdução. Avisos, instruções, esse tipo de coisa. — Não vou ler o encantamento propriamente dito enquanto não encontrarmos Rá, mas sei aonde vamos. — Se decidirmos ir, falei. Isso chamou a atenção de todos? — Se? Zia perguntou. Ela estava tão perto que chegava a ser doloroso, mas pude sentir a distância que colocava entre nós, inclinando-se para longe, mantendo os ombros tensos, indicando que eu devia respeitar seu espaço. — Cede e me disse que você estava muito determinado. — Eu estava, respondi. Até descobrir o que Menchikov planeja. Contei a eles minha visão. Sobre a tropa de ataque de Menchikov se dirigindo ao Brooklyn no pôr do sol e sobre seu plano de vir atrás de nós pessoalmente no Duat, expliquei o que Horus dissera sobre os riscos de despertar Rá e que, em vez disso, eu podia usar o gancho e o mangual para lutar contra Apófis. — Mas esses símbolos são sagrados para Rá, disse Zia. — Eles pertencem a qualquer faraó, forte o bastante para empunhá-los, respondi. — Se não ajudarmos Amoz no Brooklyn, seu tio e todos os seus amigos serão destruídos, Bess disse. — Pelo que você descreveu, Menchikov reuniu um pequeno exército danado. — Hurae, as cobras flamejantes, são coisa muito ruim. — Mesmo que Bastard volte a tempo de ajudá-los, precisamos avisar Amoz, disse Zia. — Preveni-lo, pelo menos. — Você tem uma tigela de evidência? — Indaguei. — Melhor. Ele pegou um telefone celular. — O que digo a ele? Vamos voltar? Eu hesitei. Como poderíamos deixar Amoz e meus amigos sozinhos para enfrentar um exército maligno? Parte de mim ansiava me apoderar das armas do faraó e esmagar o inimigo. A voz de Horus ainda soava dentro de mim, impelindo-me a assumir o comando. — Carter, você não pode ir ao Brooklyn. Zia me encarou e percebi que ela ainda estava apavorada. Tentava controlar o pânico, mas ele ainda borbulhava sob a superfície. — O que vi no lugar das areias vermelhas, aquilo me perturbou demais. Senti como se ela tivesse acabado de pisotear meu coração. — Escute. Lamento pela situação com o Avatar, o Gancho e o Mangual. Eu não queria ter assustado você, mas... Carter, não foi você que me perturbou. Foi Vlad Menchikov. — Ah, certo. Ela respirou fundo, abalada. — Nunca confiei naquele homem. Quando concluí meu treinamento para iniciados, Menchikov solicitou que eu fosse designada para o nomo dele. Felizmente, Skandar recusou. — Então, por que não posso ir para o Brooklyn? Zia examinou o tabuleiro de Sennet como se fosse um mapa de guerra. — Acredito que você esteja dizendo a verdade. — Menchikov é um traidor. O que descreveu de sua visão... Creio que Desjardins venha sendo afetado por magia do mal. Não é o enfraquecimento do Maat que está drenando a força vital dele. — É Menchikov. — Sennet deduziu. — Acredito que sim. A voz dizia, soou rouca. — E creio que meu velho mentor, Skandar, estava tentando me proteger quando me colocou naquela tumba. Não foi por engano que ele me deixou ouvir a voz de Apófis em meus sonhos. Foi um tipo de aviso, uma última lição. Ele escondeu o gancho e o mangual comigo por alguma razão. Talvez soubesse que você me encontraria. De qualquer maneira, Menchikov precisa ser detido. — Mas você acabou de dizer que não posso ir ao Brooklyn? — Protestei. — Eu quis dizer que você não pode abandonar sua missão. Acho que Skandar anteviu esse caminho. Ele acreditava que os deuses deviam se unir à casa da vida. E eu confio na opinião dele. Você precisa despertar, Rá. Quando ouvisia falar dessa maneira, senti pela primeira vez que nossa missão era real e crucial. E muito, muito louca. Mas também senti uma pequena fagulha de esperança. Talvez ela não me odiasse completamente. Sede pegou os palitos de Sennet. — Bem, está decidido, então. Ao pôr do sol, abriremos um portal no topo da grande pirâmide. Vamos seguir o antigo curso do barco solar pelo rio da noite, encontrar Rá, despertá-lo e trazê-lo conosco ao amanhecer. E, se possível, achar algum lugar para jantarmos no caminho, porque estou com fome de novo. — Vai ser perigoso, Bess disse. — Temerário. — Provavelmente fatal. — Então será um dia como qualquer outro para nós, resumir. Walt franziu o senho, ainda segurando o celular. — E aí, o que devo dizer a Amós? Que ele está por si próprio? — Não tanto, Zia respondeu. — Eu vou para o Brooklyn. Eu quase engasguei. — Você? Ela me olhou irritada. — Eu sou boa com magia, Carter. — Não foi isso o que quis dizer, é que... — Eu mesma quero falar com Amós, ela disse. — Quando a Casa da Vida aparecer, talvez eu possa intervir, ganhar tempo. Tenho alguma influência junto a outros magos. Ou pelo menos tinha, quando o escandar estava vivo. Alguns deles talvez ouçam a voz da razão, e especialmente se Menchikov não estiver lá, instigando-os. Pensei na turba furiosa de minha visão. Razoável não foi a primeira palavra que me veio à mente. Aparentemente, Walt estava pensando o mesmo. — Se você se teletransportar ao pôr do sol, ele disse, vai chegar na mesma hora que os atacantes. Será um caos. Não vai sobrar tempo para conversar. E se você tiver que lutar? — Vamos torcer para não chegarmos a tanto, disse Zia. Não era uma resposta muito reconfortante, mas Walt assentiu. — Eu vou com você. Ced derrubou os palitos de Sennet no chão. — O quê? Walt, não. Em sua condição... Ela tapou a boca com as mãos, mas era tarde demais. — Que condição? Perguntei. — Se Walt soubesse o feitiço do olho do mal, acho que ele o teria lançado em minha irmã naquele momento. — A história da minha família, ele falou. — Algo que contei a sede, confidencialmente. Ele não parecia muito feliz com isso, mas explicou a maldição da sua família, a linhagem de Akhenaton, e o que isso significava para ele. — Eu só fiquei quieto, atordoado. O comportamento discreto de Walt, suas conversas com o Jass, seu humor soturno, tudo passava a fazer sentido. De repente, meus problemas pareciam muito menos importantes. — Puxa, cara... Murmurei. — Walt... — Olhe, Carter. O que quer que você pretenda dizer? — Aprecio o sentimento. — Mas já cansei de condolência. Convivo com essa doença há anos. — Não quero as pessoas sentindo pena de mim, nem me tratando como se eu fosse especial. — Eu quero ajudar vocês. — Vou levar Zia de volta ao Brooklyn. — Assim, a morte saberá que ela está indo em paz. — Tentaremos postergar o ataque, resistir até o nascer do sol, para que vocês possam voltar com o Rá. — Além disso... — Ele deu de ombros. — Se vocês fracassarem, e não pudermos impedir Apófis, amanhã estaremos todos mortos mesmo. — Isso é que eu chamo de olhar pelo lado positivo, comentei. Então, algo me ocorreu. Um pensamento tão inquietante que pareceu uma mini-reação nuclear em minha cabeça. — Espere! Mexikov disse que descendia dos sacerdotes de Amon-Há. — Besbufou com desdém. — Ah, eu odiava aqueles caras. Eram tão metidos à besta. Mas o que isso tem a ver com a história? — Esses não foram os mesmos sacerdotes que lutaram contra Akhenaton e amaldiçoaram os antepassados de Walt? — Perguntei. — E se Menchikov conhecer o segredo da maldição? E se ele puder curar... — Pare! A raiva na voz de Walt me pegou de surpresa. As mãos dele tremiam. — Carter, eu já estou conformado com o meu destino. Não vou alimentar esperanças por nada. Menchikov é o inimigo. Mesmo que ele pudesse ajudar, não faria isso. E se vocês o encontrarem, não tentem fazer nenhum acordo. Não tentem argumentar com ele. Façam o que precisam fazer. Destruam-no. Olhei para Sede. Seus olhos cintilavam como se finalmente eu tivesse feito algo certo. — Tudo bem, Walt, falei. Não vou mais tocar no assunto. Mas Sede e eu tivemos uma conversa silenciosa muito diferente. Enfim, concordávamos plenamente sobre algum assunto. Visitaríamos o Duat. E enquanto estivéssemos lá, viraríamos o jogo contra Vlad Menchikov. E iríamos encontrá-lo, arrebentá-lo e obrigá-lo a nos dizer como curar o Walt. De repente, eu me sentia muito melhor com relação a essa missão. — Então partimos ao pôr do sol, Zee anunciou. — Walt e eu vamos para o Brooklyn. Você e Sede vão para o Duat. Tudo certo. — Exceto por um detalhe. B desencarou os palitos de Sened que Sede havia derrubado no chão. — Você não conseguiu esses pontos. É impossível. Sede olhou para baixo. Um sorriso iluminou seu rosto. Sem querer, ela havia conseguido um três, exatamente o que precisava para vencer. Moveu sua última peça até a casa da chegada, depois pegou os óculos de Menchikov e os experimentou. Pareciam sinistros nela. Não pude deixar de pensar na voz áspera e nos olhos dele, destruídos, e no que poderia acontecer com minha irmã se ela tentasse ler o livro de Rá. — O impossível é minha especialidade, ela falou. — Vamos, querido irmão. Vamos nos preparar para a grande pirâmide. — Se você algum dia visitar as pirâmides, fica a dica. É melhor vê-las de longe, tipo no horizonte. Quanto mais você se aproxima, mais se desaponta. Isso pode soar grosseiro, mas em primeiro lugar, de perto as pirâmides vão parecer menores do que você imaginava. Todos que vão visitá-las dizem isso. É claro, elas foram as estruturas mais altas do mundo por milhares de anos, mas comparadas aos edifícios modernos, não parecem tão impressionantes. Já perderam o revestimento de pedras brancas e o acabamento dourado que as tornavam tão legais na antiguidade. Ainda são bonitas, especialmente quando iluminadas pelo pôr do sol, mas pode-se apreciá-las melhor de longe, sem ter que entrar no cenário turístico. Esta é a segunda questão. A multidão de turistas e vendedores ambulantes. Não importa onde você passe as férias. Times Square, Piccadilly Circus ou Coliseu em Roma. É sempre a mesma coisa. Ambulantes vendendo camisetas e quinquilharias baratas, riordas de turistas suados reclamando e andando de um lado para o outro, tentando tirar fotos. As pirâmides não são diferentes, mas a multidão é maior e os vendedores são muito, muito insistentes. Eles conhecem muitas palavras em outros idiomas, mas o não está fora de seu vocabulário. Enquanto andávamos no meio de toda aquela gente, os vendedores tentaram nos empurrar três passeios de camelo, uma dúzia de camisetas, mais amuletos do que o Alt tinha no pescoço, preço especial, boa magia, e onze dedos de múmia legítimos, que, eu supus, provavelmente tinham sido feitos na China. Perguntei a B se ele poderia afugentar a multidão, mas ele apenas riu. Ah, não vale a pena, garoto. Os turistas estão aqui há quase tanto tempo quanto as pirâmides. Eu vou me certificar de que não nos vejam. Vamos subir de uma vez. Guardas patrulhavam a base da grande pirâmide, mas nenhum deles tentou nos deter. Talvez B nos tenha tornado invisíveis de algum modo, ou talvez os guardas simplesmente tenham optado nos ignorar, já que estávamos com o deus anão. De qualquer maneira, logo descobri por que era proibido escalar as pirâmides. É difícil e perigoso. A grande pirâmide tem mais de 130 metros de altura. As laterais de pedra não foram projetadas para serem escaladas. Eu quase caí duas vezes. O Alt torceu o tornozelo. Alguns degraus tinham um metro e meio de altura e precisávamos ajudar um ao outro a subi-los. Finalmente, após 20 minutos de muito esforço e suor, chegamos ao topo. A poluição sobre o Cairo fazia tudo ao leste parecer uma grande mancha indistinta, mas para o oeste tínhamos uma boa visão do sol descendo no horizonte, pintando o deserto de Carmin. Tentei imaginar como seria a vista daquele mesmo lugar uns cinco mil anos atrás, quando a pirâmide estava recém-construída. Teria o faraó Akufu ficado em pé ali, no alto da própria tumba, e admirado seu império? Provavelmente não. Ele provavelmente era esperto demais para fazer aquela escalada. Certo. Sede largou a bolsa no bloco de pedra mais próximo. Bess, fique de olho. Walt, me ajude com o portal. Zia tocou meu braço e eu levei um susto. Podemos conversar? Perguntou. Ela desceu alguns degraus da pirâmide. Meu coração disparou, mas consegui acompanhá-la sem tropeçar e fazer papel de idiota. Zia estava olhando para o deserto. Seu rosto parecia corado no vermelho do pôr do sol. Carter, não me entenda mal. Eu sou grata por ter me despertado. Sei que agiu de bom coração. Meu coração não estava muito bom. Parecia preso em meu esôfago. Mas, perguntei. Ela se abraçou. Eu preciso de tempo. Isso é muito estranho para mim. Talvez possamos ser mais próximos algum dia. Só que, por enquanto... Você precisa de tempo. Falei com a voz desafinada. Presumindo que não vamos todos morrer hoje à noite. Os olhos dela brilhavam, dourados. Imaginei se aquela era a última cor que um inseto via antes de ficar preso em âmbar. E se o inseto pensava, uau, isso é lindo, antes de ser paralisado para sempre. Eu vou fazer tudo o que puder para proteger sua casa, ela disse. Prometa que, se tiver que escolher, vai ouvir seu próprio coração e não a vontade dos deuses. Prometo, respondi, embora não tivesse muita certeza. Eu ainda ouvia a voz de Horus em minha mente, instigando-me a tomar as armas do faraó. Eu queria falar mais, dizer a ela como me sentia, mas tudo que consegui foi um... Hum... Sim. Zia abriu um sorriso sem vida. Sede tinha razão. Você é... Como ela disse? Encantadoramente desajeitado. Ah, incrível. Obrigado. Uma luz brilhou sobre nós e um portal se abriu no topo da pirâmide. Diferentemente da maioria, esse não era de areia rodopiante. Ele brilhava com uma luz roxa, uma passagem direta para o Duat. Sede olhou para mim. Este é o nosso. Vamos? Tome cuidado, Zia me disse. Sim, respondi. Não sou muito bom nisso, mas... Sim. Enquanto escalei para o topo da pirâmide, Sede puxou Walt para perto e sussurrou no ouvido dele. Walt assentiu. Sério. Está bem. Antes que eu pudesse perguntar o que havia sido aquilo, minha irmã olhou para a Bess. Pronto? Irei atrás de vocês, ele prometeu. Assim que eu fizer Walt e Zia passarem pelo portal deles. Encontrarei vocês no Rio da Noite, na quarta casa. Na quarta o quê? Perguntei. Vocês verão. Ele garantiu. Agora vão. Olhei para a Zia mais uma vez, imaginando se essa seria a última vez que a veria. Depois, Sede e eu pulamos no portal roxo, turbulento. O Duat é um lugar estranho. Sede acabou de me chamar de capitão, óbvio. Mas, ei, isso é algo que vale a pena comentar. As correntes do mundo espiritual interagem com seus pensamentos, puxando para lá e para cá, dando forma ao que você vê para adequar essas imagens ao que você conhece. Então, embora tivéssemos penetrado em outro nível de realidade, o lugar parecia o cais do rio Tamisa, perto da casa do vovô e da vovó. Que falta de consideração, Sede disse. Entendi o que ela queria dizer. Era difícil para Sede estar de volta a Londres depois de sua desastrosa viagem de aniversário. Além do mais, no último Natal, havíamos começado ali nossa primeira viagem ao Brooklyn. Tínhamos descido aquela escada com a moz até o atracadouro e entrado em um barco mágico. Na época, eu chorava a perda de meu pai. Estava chocado por meus avós nos entregarem a um tio de quem eu nem me lembrava e apavorado com a ideia de viajar para o desconhecido. Agora, todos aqueles sentimentos se acumulavam dentro de mim, intensos e dolorosos como antes. O rio estava coberto por neblina. Não havia luzes da cidade, só um brilho sinistro no céu. O horizonte de Londres parecia fluído, edifícios mudando de posição, erguendo-se e desaparecendo, como se não conseguissem encontrar um lugar confortável para se instalarem. Abaixo de nós, a neblina se dissipava sobre o atracadouro. — Cede e olhe — falei. Ao pé da escada, vi um barco ancorado, mas não era o de Amoz. Era o do Deus Sol, exatamente como estivera em minha visão, uma embarcação que fora altiva no passado, com um convés amplo e lugar para vinte remadores, mas que agora mal conseguia flutuar. A vela estava rasgada, os remos quebrados, e as cordas cobertas de teias de aranha. No meio da escada, impedindo a passagem, vi meus avós. — Eles de novo — Cede resmungou. — Vamos. Ela marchou escada abaixo até ficar cara a cara com as imagens brilhantes de nossos avós. — Saiam da frente — Cede ordenou. — Minha querida — vovó respondeu com os olhos cintilantes — isso é jeito de falar com sua avó? — Ah, desculpe — Cede respondeu — esta deve ser a parte em que eu digo — Puxa, que dentes grandes você tem. Você não é minha avó, Neckbet. Agora saia de minha frente. A imagem da vovó tremulou. Seu vestido estampado transformou-se em um manto de sebentas penas pretas. Seu rosto contorceu-se em uma máscara flácida e enrugada, e a maior parte do cabelo caiu, o que a colocou na marca dos nove e meio no feiômetro, empatada com Bês. — Tenha mais respeito, amor — a deusa arrulhou. — Viemos apenas para lhe fazer uma advertência amigável. Vocês estão prestes a ultrapassar o ponto sem retorno. Se entrarem naquele barco, não poderão voltar. Não terão como parar até passarem pelas doze casas da noite, ou até morrerem. — Ah! — vovô grunhou. Ele coçou as axilas, o que podia indicar que estava possuído pelo deus babuíno Babi, ou não, já que essa atitude não era tão estranha para vovô. — Escutem, Babi! — Neckbeth insistiu. — Vocês não têm ideia do que os espera no rio. Você mal conseguiu enfrentar nós dois em Londres, menina. Os exércitos do carro são muito piores. — Desta vez ela não está sozinha. Dei um passo adiante com o gancho e o mangual. — Agora, deem-o fora! Vovô grunhou e recuou. Os olhos de Neckbeth se estreitaram. — Você ousaria brandir as armas do faraó? Seu tom expressava uma ponta de admiração relutante. — Um movimento audacioso, criança. Mas isso não vai salvá-los. — Você não entendeu — respondi. — Estamos salvando vocês também. Estamos salvando todos nós, de Apófis. Quando voltarmos com Rá, vocês vão ajudar. Vão seguir nossas ordens e convencer os outros deuses a fazer o mesmo. — Ridículo! Neckbeth chiou. Ergui o gancho e o poder percorreu meu corpo. O poder de um rei. Esse gancho era o cajado de um pastor. Um rei lidera seu povo como um pastor lidera seu rebanho. Exerci minha vontade e os dois deuses caíram de joelhos. As imagens de Neckbeth e de vovô evaporaram, revelando a verdadeira forma dos deuses. Neckbeth era um abutre gigantesco com uma coroa de ouro na cabeça e um elaborado colar de joias no pescoço. Suas asas ainda eram megras e encebadas, mas brilhavam como se ela tivesse rolado em pó de ouro. Babi era um babuíno cinza imenso, com olhos flamejantes, vermelhos, presas do tamanho de cimitarras e braços grossos como troncos de árvore. Os dois me olhavam com puro ódio. Eu sabia que se hesitasse, se deixasse falhar o poder do gancho, eles me destroçariam. — Jurem lealdade! — ordenei. — Quando voltarmos com Rá, vocês obedecerão a ele. — Vocês não vão conseguir — Neckbeth disse. — Então não há nenhum mal em jurar lealdade. Jurem! Ergui o mangual de guerra e os deuses se retraíram. — Ah! — Babi murmurou. — Nós juramos — disse Neckbeth. — Mas é uma promessa vazia. Vocês vão navegar para a morte. Movi o gancho no ar e os deuses desapareceram na neblina. Sede respirou fundo. — Ah! Muito bom! Você mostrou confiança. — Uma encenação completa. — Eu sei — ela disse. — Agora vim a parte difícil. Reencontrar Rá e despertá-lo. E jantar em algum momento, de preferência. Sem morrer. Olhei para o barco. Tote, o deus do conhecimento, uma vez nos dissera que sempre teríamos o poder de invocar um barco quando fosse necessário. Porque tínhamos o sangue dos faraós. Mas nunca pensei que seria esse barco. E nesse estado lamentável. Duas crianças em uma embarcação decadente, sozinhas contra as forças do caos. — Todos a bordo! — Falei para a sede. Pasta 19 Sede 19 A vingança de Alceu, o deus Alci — Eu deveria mencionar que Carter estava vestindo saia. — Ha! Você não vai pegar o microfone. Agora é minha vez. E ele se esqueceu de contar isso. Mas assim que entramos no Duat, mudamos de aparência e percebemos que usávamos roupas do Egito antigo. Elas ficaram muito boas em mim. Meu vestido de seda branca brilhava. Meus braços estavam enfeitados com braceletes e anéis de ouro. Confesso que o colar de joias era um pouco pesado, como um daqueles aventais de chumbo que usamos para bater radiografia no dentista. E meu cabelo trançado tinha laque suficiente para petrificar um deus importante. Mas, apesar disso, eu sabia que estava encantadora. Carter, por outro lado, vestia um saiote, um pedaço simples de linho envolvendo a metade inferior de seu corpo, com o gancho e o mangual pendurados em uma espécie de cinto de utilidades em sua cintura. O peito estava nu, exceto por um colar dourado como o meu. Seus olhos haviam sido contornados por col, e ele estava descalço. Para os padrões do Egito antigo, tenho certeza de que ele devia parecer altivo e valente, com um belo espécime de masculinidade. Viu? Consegui dizer isso sem rir. E suponho que Carter não era o garoto sem camisa mais feio do mundo. Mas isso não significava que eu quisesse me aventurar pelo mundo inferior, com um irmão vestindo apenas joias e uma toalha de banho. Assim que entramos no barco do Deus Sol, uma farpa entrou no pé de Carter. Por que você está descalço? Perguntei. Não foi ideia minha. Ele se encolheu ao arrancar do pé um fragmento de convés do tamanho de um palito de dentes. Deve ser porque os antigos guerreiros lutavam descalços. Sandálias ficavam escorregadias com o suor e o sangue e tal. E o saiote? Ah, esqueça, está bem? Era fácil falar, mas fazer... O barco se afastou do atracadouro, depois ficou preso em um remanso a alguns metros correntes abaixo. Começamos a girar em círculos. Uma perguntinha, falei. Você sabe alguma coisa sobre barcos? Nada, Carter confessou. Nossa vela rasgada era mais ou menos tão útil quanto um lenço de papel. Os remos estavam quebrados ou pendiam inúteis dentro da água e pareciam bem pesados. Eu não imaginava como nós dois poderíamos remar um barco projetado para uma tripulação de vinte pessoas, mesmo se o rio permanecesse calmo. Em nossa última viagem pelo Duat, eu me sentira em uma montanha russa. E aquelas bolas de luz brilhante? Perguntei. Como a tripulação que tínhamos no Rainha Egípcia? Você pode invocar algumas? Certo, resmunguei. Devolva as perguntas mais difíceis para mim. Olhei a nosso redor, na esperança de ver um botão com a inscrição. Aperte aqui para conseguir marujos brilhantes. Não vi nada tão útil. Eu sabia que o barco do Deus Sol já tivera uma tripulação de luzes. Eu as observar em minha visão. Mas como invocá-las? A tenda estava vazia. O trono de fogo havia desaparecido. O barco era silencioso, exceto pela água borgolejando pelas frestas do casco. O movimento circular do navio começava a me dar enjoo. Então, uma sensação horrível começou a se insinuar em mim. Várias vozes baixas sussurravam no fundo de meus pensamentos. Ísis. Ardilosa. Envenenadora. Traidora. Percebi que a náusea não era só pela correnteza rodopiante. O navio inteiro me enviava pensamentos maliciosos. As tábuas sob meus pés, a balaustrada, os remos, o cordame, cada parte do barco do Deus Sol odiava minha presença. Carter, o barco não gosta de mim, anunciei. Está dizendo que o barco tem bom gosto? Ha, ha. Estou dizendo que ele sente, Ísis. Ela envenenou o raio e o obrigou a partir para o exílio. Este barco se lembra disso. Bem, peça desculpas ou algo assim. Oi, barco. Falei, me sentindo meio idiota. Desculpe pela história do envenenamento. Mas é que não sou Ísis. Sou Sede e Keine. Traidora. As vozes sussurraram. Entendo por que vocês pensam dessa maneira. Admiti. Provavelmente tenho em mim esse cheiro de magia de Ísis, não é? Mas honestamente, mandei Ísis embora. Ela não mora mais aqui. Meu irmão e eu vamos trazer Ha de volta. O barco estremeceu. As várias vozes silenciaram, como se pela primeira vez em sua vida imortal, estivessem realmente perplexas. Bem, elas ainda não haviam me conhecido, certo? Isso seria bom, não? Arrisquei. Ha de volta, como nos velhos tempos, passeando pelo rio e por aí vai. Estamos aqui para consertar as coisas. Mas para isso temos que fazer a viagem pelas casas da noite. Se puderem colaborar... Uma dúzia de esferas luminosas ganhou vida. Elas me cercaram como um enxame enfurecido de bolas de tênis flamejantes, emanando um calor tão intenso que pensei que elas incendiariam o meu vestido novo. Cede, Carter preveniu. Elas não parecem felizes. E ele acha estranho quando o chamo de capitão óbvio. Tentei manter a calma. Comportem-se, eu disse às luzes com severidade. Isso não é para mim. É para Ha. Se quiserem seu faraó de volta, tratem de ocupar seus postos. Achei que seria frita como um pedaço de frango, mas permaneci firme. Como eu estava cercada, não tinha mesmo muita escolha. Exerci minha magia e tentei impor minha vontade às luzes, do mesmo jeito que teria agido para transformar alguém em rato ou em lagarto. Vocês serão úteis, ordenei. Farão seu trabalho de maneira obediente. Houve um chiado coletivo dentro de minha cabeça, o que significava que ou um cano havia estourado em meu cérebro, ou as luzes estavam cedendo. A tripulação se espalhou. Todos ocuparam seus postos. Puxavam cordas, emendavam a vela, manejavam os remos não quebrados e direcionavam o leme. O casco rachado gemeu quando o barco começou a descer a correnteza. Carter suspirou. Bom trabalho. Você está bem? As senti, mas ainda senti a minha cabeça girando. Eu não sabia dizer se havia convencido as esferas ou se elas estavam apenas ganhando tempo, esperando a hora da vingança. De qualquer maneira, não estava satisfeita por precisar deixar nosso destino em suas mãos. Navegamos para a escuridão. A paisagem urbana de Londres desapareceu. Experimentei a conhecida sensação no estômago de queda livre à medida que nos aprofundávamos no doate. Estamos entrando na segunda casa, supus. Carter agarrou o mastro para se equilibrar. Está falando sobre as casas da noite, como Bez mencionou? O que são elas, aliás? Era estranho explicar mitos egípcios para Carter. Achei que talvez ele estivesse debochando de mim, mas não. Meu irmão parecia verdadeiramente perplexo. É alguma coisa que li no livro de Rá, respondi. Cada hora da noite é uma casa. Temos que passar pelos doze estágios do rio, que representam as doze horas da noite. Carter olhou para a escuridão diante de nós. Então, se estamos na segunda casa, quer dizer que já passou uma hora? Não pareceu ser tanto tempo. Ele estava certo. Não pareceu. Por outro lado, eu não tinha ideia de como o tempo fluía no doate. Uma casa da noite poderia não corresponder exatamente a uma hora mortal no mundo lá em cima. Anubis certa vez me contara que estava no mundo dos mortos havia cinco mil anos, mas ainda se sentia como um adolescente, como se o tempo não tivesse passado. Estremeci. E se saíssemos do outro lado do rio da noite e descobríssemos que várias eras haviam transcorrido? Eu tinha acabado de completar treze anos. Não estava pronta para fazer treze mil. Também me arrependi de ter pensado em Anubis. Toquei o amuleto Shen em meu colar. Depois de tudo o que havia acontecido com Walt, a ideia de ver Anubis me fez sentir estranhamente culpada, mas também um pouco animada. Talvez ele nos ajudasse em nossa jornada. Talvez me levasse a algum lugar reservado para conversarmos, como na última vez em que tínhamos visitado o Duat, um pequeno cemitério romântico, jantar para dois no café caixão. Pare com isso, sede, pensei. Concentre-se. Tirei o livro de Rá da bolsa e estudei novamente as instruções. Já as havia lido várias vezes, mas eram obscuras e confusas, como um livro de matemática. O papiro estava cheio de termos como o primeiro do caos, sopro na argila, o rebanho da noite, renascido do fogo, as terras do sol, o beijo da lâmina, o apostador da luz e o último escaravelho, e a maioria deles não fazia sentido para mim. Imaginei que, enquanto passávamos pelos doze estágios do rio, eu teria que ler as três partes do livro de Rá em três lugares distintos, provavelmente para reviver os diferentes aspectos do Deus Sol, e cada um dos três aspectos nos apresentaria alguma espécie de desafio. Eu sabia que, se fracassasse, se errasse uma única palavra enquanto lia os encantamentos, acabaria pior que Vlad Menchikov. A ideia me apavorava, mas eu não podia pensar na possibilidade de fracasso. Precisava simplesmente ter esperança de que, na hora certa, a linguagem confusa do papiro faria sentido. A correnteza acelerou. O vazamento do casco também. Carter demonstrou sua habilidade com magia de combate, invocando um balde e removendo água enquanto eu me concentrava em manter a tripulação na linha. Quanto mais nos aprofundávamos no Duat, mais rebeldes as esferas brilhantes ficavam. Elas se encandeciam contra a minha vontade, lembrando quanto desejavam me incinerar. É enervante descer um rio mágico com vozes sussurrando dentro de sua cabeça. Morra, traidora! Morra! De vez em quando eu tinha a sensação de que estávamos sendo seguidos. Eu me virava e pensava ter visto uma mancha esbranquiçada na escuridão como a imagem que fica depois de um flash, mas então achava que devia ser minha imaginação. Mais enervante ainda era a escuridão à nossa frente. Sem margens, sem pontos de referência, sem visibilidade alguma. A tripulação poderia nos levar diretamente para um pedregulho ou para a boca de um monstro. E só perceberíamos tarde demais. Continuamos navegando pela escuridão vazia. Por que isso é tão... nada? Murmurei. Carter esvaziou seu balde. A cena era estranha. Um menino vestido de faraó, com os símbolos reais do gancho e do mangual, retirando água de um barco rachado. Talvez as casas da noite sigam os padrões humanos de sono, ele sugeriu. Padrões o quê? Humanos de sono. Mamãe costumava nos falar sobre eles antes de dormirmos. Lembra? Eu não lembrava. Mas também eu tinha apenas seis anos quando minha mãe morreu. Ela era cientista, além de maga, e não via nada de estranho em ler as leis de Newton ou a tabela periódica para os filhos na hora de ir para a cama. A maior parte daquilo havia entrado por um ouvido e saído pelo outro. Mas eu queria lembrar. Sempre ficava irritada por Carter se lembrar da mamãe muito melhor que eu. O sono tem diferentes estágios, Carter falou. Tipo, nas primeiras horas o cérebro está quase em coma. É um sono realmente profundo e quase sem sonhos. Talvez seja por isso que esta parte do rio esteja tão escura e homogênea. Mais tarde o cérebro passa pela fase REM, que é uma sigla em inglês para movimentos rápidos dos olhos. É nela que os sonhos acontecem. Os ciclos tornam-se mais rápidos e vívidos. Talvez as casas da noite sigam um padrão assim. Para mim, tudo isso parecia um pouco exagerado. Por outro lado, mamãe sempre nos dissera que ciência e magia não eram mutuamente excludentes. Ela falava que eram dois dialetos de um mesmo idioma. Bastet, uma vez, nos contara que havia milhões de canais e afluentes no rio do Duat. A geografia podia mudar a cada jornada, respondendo aos pensamentos do viajante. Se o rio tinha a forma de todas as mentes adormecidas do mundo, se seu curso se tornava mais vívido e agitado com o transcorrer da noite, então tínhamos uma viagem difícil pela frente. O rio se tornou mais estreito depois de um tempo. Surgiram margens dos dois lados, areia vulcânica preta brilhando sob as luzes de nossa tripulação mágica. O ar ficou mais frio. A parte inferior do barco raspava nas pedras e nos bancos de areia, o que piorou os vazamentos. Carter desistiu de usar o balde e pegou uma porção de cera em sua bolsa de magia. Juntos tentamos fechar os furos, recitando encantamentos de reparação para manter o barco inteiro. Se eu tivesse chiclete, também teria usado. Não passamos por nenhuma placa de terceira casa, posto de serviços na próxima saída, mas era evidente que havíamos penetrado um trecho diferente do rio. O tempo passava numa velocidade alarmante e ainda não havíamos feito nada. Talvez o primeiro desafio seja o tédio, sugeri. Quando vai acontecer alguma coisa? — Eu não devia ter falado isso em voz alta. Bem à nossa frente, uma forma surgiu na escuridão. Um pé do tamanho de um colchão d'água pisou a proa da embarcação e nos fez parar. E não era um pé muito bonito. Masculino, definitivamente. Os dedos estavam sujos de lama e as unhas eram amarelas, rachadas e compridas. As tiras da sandália de couro estavam cobertas por líquen e cracas. Resumindo, o pé tinha aparência e cheiro que sugeriam que ele estivera repousando na mesma rocha no meio do rio e usando a mesma sandália por vários milhares de anos. Infelizmente, o pé estava preso a uma perna, que estava presa a um corpo. O gigante se abaixou a fim de olhar para nós. — Está entediada? — a voz dele retumbou, mas não de maneira hostil. — Eu poderia matá-la, se isso ajudasse. Ele usava um saiote como o de cárter, só que o do gigante tinha tecido suficiente para fazer dez velas. Seu corpo era humanoide e musculoso, coberto de pelos humanos. O tipo de cabelo corporal nojento que me faz sentir vontade de fundar uma instituição beneficente de serviços de depilação para homens excessivamente peludos. Ele tinha a cabeça de carneiro, focinho branco com uma argola de latão e longos chifres curvos adornados com dezenas de sinos de bronze. Os olhos eram bastante afastados, com luminosas íris vermelhas e pupilas que eram riscos verticais. — Suponho que tudo isso soe um tanto amedrontador, mas o homem carneiro não me pareceu perverso. Na verdade, ele me parecia bem familiar, por alguma razão. Ele tinha um aspecto mais melancólico que ameaçador, como se estivesse naquela rocha no meio do rio por tanto tempo que ia esquecer o motivo. — Carter está me perguntando desde quando me comunico com carneiros. — Cala a boca, Carter! — Eu estava francamente com pena do homem carneiro. Os olhos dele transbordavam solidão. Eu não conseguia acreditar que ele nos machucaria, até ele retirar da cintura duas facas muito grandes com lâminas curvas como seus chifres. — Ficou em silêncio? — ele disse. — Isso é um sim para a minha sugestão de matá-la? — Não, obrigada. — Falei tentando soar grata pela oferta. — Uma palavra e uma pergunta, por favor. A palavra é pé de cure. A pergunta é, quem é você? — Ah! — Ele respondeu, balindo como um carneiro. — Se você soubesse meu nome, não teríamos que nos apresentar. E eu poderia deixar você passar. Infelizmente, ninguém nunca sabe meu nome. — Ah, uma pena. Vejo que encontrou o livro de Rá. Reviveu a tripulação dele e conseguiu navegar em seu barco até a entrada da quarta casa. Ninguém jamais chegou tão longe. — Lamento muitíssimo, mas terei que cortá-la em pedaços. Ele ergueu as facas, uma em cada mão. Nossas esferas brilhantes tremiam em freneci, sussurrando. — Sim, corte-a. Sim. — Só um momento — pedia o gigante. — Se dissermos seu nome, você nos deixa passar? — Naturalmente. — Ele confirmou. — Mas ninguém nunca disse. Olhei para Carter. Essa não era a primeira vez que nos paravam no Rio da Noite e nos desafiavam a dizer o nome de um guardião sob pena de morrer. — Aparentemente, era uma experiência bastante comum para as almas egípcias e magos que cruzavam o Doite. Mas eu não acreditava que nosso teste seria tão fácil. Agora eu já tinha certeza de que reconheci o homem carneiro. Nós havíamos visto sua estátua no Museu do Brooklyn. — É ele, não é? Perguntei a Carter. — O cara que parece o Alceu. — Não o chame de Alceu! Carter sussurrou. Ele olhou para cima, para o homem carneiro gigante, e perguntou. — Você é quinoa, não é? O homem carneiro emitiu um som profundo vindo da garganta. Ele passou uma das facas na balaustrada do barco. — Isso é uma pergunta? Ou é sua resposta final? Carter piscou. — Ah... — Não é nossa resposta final! — Gritei, percebendo que quase havíamos caído em uma armadilha. — Não mesmo. Quinum é seu nome comum, não é? E você está pedindo seu nome verdadeiro. Seu rei. Quinum inclinou a cabeça, fazendo-te lintar os sinos em seus chifres. — Seria ótimo. Mas ninguém sabe meu nome verdadeiro. Até eu mesmo o esqueci. — Como pode esquecer o próprio nome? Carter perguntou. — E sim, isso é uma pergunta. — Eu sou parte de Ra, respondeu Deus Carneiro. Sou seu aspecto no mundo inferior, um terço de sua personalidade. Mas quando Ra parou de fazer sua jornada noturna, ele não precisou mais de mim. Deixou-me aqui na entrada da quarta casa, dispensado como um casaco velho. — Agora guardo a entrada. Não tenho outro propósito. Se eu pudesse recuperar meu nome, poderia oferecer meu espírito a quem me libertasse. Meu libertador poderia me reunir a Ra, mas até lá não posso sair deste lugar. Ele soava terrivelmente deprimido, como um carneirinho perdido, ou melhor, um carneiro perdido com dez metros de altura e facas muito grandes. Eu queria ajudá-lo. Mais que isso, queria encontrar um jeito de não ser feito em pedaços. — Se não lembra seu nome, falei, por que não poderíamos lhe dizer qualquer nome antigo? Como você saberia se é a resposta certa? Que não deixou as facas cortarem a superfície da água. — Nunca pensei nisso. Carter me encarou como se dissesse. Por que contou a ele? O Deus Carneiro baliu. — Acho que vou reconhecer meu rei enquanto o ouvir, ele decidiu. — Embora não possa ter certeza. Por ser apenas parte de Ra, não tenho certeza de muita coisa. Perdi a maioria de minhas lembranças, meu poder e minha identidade. Não sou mais que uma sombra de meu antigo eu. — Seu antigo eu devia ser enorme, murmurei. O Deus talvez tenha sorrido, embora fosse difícil de determinar com aquela cara de carneiro. — Lamento que não tenham meu rei. Você é uma menina inteligente. É a primeira a chegar até aqui. A primeira e a melhor. Ele suspirou desolado. — Ah, bem. Suponho que seja a hora da matança. A primeira e a melhor. Eu estava pensando rápido. — Espere! — falei. — Eu sei seu nome. — Você sabe? Carter gritou. — Diga a ele. Pensei em um verso do livro de Ra, primeiro do caos. Recorri às lembranças de Isis, a única deusa que já soube o nome secreto de Ra, e comecei a entender a natureza do Deus Sol. — Ra foi o primeiro deus a se levantar do caos, eu disse. — Que num franziu, sim. — Esse é meu nome? — Não, escute. Você disse que não era completo sem Ra, só uma sombra do seu antigo eu. Mas isso também é válido para todos os outros deuses egípcios. Ra é mais velho, mais poderoso. Ele é a fonte original do Maat, como a raiz primária dos deuses, Carter sugeriu. — Certo, eu disse. Não tenho ideia do que seja uma raiz primária, mas... Certo. Durante todo esse tempo, os outros deuses desapareceram lentamente, perderam poder, porque Ra desapareceu. Eles podem não admitir, mas Ra é o coração deles. Eles dependem de Ra. Todo esse tempo estivemos nos perguntando se valia a pena trazer Ra de volta. Não sabíamos por que isso era tão importante, mas agora entendo. Carter assentiu, se acostumando lentamente com a ideia. — Ra é o centro do Maat. Ele tem que voltar se os deuses quiserem vencer. — E é por isso que Apófis quer trazer Ra de volta, deduzi. Os dois estão conectados, Maat e Caos. Se Apófis puder engolir Ra enquanto o deus Sol estiver velho e fraco, todos os deuses morrem, concluiu Carter. O mundo se desfaz no caos. Kinum virou a cabeça para poder me estudar com um brilhante olho vermelho. — Hum, isso tudo é muito interessante, ele disse. — Mas ainda não ouvi meu nome secreto. — Para despertar Ra, você deve antes dizer meu nome. Abri o livro de Ra e inspirei profundamente. Comecei a ler a primeira parte do encantamento. Agora você pode estar pensando. Caramba, Sede, seu grande teste foi ler algumas palavras em um papiro? O que há de tão difícil nisso? Se você pensa assim é porque nunca leu um encantamento. Imagine ler em voz alta em cima de um palco, diante de mil professores hostis, ansiosos, para lhe darem notas baixas. Imagine que você só pode ler olhando para o reflexo invertido em um espelho. Imagine que todas as palavras estão misturadas e que você tem que colocar as frases na ordem certa enquanto as lê. Imagine que, se cometer um engano, se gaguejar uma vez, se errar a pronúncia de uma palavra, você morre. Imagine fazer tudo isso ao mesmo tempo e terá uma vaga ideia do que é ler um encantamento em um papiro. Apesar disso, eu me senti estranhamente confiante. O encantamento, de repente, fazia sentido. — Eu o nomeio primeiro do caos — disse. — Que num, que é Ra, o sol poente. — Eu invoco seu Ba para despertar o grande, porque sou o meu primeiro quase erro fatal. O papiro dizia algo como — insira seu nome aqui. E quase lia alto desse jeito. — Por que eu sou o insira seu nome aqui? — E quase lia alto desse jeito. — Porque eu sou o insira seu nome aqui. — O que é? Teria sido um erro aceitável, mas consegui dizer. — Eu sou Sede Kane, restauradora do Trono de Fogo. Eu o nomeio Sopro na Argila, o carneiro do rebanho da noite, o Divino. Quase errei de novo. Tinha certeza de que o título egípcio era o Divino Oveiro. Mas isso não fazia sentido, a menos que Quinum tivesse poderes mágicos que eu preferia não saber. — Felizmente, lembrei-me de algo que havia visto no Museu do Brooklyn. Quinum era mostrado como um oleiro esculpindo um humano a partir de argila. — Divino Oleiro — corrigi-me. — Eu o nomeio Quinum, protetor da quarta entrada. Devolvo seu nome. Devolvo sua essência a Ra. Os olhos do Deus se arregalaram. As narinas inflaram. — Sim — ele guardou as facas. — Muito bom, senhorita. Pode entrar na quarta casa. Mas tome cuidado com o fogo e prepare-se para a segunda forma de Ra. Ele não vai receber sua ajuda com tanta gratidão. — O que você quer dizer? — perguntei. Mas o corpo do Deus carneiro se dissolveu na névoa. O livro de Ra sugou as colunas de fumaça e se enrolou. Quinum e sua ilha haviam desaparecido. O barco seguiu por um túnel mais estreito. — Sede! Aquilo foi incrível — disse Carter. Normalmente eu teria ficado feliz por impressioná-lo com o meu brilhantismo. Mas meu coração estava disparado. Minhas mãos suavam e eu achava que ia vomitar. Além de tudo isso, senti a tripulação de esferas brilhantes se recuperando do susto, voltando a resistir a mim. — Não cortou! — elas reclamavam. — Não cortou! — Cuidem de sua vida — respondia em pensamento — e mantenham o barco em movimento. — Hum... Sede! — Carter perguntou. — Por que seu rosto está ficando vermelho? — Achei que ele estivesse me acusando de corar. E então percebi que ele também estava vermelho. O barco todo estava inundado por uma luz rubi. Virei para olhar para a frente e minha garganta produziu um som não muito diferente do balido de Quinum. — Ah, não! — eu disse. — Este lugar de novo, não. Uns cem metros à frente, o túnel se abria em uma caverna imensa. Reconheci o gigantesco e borbulhante lago de fogo, porém de um ângulo diferente do que eu vira na última vez. Estávamos ganhando velocidade, seguindo para uma série de cascatas, como se estivéssemos em uma toboágua. Estávamos ganhando velocidade, seguindo para uma série de cascatas, como se estivéssemos em um toboágua. No final, a água se transformava em uma cachoeira de fogo e despencava quase um quilômetro até o lago abaixo. Estávamos sendo arrastados para o precipício, sem possibilidade alguma de pararmos. — Mantenham o barco em movimento! — a tripulação sussurrava animadamente. — Mantenham o barco em movimento! — Nós provavelmente tínhamos menos de um minuto, porém, pareceu mais. Acho que o tempo voa quando você está se divertindo, mas ele realmente se arrasta quando você está sendo arremessado para a morte. — Precisamos virar o barco! — disse Carter. — Mesmo que aquilo não seja fogo, jamais sobreviveremos à queda! Ele começou a gritar para as esferas de luz. — Virem! Remem! S.O.S! — Sim! Elas o ignoraram alegremente. Olhei para o abismo flamejante e o lago de fogo lá embaixo. Apesar das ondas de calor nos envolvendo como um sopro de dragão, eu sentia frio. Compreendi o que tinha que acontecer. — Renascido no fogo! — falei. — O quê? — Carter perguntou. — É um verso do livro de Rá. Não podemos virar. Precisamos continuar direto para o lago. — Você ficou maluca? Vamos ser queimados? Abri a bolsa de magia e vasculhei as ferramentas. — Precisamos conduzir o barco através do fogo. Isso fazia parte do renascimento do sol em todas as noites, certo? Rá teria feito isso. Rá não era inflamável. Agora estávamos a apenas 20 metros da catarata. Minhas mãos tremiam enquanto eu despejava tinta em minha paleta de escrita. Se você nunca tentou usar um conjunto de carigrafia estando em pé em cima de um barco, saiba que não é fácil. — O que está fazendo? — Carter perguntou. — Vai escrever seu testamento? Respirei fundo e mergulhei o cálamo na tinta preta. Visualizei os hieróglifos de que precisava. Eu queria que Zia estivesse vindo conosco. Não só porque nos deramos muito bem no Cairo. Ah, para de se lamentar, Carter. A culpa não é minha, se ela percebeu que eu sou a inteligente da família. Mas porque Zia era especialista em hieróglifos de fogo. E era justamente disso que precisávamos. — Levante o cabelo, eu disse a Carter. Preciso pintar sua testa. Ah, não vou mergulhar para a morte com uma anerra abiscado na testa. — Estou tentando salvar sua vida. — De pressa! Ele afastou o cabelo. Pintei os símbolos de fogo e escudo em sua testa. E no mesmo instante, meu irmão entrou em combustão. — Eu sei. Foi como um sonho tornando-se realidade e um pesadelo. Tudo ao mesmo tempo. Ele saltitou pelo barco, gritando alguns palavrões bem criativos, até perceber que o fogo não o feria. Ele simplesmente estava envolvido em uma camada protetora de chamas. — O que exatamente... Seus olhos se arregalaram. — Segure-se! O barco se inclinou vertiginosamente na cachoeira. Rabisquei os hieróglifos no dorso de minha mão, mas não ficaram tão bons. Fui coberta por chamas fracas. Porém, não havia mais tempo para nada melhor. Agarrei-me à balaustrada e mergulhamos no vazio. É estranho que tantos pensamentos passem pela cabeça de uma pessoa que está mergulhando para a morte certa. Do alto, o lago de fogo parecia muito bonito, como a superfície do sol. Eu me perguntava se sentiria o impacto ou alguma dor, ou se apenas evaporaríamos. Era difícil enxergar qualquer coisa enquanto atravessávamos cinzas e fumaça, mas tive a impressão de ver a um ou dois quilômetros de distância uma ilha que me era familiar, o templo negro onde eu havia conhecido Anubis. Imaginei se ele poderia me ver de lá e se correria para me salvar. Pensei-se, minhas chances de sobrevivência seriam maiores se eu me jogasse do barco, como se estivesse mergulhando de um penhasco, mas não tive coragem de fazê-lo. Agarrei-me à bala austrada com toda a minha força. Não sabia se o escudo mágico de fogo estava me protegendo, mas eu suava muito, e tive quase certeza de que minha garganta e boa parte de meus órgãos internos tinham ficado no alto da cachoeira. Finalmente, a queda terminou com um contido... Como descrever a sensação de mergulhar em um lago de fogo líquido? Bem, queimava. Mas também era de alguma forma úmido. Eu não me atrevia a respirar. Depois de um momento de hesitação, abri os olhos. Tudo que conseguia ver eram turbilhões de chamas vermelhas e amarelas. Ainda estávamos embaixo da água ou do fogo. Percebi duas coisas. Eu não estava morrendo queimada e o barco seguia em frente. Não podia acreditar que meus loucos e hieróglifos de proteção haviam funcionado. Enquanto o barco deslizava pelas correntes agitadas de calor, ouvi a tripulação sussurrando em meus pensamentos. Agora mais alegre que zangada. Renovar, as luzes diziam. Nova vida, nova luz. Aquilo soava promissor, até eu me dar conta de fatos menos agradáveis. Eu ainda não conseguia respirar. Meu corpo gostava de respirar. E também estava ficando muito mais quente. Eu podia sentir o hieróglifo de proteção falhando, a tinta queimando minha mão. Tatiei as cegas e agarrei um braço. O de Carter, presumi. Ficamos de mãos dadas e, apesar de eu não conseguir vê-lo, era reconfortante saber que ele estava ali. Talvez fosse minha imaginação, mas o calor pareceu diminuir. Muito tempo atrás, Amós nos dissera que éramos mais poderosos juntos. Aumentávamos a magia um do outro só por estarmos próximos. Eu torcia para que isso fosse verdade agora. Tentei fazer meus pensamentos e comunicarem com Carter, pedirem a ele que me ajudasse a manter o escudo de fogo. O barco seguiu viagem por entre as chamas. Tive a sensação de que começávamos a subir, mas devia ser fruto de minha imaginação esperançosa. Minha visão foi escurecendo. Meus pulmões gritavam. Perguntei-me se acabaria como Vlad Menchikov, caso eu inalasse fogo. Bem na hora em que eu percebi que ia desmaiar, o barco empinou e nós emergimos. Arfei! E não só porque precisava de ar. Havíamos aportado na margem do lago fervente, diante de um grande portal de pedra calcária, parecido com a entrada do templo antigo que eu vi em Luxor. Eu ainda segurava a mão de Carter. Pelo que podia notar, nós dois estávamos bem. O barco solar estava melhor que bem. Havia sido renovado. A vela brilhava muito branca, com o símbolo dourado do sol radiante no centro. Os remos estavam consertados e polidos. A pintura refeita em preto, dourado e verde. O casco não tinha mais vazamentos e a tenda no convés era novamente um belo pavilhão. Não havia trono, nem rá, mas a tripulação brilhava intensa e alegremente, enquanto amarrava as cordas no atracadouro. Não consegui me conter. Abracei Carter e comecei a chorar. — Você está bem? — Ele se afastou sem jeito e assentiu. O hieróglifo em sua testa se apagara. — Graças a você — ele disse. — Onde terras ensolaradas — anunciou uma voz conhecida. Bês desceu a escada para o atracadouro. Ele vestiu uma camisa havaiana nova e ainda mais escandalosa. E da cintura para baixo, apenas a sunga. Então não posso dizer que a visão tenha sido um colírio para meus olhos. Agora que estava no Duat, ele brilhava brandamente com seu poder. O cabelo estava mais escuro e encaracolado, e o rosto parecia décadas mais jovem. — Bês — eu disse. — Por que demorou tanto? Valt e Zee estão... — Eles estão bem. E eu avisei a vocês que os encontraria na quarta casa. Bês apontou o dedão para uma placa esculpida no arco de pedra. Antes se chamava Casa do Descanso. — Aparentemente, mudaram o nome. A placa estava escrita em hieróglifos, mas não tive dificuldade para entendê-la. — Comunidade de Assistência Permanente Terras Ensolaradas — eu li. — Antiga Casa do Descanso. Sob nova direção. — O que exatamente... — Temos que ir andando — Bês avisou. — Antes que seu perseguidor chegue. — Perseguidor? Carter repetiu. — Bês apontou para o alto da cachoeira de fogo, agora a uns setecentos metros de distância. Em princípio, eu nada vi. Mas então notei um risco branco contrastando com as chamas vermelhas, como se um homem, num terno de sorveteiro, tivesse mergulhado no lago. Pelo visto, eu não havia imaginado aquela mancha esbranquiçada na escuridão. — Estávamos sendo seguidos. — Menshicov? — Falei. — Isso... — Isso é... — Problema, disse Bês. — Agora vamos. Precisamos encontrar o Deus-Sol. Pasta 20 20 Visitamos a casa da hipopótama prestativa. Sede Hospitais Salas de aula Agora vou acrescentar à minha lista de lugares menos apreciados. Lares de idosos. Isso pode soar estranho, já que eu morava com meus avós. Suponho que a casa deles conte como um lar de idosos. Mas me refiro a instituições. Casas de repouso. São horríveis. Tem um cheiro que é uma mistura profana de comida de refeitório, produtos de limpeza e pensionistas. Os reclusos, desculpe, pacientes, parecem sempre muito infelizes. E esses lugares têm nomes absurdamente alegres, como terras ensolaradas. Francamente. Passamos pelo portal de pedra calcária e entramos em um grande hall aberto, a versão egípcia de assistência permanente. Fileiras de colunas pintadas em cores vivas eram encrustadas com argolas de ferro que sustentavam tochas acesas. Vasos com palmeiras e hibiscos floridos estavam espalhados pelo lugar, numa tentativa fracassada de criar uma atmosfera animada. Grandes janelas permitiam ver o lago de fogo, o que deve ser uma paisagem encantadora para quem aprecia enxofre. As paredes eram pintadas com cenas da pós-vida egípcia, além de hieróglifos com lemas alegres como Imortalidade com Segurança e A Vida Começa aos Três Mil. Luzes e serviçais cintilantes e chábite de argila em uniformes brancos de médico se moviam pelo lugar, carregando bandejas com medicamentos e empurrando cadeiras de rodas. Os pacientes, porém, não eram muito ativos. Uma dúzia de figuras minguadas, vestidas em camisolas hospitalares de linho, ocupavam assentos em pontos diferentes da sala, olhando para o nada. Outras vagavam pelo cômodo, empurrando suportes com bolsas de soro penduradas. Todas usavam braceletes com seu nome em hieróglifos. Alguns pareciam humanos, mas muitos tinham cabeça de animal. Um homem idoso com cabeça de garça se balançava em uma cadeira metálica dobrável, desferindo picadas nas peças de um jogo de sênete sobre a mesinha. Uma velhinha com cabeça grisalha de leoa se movia pelo lugar em uma cadeira de rodas, resmungando em miados. Um homem enrugado, de pele azulada, não muito mais alto que Bês, abraçava uma das colunas de pedra calcária e chorava baixinho, como se tivesse medo de que a coluna tentasse abandoná-lo. Em outras palavras, a cena era deprimente. — Que lugar é este? — perguntei. — São todos deuses? Carter parecia tão perplexo quanto eu. Bês estava absurdamente chocado. — Nunca estive aqui — ele disse. — Ouvi boatos, mas... Ele engoliu como se tivesse acabado de comer uma colher cheia de pasta de amendoim. — Venham, vamos procurar o posto de enfermagem. O posto era um balcão de granito em formato de arco crescente com uma fileira de telefones. Embora eu não pudesse imaginar para quem eles ligariam do doate. Um computador, muitas pranchetas e um disco de pedra do tamanho de um prato, com um mostrador triangular. Um relógio de sol. O que parecia estranho, já que não havia sol. Atrás do balcão, de costas para nós, uma mulher gorda e baixinha conferiu uma lousa branca com nomes e horários de medicamentos. Seus cabelos pretos e brilhantes estavam trançados, descendo pelas costas como uma enorme cauda de castor. E a touca de enfermeira mal cabia em sua cabeça larga. Estávamos a meio caminho do balcão quando Bês parou. — É ela. — Quem? Carter perguntou. — Isso é péssimo. Bês ficou pálido. — Eu devia saber. Maldição. Vocês vão ter que continuar sem mim. Olhei com mais atenção para a enfermeira, que ainda estava de costas para nós. Ela parecia um pouco imponente, com braços muito robustos, pescoço mais grosso que minha cintura e a pele de uma estranha coloração arrocheada. Mas eu não conseguia entender por que ela incomodava tanto Bês. Pensei em perguntar, mas ele havia se agachado atrás do vaso mais próximo. A planta não era grande o bastante para escondê-lo e certamente não camuflava sua camisa havaiana. — Bês, pare com isso! — Falei. — Xiu! Estou invisível! Carter suspirou. — Não temos tempo para isso. Vamos, sede! Ele seguiu rumo ao balcão da enfermagem. — Com licença, meu irmão falou. A enfermeira se virou e eu gritei. Tentei controlar o choque, mas foi difícil, porque a mulher era uma hipopótama. Não quero dizer em um sentido jocoso. Ela era realmente uma hipopótama. Seu focinho comprido tinha a forma de um coração de cabeça para baixo, com bigodes espetados e narinas miúdas, e na boca havia dois grandes dentes inferiores. Seus olhos eram pequenos e redondos. O rosto emoldurado por abundantes cabelos pretos era bem estranho, mas nem um pouco tão peculiar quanto o corpo. Sua blusa de enfermeira estava aberta, como se fosse uma jaqueta, mostrando um sutiã de biquíni que, como dizer de forma delicada, tentava cobrir muita coisa com muito pouco pano. A barriga roxa e cor-de-rosa estava incrivelmente inchada, como se ela estivesse grávida de nove meses. — Como posso ajudá-los? Ela perguntou. Sua voz era agradável e gentil, diferente do que se poderia esperar de um hipopótamo. Pensando bem, eu não esperaria voz alguma de um hipopótamo. — Tipo, quer dizer, olá, gaguejei. — Meu irmão e eu estamos procurando... Olhei para Carter e vi que ele não olhava para o rosto da enfermeira. — Carter? — O quê? Ele se recompôs de seu transe. — Ah, sim. — Desculpe. — Ah, você não é uma deusa? — Tauaret, ou algo assim? A mulher hipopótama exibiu os dois dentões no que eu esperava que fosse um sorriso. — Ah, que bom ser reconhecida. — Sim, querido. Sou Tauaret. Vocês disseram que estão procurando alguém? Um parente? Vocês são deuses? Atrás de nós, o hibisco fez um ruído quando Bês ergueu o vaso e tentou levá-lo para trás de uma coluna. Tauaret arregalou os olhos. — Aquele é Bês? Ela perguntou. — Bês! — O anão levantou-se de repente e ajeitou a camisa. Seu rosto estava mais vermelho que o de sete. — Esta planta parece bem saudável — ele murmurou. — Vou dar uma olhada nas outras ali. Ele começou a se afastar, mas Tauaret o chamou novamente. — Bês! Sou eu! Tauaret! Aqui! Ele parou como se Tauaret tivesse disparado um tiro em suas costas. Virou-se devagar, com um sorriso torturado. — Ah! Oi, Tauaret! Uau! Ela saiu de trás do balcão, usando sapatos de salto alto, que pareciam impróprios para uma mamífera aquática grávida. Abriu os braços volumosos para um abraço e Bês estendeu a mão. Eles acabaram executando uma dança esquisita, meio abraço, meio aperto de mão, o que tornou a situação bastante óbvia para mim. — Então, vocês dois namoravam? Perguntei. Bês me fuzilou com um olhar. Tauaret corou e foi a primeira vez que constrangiu um hipopótamo. — Há muito tempo! Ela se virou para o deus anão. — Bês, como vai? Depois daquela ocasião horrível no palácio, tive medo. — Bem! Ele gritou. — Sim, obrigado. Bem, você está bem? — Ah, que bom! Estamos aqui para tratar de um assunto importante, como o Sede estava prestes a lhe dizer. Ele me chutou na canela, o que achei bem desnecessário. — Sim, certo! falei. — E estamos procurando o Rá para despertá-lo. Se Bês esperava dar uma nova direção aos pensamentos de Tauaret, o plano funcionou. Ela abriu a boca numa exclamação silenciosa, como se eu tivesse acabado de sugerir algo terrível, como uma caçada a hipopótamos. — Despertar, Rá? Ela falou. — Oh, céus! Ah, isso é lamentável! Bês, você os está ajudando com isso? — Aham! — Ele gaguejou. — É só... você sabe... — Bês está nos fazendo um favor, eu disse. Nossa amiga Bastet pediu a ele que cuidasse de nós. Percebi imediatamente que havia piorado a situação. A temperatura no ambiente pareceu ter caído cinco graus. — Entendo — disse Tauaret. — Um favor para Bastet. Eu não sabia o que dissera de errado, mas tentei ao máximo consertar. — É, por favor, escute. O destino do mundo está em jogo. É muito importante encontrarmos Rá. Tauaret cruzou os braços numa postura cética. — Querida, Rá está desaparecido há milênios. E tentar despertá-lo seria terrivelmente perigoso. Por que agora? — Diga a ela, Sede. Bês se insinuava para trás, como se estivesse se preparando para mergulhar no vaso de hibisco. — Não precisamos fazer segredo. Tauaret é completamente confiável. — Bês — ela se animou imediatamente e agitou os cílios. — Está falando sério? — Sede, fale — Bês implorou. E eu falei. Mostrei a Tauaret o livro de Rá. Expliquei por que precisávamos despertar o Deus Sol. A ameaça da ascensão de Apófis, o caos e a destruição em massa, o mundo prestes a acabar ao amanhecer, etc. Era difícil interpretar suas expressões hipopotâmicas. — Sim, Carter, tenho certeza de que a palavra existe. Mas enquanto eu falava, Tauaret torcia o cabelo com um evidente nervosismo. — Isso não é bom — ela disse. — Não é nada bom. Ela olhou para trás, para o relógio de Sol. Apesar da ausência de Sol, o ponteiro projetava uma sombra clara sobre o hieróglifo para a número cinco. — O tempo está acabando — disse Tauaret. Carter franziu o senho olhando para o relógio de Sol. — Este lugar não é a quarta casa da noite? — Sim, querido — Tauaret concordou. — Existem outros nomes, como terras ensolaradas, casa do descanso, mas também é a quarta casa. — Então, como o relógio de Sol pode estar nos cinco? — Ele perguntou. — Não devíamos, sei lá, estar parados na quarta hora? — Não é assim que funciona, garoto — Bese interferiu. — O tempo no mundo mortal não para de correr só porque você está na quarta casa. Se quiser seguir a viagem do Deus Sol, precisa se manter em sincronia com o tempo dele. — Senti que se aproximava uma daquelas explicações absurdas. Eu estava preparada para aceitar a gloriosa ignorância e seguir adiante em nossa procura por Rá, mas Carter, naturalmente, não podia simplificar as coisas. — Então, o que acontece se nos atrasarmos muito? — Ele indagou. Tauaret verificou o relógio mais uma vez, que estava se arrastando lentamente para depois dos cinco. — As casas são conectadas às suas horas da noite. Você pode permanecer em cada uma pelo tempo que desejar, mas só pode entrar ou sair delas perto da hora que representam. — Aham, eu massagiei as têmporas. — Por acaso tem algum remédio para dor de cabeça nesse seu posto de enfermagem? — Não é tão confuso assim — disse Carter, só para me irritar. — É como uma porta giratória. — Você precisa esperar pela abertura e passar por ela. — Mais ou menos — Tauaret concordou. — Existe uma pequena tolerância na maioria das casas. Por exemplo, você pode deixar a quarta casa praticamente quando quiser. — Mas certas entradas são intransponíveis, a menos que você acerte o horário exato. — Só se pode entrar na primeira casa ao pôr do sol. E só se pode sair da décima segunda casa ao amanhecer. Na entrada da oitava casa, a casa dos desafios, só é possível passar durante a oitava hora. — Casa dos desafios — repeti. — Já odeio essa. — Ah, vocês têm a companhia de Bez. Tauaret o encarou com um olhar sonhador. — Os desafios não serão problema. Bez olhou para mim com um ar de pânico, como se dissesse, salve-me. — Mas se demorarem demais — Tauaret continuou — as entradas se fecharão antes que vocês consigam passar. Ficarão trancados no Duat até amanhã à noite. — E se não detivermos apófis — falei — não vai haver um amanhã à noite. Essa parte eu entendi. — Então, pode nos ajudar? Carter perguntou a Tauaret. — Onde está Rá? A deusa mexeu no cabelo. Suas mãos eram uma mistura de humano e hipopotâmico, com dedos curtos e roliços e unhas grossas. — Este é o problema, meu bem — ela respondeu. — Não sei. A quarta casa é enorme. Rá provavelmente está em algum lugar por aqui. Mas há uma infinidade de corredores e portas. Temos muitos pacientes. — E não os acompanho? Carter perguntou. — Não tem um mapa ou algo do tipo? Tauaret balançou a cabeça com tristeza. — Faço o melhor que posso. Mas somos só eu, os Chabit e as luzes serviçais. E há milhares de velhos deuses. Fiquei desanimada. Eu mal conseguia guardar na cabeça os mais ou menos dez deuses importantes que havia conhecido. Mas milhares? Só naquela sala eu havia contado doze pacientes, seis corredores conduzindo em diferentes direções, duas escadas e três elevadores. Talvez fosse minha imaginação, mas eu achava que alguns corredores haviam surgido depois de nossa chegada. — Todos esses idosos são deuses? — Perguntei. Tauaret assentiu. Muitos eram divindades secundárias, mesmo nos velhos tempos. Os magos acharam que aprisioná-los não valia o esforço. Ao longo dos séculos, eles foram se perdendo, solitários e esquecidos. Com o tempo, acabaram chegando aqui. Eles simplesmente esperam. — Pela morte? Tauaret tinha um olhar distante. — Eu gostaria de saber. — Às vezes eles desaparecem, mas não sei se apenas se perdem pelos corredores, se encontram uma nova sala para se esconder, ou se realmente desaparecem no nada. — A triste verdade é que tanto faz. Seus nomes foram esquecidos pelo mundo superior. Quando seu nome não é mais pronunciado, de que serve a vida? Ela olhou para Bês como se tentasse dizer alguma coisa. O deus anão desviou o olhar rapidamente. — Aquela é Meket, não é? Ele apontou para a velha mulher leoa que se locomovia na cadeira de rodas. — Tinha um templo perto de Abidos, acho. Uma deusa leoa secundária. Sempre era confundida com Sekmet. A leoa rosnou débilmente quando Bês disse o nome de Sekmet. Depois voltou a conduzir sua cadeira, miando baixo. — História triste, falou o Tawaret. Ela veio para cá com o marido, o deus Onuris. Eles eram um casal de celebridades nos velhos tempos. Tão romântico. Certa vez ele viajou até Anúbia para resgatá-la. Eles se casaram. Pensamos que aquele era um final feliz. Mas os dois foram esquecidos. Chegaram aqui juntos. Então, Onuris desapareceu. A consciência de Meket começou a sumir logo depois. Agora ela passa o dia todo na cadeira de rodas, circulando sem rumo. Não lembro o próprio nome, apesar de lembrarmos a ela o tempo todo. Pensei em que nunca havíamos conhecido no rio e em como ele parecia triste por não saber seu nome secreto. Olhei para a velha deusa Meket, miando e rosnando e deslizando sem qualquer lembrança de sua antiga glória. E imaginei como seria cuidar de mil deuses naquele estado. Cidadãos idosos que nunca melhoravam nem morriam. — Tawaret, como você suporta isso? Perguntei espantada. — Por que trabalha aqui? — Ele encostou acanhadamente em sua toca. — Longa história, meu bem. E temos muito pouco tempo. Nem sempre estive aqui. Já fui uma deusa protetora. Afugentava os demônios, embora não tão bem quanto Bess. — Você era bem assustadora — Bess comentou. A deusa hipopótama suspirou com adoração. — Que amor! Eu também protegi as mães na hora do parto. — Você fazia isso porque está grávida? Carter perguntou, indicando a enorme barriga. Tawaret parecia confusa. — Não. — De onde tirou essa ideia? — Hum... — Então, eu intervim. Você estava explicando o porquê cuida de deuses idosos. Tawaret olhou para o relógio de sol e me assustei ao ver quão rápido a sombra se arrastava para os seis. — Sempre gostei de ajudar as pessoas. Mas no mundo superior, bem... Ficou claro que eu não era mais necessária. Ela teve o cuidado de não olhar para Bess, mas o deus anão ficou ainda mais corado. — E era necessário que alguém cuidasse dos deuses idosos. — Tawaret continuou. — Suponho que entendo a tristeza deles. Sei bem como é esperar eternamente. Bess cobriu a boca com o punho fechado e tossiu. — Olhem só a hora, ele disse. — Sim, sobre Rá. Você ouviu desde que veio trabalhar aqui? — É possível, Tawaret considerou. Vi um deus com cabeça de falcão em uma sala na ala sudeste a... sei lá, eras. Achei que fosse Nente, mas pode ter sido Rá. Às vezes ele gostava de usar a forma de falcão. — Para que lado? Perguntei. — Se pudermos chegar perto, o livro de Rá talvez nos guie até ele. Tawaret olhou para Bess. — É você quem está me pedindo isso, Bess? Acredita mesmo que é importante ou só está fazendo porque Bastet pediu? — Não, sim. Ele bufou exasperado. — Quer dizer, sim, é importante. Sim, estou pedindo. Preciso de sua ajuda. Tawaret pegou uma tocha na coluna mais próxima. — Nesse caso, venham por aqui. Vagamos pelos corredores de uma casa de repouso mágica, infinita, guiados por uma enfermeira hipopótama que carregava uma tocha. Só mais uma noite comum para os Kenney. Passamos por tantos quartos que perdi a conta. A maioria das portas estava fechada, mas havia algumas abertas, e por elas vi velhos deuses frágeis em suas camas, reencarando a tela azul tremulante de uma televisão, ou simplesmente chorando no escuro. Depois de vinte ou trinta quartos assim, parei de olhar. Era deprimente demais. Eu segurava o livro de Rá, torcendo para que ele se aquecesse quando nos aproximássemos do Deus Sol, mas não tive sorte. Tawaret hesitava em cada intercessão. Era evidente que não tinha certeza do caminho por onde nos levava. Depois de mais alguns corredores e nenhuma mudança no papiro, comecei a ficar nervosa. Carter deve ter notado. Está tudo bem, ele prometeu. Nós vamos encontrá-lo. Lembrei como o marcador do relógio de sol se movia depressa no posto de enfermagem. E pensei em Vlad Menchikov. Queria acreditar que ele havia sido transformado em russo frito quando caiu no lago de fogo, mas isso provavelmente era querer demais. Se ele ainda nos perseguia, não devia estar muito longe. Entramos em outro corredor e Tawaret parou. — Ah, céus! A nossa frente, uma idosa com cabeça de sapo, pulava de um lado para o outro. E quando digo que ela pulava, quero dizer que ela dava saltos de três metros de altura, coachava um pouco, saltava na direção da parede e ficava ali grudada por algum tempo, antes de ir para a outra parede. Seu corpo era humano, vestido com uma camisola verde do hospital, mas a cabeça era totalmente anfíbia, marrom, úmida e cheia de verrugas. Os olhos saltados se viravam em todas as direções, e pelo som perturbado de seu coachar, deduzi que ela estava perdida. — Reket escapou outra vez, disse Tawaret. — Com licença, um minuto. Ela correu até a mulher sapa. Bess tirou um lenço do bolso da camisa havaiana e secou a testa nervosamente. — O que será que aconteceu a Reket? Ela é a deusa sapa, sabe? — Eu jamais teria imaginado, disse Carter. Observei Tawaret tentando acalmar a velha deusa. Ela falava com voz doce, prometendo ajudar Reket a encontrar seu quarto se ela parasse de pular pelas paredes. — Ela é brilhante, comentei. — Tawaret, quer dizer. — É, concordou Bess. — É, ela é competente. — Competente? Eu disse. É nítido que ela gosta de você. Por que você é tão... — De repente, a verdade me atingiu como um raio. Eu me senti quase tão obtusa quanto Carter. — Ah, entendi. Ela mencionou uma ocasião horrível no palácio, não foi? Foi ela quem o libertou na Rússia. Bess enxugou o pescoço com o lenço. Ele estava realmente suando muito. — Por que diz isso? — Porque você fica muito constrangido perto dela. Como... Eu ia dizer, como se ela tivesse visto você de cueca, mas duvidava que isso fosse grande coisa para o deus das sungas. — Como se ela tivesse visto você em seu pior, e você quisesse esquecer. Bess olhou para Tawaret com uma expressão sofrida, como havia olhado para o príncipe Menchikov em São Petersburgo. — Ela sempre está me salvando, disse amargurado. — E é sempre maravilhosa, generosa, bondosa. Nos velhos tempos, todos achavam que nós namorávamos. Sempre diziam que formávamos um casal fofo. Os dois deuses afugentadores de demônios, os dois desajustados, enfim. Chegamos a sair algumas vezes, mas Tawaret era muito... muito bondosa. E eu era meio obcecado por outra pessoa. — Bastet, Carter adivinhou. Os ombros do deus anão se curvaram. — Óbvio assim, hã? — Ah, sim, Bastet. Ela era a deusa mais popular entre os plebeus. Eu era o deus mais popular. Então, bem, nós nos encontrávamos nos festivais e coisas do tipo. Ela era, bem, linda. Típico comportamento masculino, pensei. Só enxergam a aparência, mas fiquei de boca fechada. — Enfim, B suspirou. Bastet me tratava como um irmão mais novo. Ainda trata. Não tenho o menor interesse em mim, mas... levei algum tempo para me dar conta. Estava tão obcecado que não fui muito bom para Tawaret ao longo dos anos. — Mas ela foi ajudá-lo na Rússia, eu disse. Ele assentiu. — É, eu mandei pedidos de socorro. Pensei que Bastet viria me ajudar. Ou Oros, ou alguém. Eu não sabia onde eles estavam, sabem. Mas tinha muitos amigos nos velhos tempos. Imaginei que alguém apareceria. — A única que veio foi Tawaret. Ela arriscou a vida ao entrar escondida no palácio durante o casamento de anões. Viu a coisa toda. Como eu era humilhado diante das pessoas grandes. Durante a noite, ela invadiu minha jaula e me libertou. Eu devo tudo a ela. Mas, depois que me vi livre, eu fugi. Sentia tanta vergonha que não conseguia encará-la. Cada vez que penso nela, penso naquela noite e ouço as gargalhadas. A dor na voz dele era intensa, como se descrevesse acontecimentos do dia anterior, não de três séculos antes. — Bês, não é culpa dela, falei com um tom suave. — Tawaret gosta de você. É evidente. — É, tarde demais, ele falou. — Eu a magoei muito. Gostaria de poder voltar no tempo, mas... Bês hesitou. Tawaret caminhava para nós, levando a deusa Sapa pelo braço. — Agora, querida, ela dizia, venha conosco e vamos encontrar seu quarto. Não precisa mais pular. — Mas é um salto de fé, Hackett coaxou. — Meu templo fica por aqui, em algum lugar. Era em Cus. Hum, linda cidade. — Sim, querida, disse Tawaret. Só que seu templo já não existe mais. Todos os nossos templos se foram. Mas você tem um quarto bonito. — Não. Hackett murmurou. — Os sacerdotes vão me oferecer sacrifícios. Tenho que... Ela cravou em mim os grandes olhos amarelos e compreendi como uma mosca deve se sentir logo antes de ser capturada pela língua de um sapo. — Lá está minha sacerdotisa! Hackett falou. — Ela veio me visitar? — Não, querida. Tawaret protestou. — Essa é sede, Kenny. — Minha sacerdotisa! Hackett tocou-me o ombro com a palma da mão úmida e me esforcei para não recuar. — Diga ao templo para começar sem mim, está bem? Irei mais tarde. Pode dizer isso a eles? — Sim, respondi. — É claro, senhorita Hackett. — Bom, bom. Seus olhos encararam o vazio. — Muito sono agora. Trabalho difícil. Lembrar. — Sim, querida, Tawaret disse. — Por que não se deita em um desses quartos por enquanto? Ela conduziu Hackett ao quarto vago mais próximo. Besa seguiu com olhos tristes. — É, sou um anão terrível. Talvez eu devesse tê-lo tranquilizado, mas minha mente estava processando outros assuntos. — Começar sem mim, Hackett dissera. Um salto de fé. De repente, eu não conseguia respirar. — Sede? Carter perguntou. — O que houve? — Eu sei por que o papiro não está nos guiando, falei. — Preciso começar a segunda parte do encantamento. — Mas ainda não chegamos lá, Carter disse. — Nem vamos chegar, a menos que eu comece o encantamento. É parte da busca por Rá. — O que é? Tawaret surgiu ao lado de Bes, e o susto quase o fez pular da camisa havaiana. — O encantamento, repeti. — Tenho que dar um salto de fé. — Acho que a deusa Sapa a infectou, Carter reclamou. — Não, seu idiota, eu disse. Essa é a única maneira de encontrar Rá, tenho certeza. — Ei, garota, Bes disse. Se você começar esse encantamento e não tivermos encontrado Rá quando sua leitura terminar... — Eu sei. O encantamento vai explodir em minha cara. — Quando eu disse explodir, eu quis dizer literalmente. Se o encantamento não encontrasse o alvo apropriado, o poder do livro de Rá estouraria em meu rosto. — É o único jeito, insisti. Não temos tempo de vagar pelos salões para sempre, e Rá só vai aparecer se o invocarmos. Precisamos provar nosso valor assumindo o risco. Vocês vão ter que me conduzir. — Não posso errar as palavras. — Você tem coragem, querida. Tawaret levantou a tocha. — Não se preocupe. Eu vou guiar você. Faça sua leitura. Abri o papiro na segunda parte. As fileiras de hieróglifos, que antes pareciam frases desconexas e truncadas, agora faziam perfeito sentido. — Eu invoco o nome de Rá, li em voz alta. O rei adormecido, senhor do sol do meio-dia, que se senta no trono de fogo. — Bem, deu para você entender. Descrevi como Rá se ergueu do mar de caos. Lembrei sua luz brilhando sobre a terra primordial do Egito, levando vida ao vale do Nilo. Enquanto eu lia, ia me sentindo mais quente. — Sede, você está fumegando — disse Carter. Difícil não entrar em pânico quando alguém faz um comentário como esse. Mas percebi que Carter tinha razão. Havia fumaça saindo de meu corpo, formando uma coluna cinzenta que preenchia o corredor. — É minha imaginação? — perguntou Carter. — Ou a fumaça está nos mostrando o caminho? — Ai! O grito no final foi porque pisei no pé dele, o que eu podia fazer muito bem sem perder a concentração. Ele entendeu a mensagem. Cale a boca e comece a andar. Tawaret segurou meu braço e me guiou para a frente. Baze e Carter nos acompanharam um de cada lado, como seguranças. Seguimos a trilha de fumaça por mais dois corredores e subimos um lance de escada. O livro de Rá em minhas mãos ficou quente a ponto de ser desconfortável. A fumaça de meu corpo começou a encobrir as letras. — Você está indo bem, Sede — disse Tawaret. — Esse corredor me é familiar. Não sei como ela conseguia diferenciar os corredores, mas me mantive concentrada no papiro. Descrevi o barco solar de Rá navegando pelo céu. Falei de sua sabedoria real e das batalhas que ele vencera contra Apófis. Uma gota de suor escorreu por meu rosto. Meus olhos começaram a arder. Eu esperava que não estivessem literalmente em chamas. Quando cheguei ao verso Rá, o zênite do sol, percebi que estávamos parados diante de uma porta. Ela não parecia diferente de nenhuma outra, mas eu a empurrei e entrei. Continuei lendo, embora estivesse me aproximando rapidamente do final do encantamento. Lá dentro, o quarto era escuro. Na luz bruxuleante da tocha de Tawaret, vi o homem mais velho do mundo dormindo em uma cama. O rosto enrugado, os braços finos como gravetos, a pele tão translúcida que eu conseguia ver todas as veias. Algumas múmias em barria pareciam mais vivas que aquele ser abatido. — A luz de Rá retorna — eu li. Gesticulei com a cabeça para as janelas fechadas por pesadas cortinas e, felizmente, Baze e Carter entenderam a mensagem. Eles abriram as cortinas e a luz vermelha do lago de fogo inundou o quarto. O velho não se moveu. Sua boca estava fechada como se os lábios estivessem costurados. Fiquei junto à cama e continuei lendo. Descrevi Rá despertando ao amanhecer, sentado em seu trono enquanto o barco subia ao céu, as plantas se voltando para o calor do sol. — Não está funcionando — Baze murmurou. Entrei em pânico. Restavam apenas dois versos. Eu podia sentir a força do encantamento retrocedendo, começando a esquentar meu corpo. Eu ainda fumegava e não gostava do cheiro de sede e grelhada. Precisava acordar Rá ou seria queimada viva. A boca do Deus. É claro. Apoiei o papiro na cama de Rá e fiz o possível para mantê-lo aberto com uma das mãos. — Eu canto louvores ao Deus Sol. Estendi a mão livre para Carter e estalei os dedos. Graças a tudo o que é sagrado, meu irmão entendeu. Ele vasculhou minha bolsa e me passou a Netgeri, a lâmina negra de Anubis. Se havia um momento para a abertura da boca, era esse. Encostei a lâmina nos lábios do homem e disse o último verso do encantamento. — Desperte, meu rei, com um novo dia. O velho arfou. A fumaça entrou em sua boca como se ele tivesse se tornado um aspirador de pó e a magia do encantamento o invadiu. Minha temperatura voltou ao normal. Quase caí no chão de alívio. Os olhos de Rá se abriram lentamente. Com um fascínio horrorizado, vi o sangue voltar a percorrer suas veias, inflando-o lentamente como um balão de ar quente. Ele se virou para mim, os olhos desfocados e leitosos cobertos de catarata. — Hã? — Ele ainda parece velho, Carter falou, nervoso. — Não devia ter rejuvenescido? Tawaret se curvou para o Deus Sol. Algo que você não deve tentar fazer em casa se for uma hipopótama grávida calçando salto alto. He tocou a testa de Rá. — Ele ainda não está inteiro, disse. Vocês vão ter que completar a jornada da noite. — A terceira parte do encantamento, Carter deduziu. — Ele tem mais um aspecto, não é? O escaravelho? — Besa sentiu, embora não parecesse muito otimista. — Kepri, o besouro, se encontrarmos a última parte de sua alma, talvez ele renasça devidamente. Rá abriu um sorriso desdentado. — Gosto de zebras. Eu estava tão cansada que não sabia se o escutara direito. — Desculpe, você falou em zebras? — Ele sorriu para nós como uma criança que acabara de descobrir algo maravilhoso. — Doninhas são doentes. — Certo, Carter disse. — Talvez ele precise disto. Ele retirou do cinto o gancho e o mangual e os ofereceu a Rá. O velho Deus pôs o gancho na boca e começou a sugá-lo como se fosse uma chupeta. Comecei a me sentir pouco à vontade, e não só por causa da condição de Rá. Quanto tempo já havia passado e onde estava Vlad Menchikov? — Vamos levá-lo ao barco, decidi. — Bês, você poderia... — Sim, sim. — Com licença, Lord Rá. Eu preciso carregá-lo. Ele ergueu o Deus Sol da cama e saímos do quarto apressadamente. Rá não devia ser muito pesado, e Bês não teve dificuldade alguma para nos acompanhar, apesar das pernas curtas. Disparamos pelo corredor, refazendo nossos passos, enquanto Rá murmurava. — Talvez ele estivesse se divertindo, mas eu estava mortificada. Havíamos enfrentado tantos problemas, e era esse tipo de Deus que havíamos despertado? Carter parecia tão preocupado quanto eu. Passamos correndo por outros deuses decréptos que ficaram todos muito agitados. Alguns apontavam e faziam ruídos gorgolejantes. Um velho deus com cabeça de chacal sacudiu seu suporte de soro e gritou. — Lá vem o sol! Lá vai o sol! Chegamos ao saguão e Rá disse. — Oh-oh! Oh-oh! No chão! A cabeça dele balançava. Achei que ele quisesse descer. Depois percebi que ele olhava para algo. No piso, junto a meu pé, havia um brilhante colar prateado, um amuleto familiar em forma de cobra. Para alguém que até poucos minutos antes estava fumegando, de repente sentia um frio no estômago. — Menchikov, eu disse. Ele esteve aqui. Carter sacou a varinha e examinou o saguão. — Mas onde ele está? Por que largaria o colar e iria embora? — Ele o deixou de propósito, sugeri. Quer nos provocar. Assim que o disse, percebi que era verdade. Quase podia ouvir Menchikov rindo enquanto prosseguia em sua viagem rio abaixo, deixando-nos para trás. — Precisamos ir para o barco, falei. — Depressa! Antes que... — Cede! — Besa apontou para o posto de enfermagem. Sua expressão era grave. — Ah, não! Taueret gemeu. — Não, não, não! O mostrador do relógio de sol apontava para o oito. Isso significava que, mesmo que pudéssemos deixar a quarta casa, mesmo que pudéssemos passar pela quinta, sexta e sétima casas, não faria diferença. De acordo com o que Taueret nos dissera, os portões da oitava casa já estariam fechados. Por isso Menchikov nos deixara ali sem dar o trabalho de nos enfrentar. Já estávamos derrotados. — Pasta 21 — 21. Ganhamos algum tempo. Carter — Ah, depois de me despedir, dizia, na grande pirâmide, não imaginei que pudesse ficar ainda mais deprimido. Estava enganado. Em pé no atracadouro do lago de fogo, eu me sentia perfeitamente capaz de pular como uma bala de canhão na direção da lava. Não era justo. Havíamos ido tão longe e arriscado tanto só para sermos derrotados por um limite de tempo. Fim do jogo. Como alguém poderia conseguir a façanha de reerguer Rá? É impossível. — Carter, isso não é um jogo, a voz de Horus disse em minha cabeça. Não é para ser possível. Vocês devem continuar. Eu não via motivo. A entrada da oitava casa já estava fechada. Menchikov seguir a viagem e nos deixara para trás. Talvez esse tenha sido o plano desde o início. Ele nos permitiria despertar Rá parcialmente, de forma que o Deus Sol permanecesse velho e frágil. Depois, Menchikov partiria e nos deixaria presos no Duat e faria qualquer magia maligna que fosse para libertar Apófis. Quando chegasse o momento de amanhecer, não haveria Sol para nascer nem o retorno de Rá. Em vez disso, Apófis se levantaria e destruiria a civilização. Nossos amigos teriam passado a noite inteira lutando em vão na casa do Brooklyn. Dali a vinte e quatro horas, quando finalmente conseguíssemos sair do Duat, encontraríamos um mundo transformado em uma terra vazia e escura, governada pelo caos. Tudo com o que nos importávamos teria desaparecido. Então Apófis poderia engolir Rá e completar sua vitória. Por que devíamos seguir em frente se a batalha estava perdida? Um general nunca demonstra desespero, disse Horus. Ele inspira confiança em suas tropas. Ele os leva adiante, mesmo que seja para a morte. Você é o senhor divertido, pensei. Quem disse que podia voltar para dentro da minha cabeça? Mas, por mais que Horus fosse irritante, ele tinha razão. Sede falara sobre esperança, sobre acreditar que poderíamos criar uma arte a partir do caos, mesmo se parecesse impossível. Talvez isso fosse o que podíamos fazer. continuar tentando, acreditando que éramos capazes de salvar alguma coisa do desastre. Ramos, Zia, Walt, Jás, Bastet e nossos jovens aprendizes, todos eles contavam conosco. Se nossos amigos ainda estivessem vivos, eu não podia desistir. Devia a eles o esforço. Tauaret nos acompanhou até o barco solar, enquanto dois Shabit levavam Rá a bordo. Bez, sinto muito, ela disse. Gostaria de poder fazer mais. Não é sua culpa. Bez estendeu a mão como se quisesse apenas cumprimentá-la. Mas quando os dedos se tocaram, ele segurou a mão dela com força. — Tauaret, nunca foi culpa sua. Ela choramingou. — Ah, Bez... — Uia! Rá interrompeu quando os Shabit o puseram dentro do barco. — Ah, vejo zebras! — Uia! Bespe garriou. Tauaret soltou a mão dele. — Vocês... Vocês precisam ir. Talvez a Aru possa dar alguma resposta. — A Aru? Perguntei. — Quem é esse? Tauaret não chegou a sorrir, mas a expressão em seus olhos era cheia de ternura. — Não é quem, querido? Onde? É a sétima casa. Mande lembranças a seu pai. Eu me animei um pouco. — Meu pai está lá? — Boa sorte. — Boa sorte, Carter e Sede. Ela nos beijou no rosto, o que foi mais ou menos como ser empurrado por um dirigível simpático, eriçado e ligeiramente úmido. Radeus olhou para Bez e tive certeza de que ela ia chorar. Mas ela se virou e subiu a escada correndo, seguida pelos Shabit. — Doninhas estão doentes, disse Rá, pensativo. E com essa amostra de sabedoria divina nós embarcamos. A tripulação reluzente manejou os remos e o barco solar se afastou do atracadouro. — Comer? Rá começou a mastigar um pedaço de corda. — Não, você não pode comer isso, seu velho tapado. Sede o censurou. — Hum, garota? — Bez chamou. — Não acho que você deva chamar o rei dos deuses de velho tapado? — Bem, ele é, ela respondeu. — Venha, Rá. Vamos para debaixo da tenda. Quero fazer uma constatação. — Ah, sem tenda. Ele resmungou. — Zebras. — Sede tentou segurar seu braço, mas ele fugiu rastejando e mostrou a língua. Finalmente, Sede pegou o gancho do faraó em meu cinto, sem pedir permissão, é claro, e o sacudiu como se fosse um osso para um cachorro. — Quero gancho, Rá, um lindo e saboroso gancho. Rá estendeu a mão débilmente. Sede recuou e acabou conseguindo atrair Rá para debaixo da tenda. Assim que ele chegou ao tablado vazio, uma luz brilhante explodiu à sua volta, cegando-me completamente. — Carter, olhe! gritou Sede. — Eu adoraria. Pisquei para apagar os pontos amarelos de minha vista. Sobre o tablado havia uma cadeira de ouro líquido, um trono flamejante gravado com hieróglifos brancos cintilantes. Era exatamente como Sede descrevera sua visão, mas na vida real era o móvel mais lindo e aterrorizante que eu já vira. A tripulação luminosa zumbia, entusiasmada, mais brilhante que nunca. Rá nem pareceu notar a cadeira ou não se importou com ela. A camisola de hospital dera lugar a vestes reais e um colar de ouro, mas ele ainda era o mesmo velho decadente. — Sente-se, Sede disse. — Eu não quero cadeira. Ele resmungou. — Isso foi quase uma frase completa, falei. — Talvez seja um bom sinal. — Zebras! Rá tomou o gancho de Sede e mancou pelo convés, gritando. — Ui! — Ui! — Lorde Rá! B chamou. — Cuidado! — Pensei em agarrar o Deus Sol antes que ele caísse do barco, mas não sabia como a tripulação reagiria a isso. Então Rá resolveu esse problema por nós. Ele se chocou contra o mastro e caiu deitado no convés. Todos nós corremos, mas o velho Deus parecia estar apenas tonto. Ele babava e resmungava enquanto nós o arrastávamos de volta à tenda e o sentávamos em seu trono. Foi complicado, porque o trono irradiava um calor de uns mil graus e eu não queria pegar fogo de novo, mas a quentura não parecia incomodar Rá. Nós nos afastamos e olhamos para o rei dos deuses, que roncava caído em sua cadeira, abraçado ao gancho como se fosse um ursinho de pelúcia. Coloquei o mangual sobre suas pernas, esperando que isso fizesse alguma diferença, talvez completasse seus poderes ou algo parecido, mas não tivemos essa sorte. — Ah, doninhas doentes! Rá murmurou. — Contemplemos, disse Sede com amargura. — O glorioso Rá! Bês dirigiu a ela um olhar irritado. — Isso mesmo, garota! Deboche! Nós, os deuses, adoramos mortais rindo de nós. A expressão de Sede se abrandou. — Ah, sinto muito, Bês. Eu não tive a intenção. Que seja! Ele saiu pisando duro para a proa do barco. Sede me olhou com ar suplicante. — Ele saiu pisando duro para a proa do barco. Sede me olhou com ar suplicante. — Honestamente, eu não quis... — Ele só está estressado, eu disse a ela. — Como todos nós. Vai dar tudo certo. Sede limpou uma lágrima do rosto. — O mundo vai acabar. Estamos presos no Duat. E você acha que vai dar tudo certo? — Vamos ver o papai. Tentei soar confiante, apesar de não sentir confiança alguma. Um general nunca demonstra desespero. Ele vai nos ajudar. Navegamos pelo Lago do Fogo até as margens se estreitarem e o fogo se tornar água novamente. O brilho do lago desapareceu atrás de nós. A correnteza ficou mais rápida e eu soube que havíamos entrado na quinta casa. Pensei em meu pai e me perguntei se ele seria ou não capaz de nos ajudar. Nos últimos meses, ele estivera estranhamente silencioso. Acho que isso não devia ter me surpreendido, já que agora ele era o senhor do mundo inferior. Provavelmente, o sinal de celular não era dos melhores por aqui. Mesmo assim, pensar em vê-lo no momento de meu maior fracasso me deixava nervoso. Embora estivesse escuro no rio, o trono de fogo era quase brilhante demais para ser olhado. Nosso barco iluminava as margens com um fulgor delicado. Além das duas margens, viam-se vilarejos fantasmagóricos no meio da penumbra. Almas perdidas corriam até o rio para nos ver passar. Depois de tantos milênios na escuridão, elas pareciam perplexas ao verem o Deus-Sol. Muitas tentaram gritar de alegria, mas as bocas não emitiram som. Outras estendiam os braços para Rá. Todas sorriam ao serem envolvidas pela luz cálida. Suas imagens pareciam se solidificar. A cor voltava ao rosto e às roupas. À medida que essas criaturas iam sumindo na escuridão atrás de nós, eu guardava na memória a imagem dos rostos agradecidos e das mãos estendidas. De algum jeito, isso fez com que me sentisse melhor. Pelo menos lhes havíamos mostrado o sol uma última vez antes que o caos destruísse o mundo. Eu me perguntava se Amoz e nossos amigos ainda estavam vivos, defendendo a casa do Brooklyn contra o pelotão de ataque de Vlad Menchikov e esperando nossa volta. Eu gostaria de poder ver Zia novamente, nem que fosse só para pedir desculpas por ter falhado. A quinta e a sexta casa passaram depressa, mas eu não saberia dizer quanto tempo havia transcorrido de fato. Vimos mais vilarejos fantasmas, praias feitas de ossos, cavernas inteiras onde bá, alados, voavam confusos, batendo nas paredes e cercando o barco solar como mariposas em torno de uma lâmpada na varanda. Navegamos por algumas corredeiras assustadoras, mas a tripulação luminosa fazia parecer fácil. Algumas vezes, monstros parecidos com dragões se erguiam do rio, mas Bês gritava Bú e eles mergulhavam choramingando. Rá dormiu o tempo todo, roncando irregularmente em seu trono flamejante. Finalmente, o rio se tornou mais manso e largo. A água era cremosa como chocolate derretido. O barco solar entrou em mais uma caverna, cujo teto cheio de cristais azuis refletia a luz de Rá, dando a impressão de que o sol atravessava um céu azul brilhante. Relva e palmeiras cobriam a margem. Ao longe, sobre colinas verdejantes, viam-se chalés brancos de adobe que pareciam confortáveis. Um bando de gansos passou voando acima de nós. O ar tinha cheiro de jasmin e de pão recém saído do forno. Todo o meu corpo relaxou, como no fim de uma longa viagem, ao entrar em casa e finalmente desabar na cama. — Aru! — Bês anunciou. Ele já não soava mal-humorado. As linhas de preocupação em seu rosto se abrandaram. — Após vida egípcia. A sétima casa. — Após vida egípcia. A sétima casa. Acho que vocês chamariam de paraíso. — Não que eu esteja reclamando — Sede disse. — Aqui é muito mais bonito que terras ensolaradas. E, enfim, sinto cheiro de comida decente. — Mas isso quer dizer que morremos? — Bês balançou a cabeça. — Essa era a parte regular da viagem noturna de Rá. Sua parada de descanso, digamos. Ele passava algum tempo com seu anfitrião. Comia, bebia e repousava antes da última parte da jornada, que era a mais perigosa. — Seu anfitrião? Perguntei, embora tivesse uma boa ideia de quem Bês estava falando. Nosso barco se aproximou de um atracadouro onde um homem e uma mulher esperavam por nós. Meu pai vestia seu habitual terno marrom. Sua pele reluzia com uma coloração azulada. Mamãe brilhava com um branco fantasmagórico sem chegar a tocar os pés no chão. — É claro — respondeu Bês — essa é a casa de Osíris. — Sede! Carter! Papai nos abraçou como se ainda fôssemos crianças pequenas, mas nenhum de nós reclamou. Ele estava sólido e humano, tão parecido com sua antiga forma que tive que usar toda a minha força de vontade para não chorar. Seu cavanhaque estava cuidadosamente aparado. A cabeça careca brilhava, até o perfume tinha o mesmo cheiro, um suave aroma de âmbar. Ele nos afastou um pouco para nos examinar e seus olhos brilhavam. Quase cheguei a acreditar que voltara a ser um mortal comum, mas, olhando atentamente, via outra camada em sua aparência, como uma imagem indistinta sobreposta. Um homem de pele azul e vestes brancas com a coroa de um faraó. Em seu pescoço havia um amuleto de jedi, o símbolo de Osíris. — Papai — falei. — Nós fracassamos. — Shhh! — ele disse. — Nada disso. Este é um momento de descanso e renovação. Mamãe sorriu. — Temos acompanhado o progresso de vocês. Os dois têm sido muito corajosos. Vê-la era ainda mais difícil que ver meu pai. Eu não podia abraçá-la porque ela não possuía substância física, e quando ela tocou meu rosto, tudo o que senti foi uma brisa morna. Mamãe era exatamente como eu lembrava. Cabelos louros soltos sobre os ombros, olhos azuis cheios de vida, mas agora era só um espírito. O vestido branco parecia ser feito de névoa. Quando eu olhava diretamente para ela, mamãe parecia se dissolver à luz do barco solar. — Estou tão orgulhosa de vocês dois — ela disse. — Venham. Preparamos um banquete. Eu estava aturdido enquanto nos guiavam pela terra. B se encarregou de levar o deus Sol, que parecia de bom humor depois de ter batido a cabeça no mastro e tirado um cochilo. Ra ofereceu a todos um sorriso desdentado e disse. — Ah, bonito! É banquete? Zebras? Serviçais fantasmagóricos vestindo roupas do Egito Antigo nos conduziram rumo a um pavilhão aberto, cercado por estátuas dos deuses em tamanho natural. Atravessamos uma ponte sobre um fosso cheio de crocodilos albinos que me fizeram pensar em Felipe da Macedônia e no que poderia estar acontecendo na casa do Brooklyn. E então entrei no pavilhão e meu queixo caiu. Havia um banquete cobrindo uma mesa comprida de mogno, nossa antiga mesa de jantar da casa em Los Angeles. Vi até o risco que eu havia feito na madeira com o meu primeiro canivete suíço, única vez em que me lembro de ter deixado meu pai realmente zangado. As cadeiras eram de inox com assentos de couro, exatamente como eu recordava. E quando eu olhava para fora, a paisagem tremulava e se modificava. Num momento eram as colinas verdejantes e o céu azul da pós-vida, e em outro eram as paredes brancas e largas janelas de vidro de nossa antiga casa. — Ah — Sede murmurou baixinho. Seus olhos estavam fixos no centro da mesa. Entre bandejas de pizza, tigelas de morango com açúcar e todo tipo de comida que você puder imaginar, havia um bolo de sorvete azul e branco, exatamente o mesmo que havíamos explodido no aniversário de seis anos de Sede. — E espero que não se importe — mamãe falou. — Achava uma pena que você nunca tivesse conseguido provar o bolo. Feliz aniversário, Sede. — Por favor, sentem-se — papai convidou, abrindo os braços. — Bez, velho amigo, pode acomodar Lorde Ra à cabeceira da mesa? Fui me sentar na cadeira mais afastada de Ra, porque eu não queria que ele babasse em mim, enquanto ruminava a comida em sua boca sem dentes, mas mamãe disse. — Ah, aí não, querido. Sente-se a meu lado. Essa cadeira é para outro convidado. Ela disse as últimas palavras, como se deixassem um gosto amargo em sua boca. Olhei em volta da mesa. Havia sete cadeiras e éramos apenas seis. — Quem mais virá? — Anubis? Sede arriscou esperançosa. Papai riu. — Não, não é Anubis. Embora eu tenha certeza de que ele estaria aqui, se pudesse. Sede deixou cair os ombros como se alguém tivesse puxado o ar de dentro dela. — Sim, Sede, foi evidente. — Onde ele está, então? Ela perguntou. Papai hesitou o suficiente para que eu percebesse seu desconforto. — Ele saiu. — Vamos comer? — Eu me sentei e aceitei uma fatia de bolo servida por um garçom fantasma. Não é de se imaginar que eu sentiria fome enquanto o mundo acabava e nossa missão fracassava. E ficaria no mundo dos mortos, sentado a uma mesa que fizera parte de meu passado, junto ao fantasma de minha mãe e a meu pai em cor de mirtilo. — Mas meu estômago não se incomodava com nada disso. — Ele me fez perceber que eu ainda estava vivo e que precisava de comida. O bolo era de chocolate com sorvete de baunilha. O sabor era perfeito. Antes que eu me desse conta, havia comido a fatia inteira e me servia de pizza de peperoni. As estátuas dos deuses estavam atrás de nós. Oros, Isis, Tote, Sobek, vigiando nossa refeição em silêncio. Do lado de fora do pavilhão, as terras de Aaru se estendiam como se a caverna não tivesse fim. Colinas e prados verdes, rebanhos de gado gordo, campos de grãos, pomares cheios de tamareiras. Riachos cortavam os brejos em um mosaico de ilhas, exatamente como no delta do Nilo, com vilarejos típicos de cartão postal para os mortos abençoados. Veleiros deslizavam pelo rio. — Essa é a paisagem vista pelos antigos egípcios. Papai contou como se pudesse ler meus pensamentos. Mas cada alma vê a Aaru um pouco diferente. — Como nossa casa em Los Angeles? — perguntei. — Nossa família reunida em torno da mesa de jantar? Isso é real? Os olhos de meu pai ficaram tristes, como acontecia sempre que eu perguntava sobre a morte de mamãe. — O bolo de aniversário está bom, né? — ele perguntou. — Minha menininha tem treze anos. Mal posso acreditar. Sede empurrou seu prato para o chão e ele se partiu em vários pedaços no piso de pedra. — Que importância tem isso? — ela gritou. — O maldito relógio de sol! As entradas estúpidas! Nós fracassamos! Ela deitou a cabeça entre os braços cruzados e começou a chorar. — Sede! — mamãe flutuava ao lado dela como uma nuvem amiga. — Está tudo bem. — Bolo da lua! — Rá falou prestativo, a boca contornada com cobertura de bolo branca. Ele começou a escorregar da cadeira e Bês o ajeitou. — Sede tem razão — eu disse. — Rá está em condição pior que imaginávamos. Mesmo que pudéssemos levá-lo de volta ao mundo mortal, ele jamais conseguiria derrotar Apófis, a menos que Apófis morra de rir. Papai franziu o senho. — Carter, ele ainda é Rá, o faraó dos deuses. Tenha respeito. — Não gosto de bolhas — Rá espantou com a mão uma luz serviçal que tentava limpar sua boca. — Lorde Rá — meu pai falou — lembra-se de mim? Sou Osíris. Você jantava aqui em minha mesa todas as noites, descansando antes de sua jornada para o amanhecer. Lembra-se disso? — Eu quero doninha — disse Rá. Sede bateu com a mão na mesa. — O que isso significa, afinal? Bês pegou um punhado de coisas cobertas de chocolate — eu temia que fossem gafanhotos — e as colocou na boca. — Não terminamos o livro de Rá. Precisávamos ter encontrado Kepre. Papai afagou o cavanhaque. — Sim, o deus escaravelho, a forma de Rá ao nascer do sol. Talvez, se encontrarem Kepre, Rá possa renascer completamente. Mas teriam que passar pela entrada da oitava casa. — Que está fechada — acrescentei. — Teríamos que, sei lá, fazer o tempo voltar. Bês parou de mastigar os gafanhotos. Ele escancarou os olhos como se acabasse de ter uma revelação e encarou o incrédulo, meu pai. — Ele? Você o convidou? — Quem? — indaguei. — Do que estão falando? Olhei para meu pai, mas ele não me encarou. — Pai, o que foi? — insisti. — Existe algum jeito de passarmos? Você pode nos teletransportar... Você pode nos teletransportar para o outro lado ou alguma coisa assim? — Eu adoraria, Carter, mas a jornada deve ser percorrida. — Ela é parte do renascimento de Rá. Não posso interferir nisso. Porém, você tem razão. Precisam de mais tempo. Pode haver um meio, embora eu jamais ousasse sugeri-lo, se não houvesse tanto em jogo. — É perigoso — avisou nossa mãe. — Acho perigoso demais. — O que é perigoso demais? — Sede perguntou. — Suponho que seja eu — disse uma voz atrás de mim. Virei-me e vi um homem em pé com as mãos no encosto de minha cadeira. Ou ele se aproximara tão silenciosamente que eu não o escutara, ou se materializara ali. O recém-chegado parecia ter uns vinte anos. Era magro, alto e, de certo modo, glamouroso. Seu rosto era totalmente humano, mas as íris eram prateadas. A cabeça estava raspada, exceto por um rabo de cavalo preto, liso, em um dos lados, como costumavam usar os jovens no Egito antigo. O terno prata parecia ter sido feito sob medida na Itália. Só sei disso porque a moz e meu pai prestam muita atenção a ternos. O tecido brilhava como numa mistura bizarra de seda e papel alumínio. A camisa era preta e não tinha colarinho, e vários quilos de correntes de platina adornavam seu pescoço. O maior penduricalho era um amuleto prata em forma de lua crescente. Quando seus dedos tamborilavam no encosto de minha cadeira, seus anéis e o Rolex de platina reluziam. Se eu o tivesse visto no mundo mortal, deduziria que era um jovem indígena americano, bilionário, proprietário de um cassino. Mas ali no Duat, com aquele amuleto de lua crescente pendurado no pescoço... — Bolo da lua! Ra exclamou com alegria. — Você é Consu! deduzi. — O Deus da lua! Ele sorriu para mim de forma maliciosa, olhando-me como se eu fosse um aperitivo. — A seu dispor! respondeu. — Vamos disputar um jogo? — Você não! — Bês grunhou. Consu abriu os braços como se quisesse abraçar todo mundo. — Bês, meu velho! Como tem passado? — Não me venha com essa de meu velho, seu canalha! — Ah, eu estou magoado. Consu sentou-se à minha direita e se inclinou para mim com um ar conspirador. — O pobre Bês fez uma aposta comigo há muito tempo, sabe? Ele queria mais tempo com o Bastet. Apostou alguns metros de sua altura. Eu receio que tenha perdido. — Não foi isso que aconteceu! — Bês rugiu. — Cavalheiros! — Papai interveio em seu tom de paz severo. — Vocês dois são convidados à minha mesa. Não vou tolerar brigas. — É claro, Osiris! Consu abriu um sorriso largo. — É uma honra estar aqui. — E esses são seus famosos filhos? — Oh, maravilhoso! Estão prontas para o jogo, crianças? — Július, eles não entendem os riscos — nossa mãe protestou. — Não podemos permitir que façam isso. — Esperem um minuto — Sede disse. — Fazer o quê, exatamente? Consu estalou os dedos e toda a comida da mesa desapareceu, substituída por um cintilante tabuleiro prateado de sênete. — Nunca ouviu falar de mim, Sede? — Rises não contou algumas histórias? — Ou Nutt? — Ah, essa sabia apostar. A deusa do céu não pararia de jogar enquanto não ganhasse cinco dias inteiros de mim. Sabe quais são as chances de alguém ganhar todo esse tempo? — Insignificantes. — Claro, ela é coberta de estrelas e, como dizem, uma pessoa de sorte e tem boa estrela. Consu riu da própria piada. Ele não pareceu se incomodar por ser o único a achar graça. — Eu lembro — falei. — Você jogou com Nutt e ela ganhou luar suficiente para criar cinco dias a mais, os dias do demônio. Assim, ela burlou a ordem de Rá para que seus cinco filhos não nascessem em nenhum dia do ano. — Nutt e doida — Rá resmungou. — Muito doida. O deus da lua ergueu uma sobrancelha. — Puxa, Rá está mal, não é? — Mas sim, Carter Kane. Você tem toda a razão. Sou o deus da lua, mas também tenho alguma influência sobre o tempo. Posso prolongar ou abreviar a vida dos mortais? — Até os deuses podem ser afetados por meus poderes. — A lua é mutável, entende? Sua luz aumenta e diminui. — Em minhas mãos, o tempo também pode aumentar ou diminuir. Você precisa de... quanto? Três horas a mais? — Posso criar esse tempo para vocês, usando o luar, desde que aceitem apostar comigo. Posso fazer com que a entrada da oitava casa não tenha se fechado ainda. — Eu não entendia como isso seria possível. Voltar no tempo, acrescentar três horas à noite. Mas pela primeira vez, desde que saímos de terras ensolaradas, senti uma pequena fagulha de esperança. — Se você pode ajudar, por que simplesmente não nos dá esse tempo extra? O destino do mundo está em jogo. Consul riu. — Ah, essa é boa. Dar tempo. — Não, falando sério. Se eu começasse a distribuir de graça algo tão valioso, uma arte desmoronaria. Além do mais, ninguém pode jogar sênet sem apostar. Bes pode confirmar. Bes cuspiu uma perna de gafanhoto de chocolate. — Não faça isso, Carter. Sabe o que diziam antigamente sobre Consul? Existe um poema sobre ele, entalhado nas pedras de algumas pirâmides. — O título é Hino do Canibal. Por um preço, Consul ajudaria o faraó a destruir quaisquer deuses que o incomodassem. Consul devoraria a alma deles e adquiriria sua força. — O deus da lua revirou os olhos. — Ah, história antiga, Bes. Eu não devoro uma alma? Ah, em que mês estamos? — Março? — Ah, enfim. Eu me adaptei completamente ao mundo moderno. Hoje sou bastante civilizado. Devia ver minha cobertura no Luxor, em Las Vegas. — Quer dizer, obrigado. A América tem uma civilização decente. Ele sorriu para mim e seus olhos prateados brilharam como os de um tubarão. — Então, o que me dizem, Carter? — Sede? — Vamos jogar salad. — Três peças para mim, três para vocês. Precisarão de três horas de luar? Então vocês dois vão ter que encontrar mais alguém a fim de fazer a aposta. — Para cada peça que sua equipe conseguir tirar do tabuleiro, ofereço uma hora extra. Se ganharem, terão as três horas, tempo suficiente para passarem pela entrada da oitava casa. — E se perdermos? — Perguntei. — Ah, você sabe. Consul gesticulou como se isso fosse só um detalhe insignificante. — Para cada peça que eu tirar do tabuleiro, pego o rei de um de vocês. — Sede se inclinou para a frente. — Vai conseguir nosso nome secreto. Quer dizer, vamos ter que compartilhá-lo com você? — Compartilhar. Consul afagou o rabo de cavalo como se tentasse lembrar o significado da palavra. — Não, não compartilhar. Eu vou devorar seus reis. Entenderam? — Vai apagar parte de nossa alma, Sede falou. — Levar nossas lembranças, nossa identidade. O deus da lua deu de ombros. — Ah, vendo pelo lado positivo, vocês não morreriam. Apenas, apenas nos transformaríamos em vegetais. Ela completou. — Como Rá, ali. — Eu não quero vegetais. Rá resmungou irritado. Ele tentou mastigar a camisa de Bês, mas o deus anão se afastou. — Três horas, eu disse, valendo contra três almas. — Carter, Sede, vocês não precisam concordar. Minha mãe avisou. — Não esperamos que corram o risco. — Eu a viro tantas vezes em fotos e em minhas lembranças, mas pela primeira vez realmente notei sua semelhança com Sede, ou quanto minha irmã começava a ficar parecida com ela. As duas tinham a mesma determinação e intensa no olhar. Ambas erguiam o queixo quando se preparavam para lutar, e nenhuma delas conseguia esconder muito bem os sentimentos. — Pela voz trêmula de minha mãe, eu podia dizer que ela já sabia o que precisava acontecer. Estava nos dizendo que tínhamos alternativas, mas compreendia muito bem que isso não era verdade. Olhei para a sede e chegamos a um acordo silencioso. — Mãe, tudo bem — falei. — Você deu sua vida para fechar a prisão de Apófis. Como espera que recuemos agora? Consul esfregou as mãos. — Ah, sim, a prisão de Apófis. Seu amigo Menchikov está lá agora, afrouxando as amarras da serpente. Tenho tantas apostas sobre o que vai acontecer. Vocês chegarão a tempo de detê-lo? Devolverão Rá ao mundo? Derrotarão Menchikov? — Nessa estou dando cem contra um. — Július, fale com eles — mamãe falou para meu pai em desespero. — É perigoso demais. Papai ainda segurava um prato com um pedaço de bolo. Ele olhava para o sorvete derretido como se aquilo fosse a coisa mais triste do mundo. — Carter e sede — ele enfim disse. — Eu trouxe Consul até aqui para que vocês tivessem a opção. Mas seja qual for a decisão, estou orgulhoso de vocês. — Se o mundo acabar nesta noite, isso não vai mudar. Ele me encarou e vi em seus olhos quanto ele sofria com a ideia de nos perder. No último Natal, no British Museum, ele havia sacrificado a vida para libertar Osíris e restaurar o equilíbrio do Duat. — Deixara-nos sozinhos e por muito tempo eu me ressentira disso. Agora percebia como era estar no lugar dele. Meu pai se dispusera a abrir mão de tudo, até da própria vida, por um propósito maior. — Eu entendo, pai — respondi. — Somos os Kane. Não fugimos de escolhas difíceis. — Ele não respondeu, mas assentiu devagar. Seus olhos brilhavam de ardoroso orgulho. — Finalmente Carter tem razão — sede disse. — Consul, vamos jogar esse seu jogo idiota. — Excelente — Consul respondeu. — Temos duas almas. Duas horas a conquistar. Ah, mas vocês precisam de três horas para atravessar a entrada a tempo, não é? — Hum, eu receio que não possam contar com Rá. Ele não está em seu juízo perfeito. Sua mãe já está morta. Seu pai é o juiz do mundo inferior. Então não se qualifica para apostar a alma. — Eu jogarei — Bes falou. Sua expressão era grave, porém determinada. — Meu velho — Consul exclamou. — Que prazer. — Cale a boca, deus da lua — Bes disse. — Eu não gosto disso, mas vou jogar. — Bes, você já fez muito por nós — agradeci. — Bastet jamais esperaria que... — Não estou fazendo isso por Bastet — ele resmungou. Depois respirou fundo. — Escutem, vocês dois são demais. Nesses últimos dias, pela primeira vez em séculos, eu me senti novamente querido. — Importante, não como uma atração de circo. Se as coisas não derem certo, apenas digam a Tau Arete. Ele pigarreou e lançou a Sede um olhar emocionado. — Digam a ela que tentei voltar no tempo. — Ah, bis — Sede levantou-se e contornou a mesa correndo. Abraçou o anão e beijou seu rosto. — Tudo bem, tudo bem — ele resmungou. — Não precisa ficar melosa. Vamos jogar. — Tempo é dinheiro — Consul concordou. — Nossos pais se levantaram. — Não podemos ficar — papai disse. — Mas, crianças... Ele parecia não saber como concluir o pensamento. Boa sorte não teria sido suficiente, eu acho. Podia haver a culpa e a preocupação em seus olhos, mas papai se esforçava muito para não demonstrar o sentimento. Um bom general — Horus teria dito. — Amamos vocês — mamãe terminou. — Vocês vão vencer. Depois disso, nossos pais se transformaram em névoa e desapareceram. Do lado de fora do pavilhão, tudo escureceu como um palco de teatro. O jogo de sênete passou a brilhar mais intensamente. — Brilhante — disse Ra. — Três peças azuis para vocês — Consul anunciou. — Três peças prateadas — para mim. — E então? Alguém se sente com sorte? O jogo começou razoavelmente bem. Sede jogava os palitos com habilidade. Bess tinha milhares de anos de experiência como jogador. E eu fiquei encarregado de mover as peças e garantir que Ra não as comesse. No início, não dava para saber quem estava ganhando. Apenas jogávamos os palitos e movíamos as peças. E era difícil acreditar que a partida valia nossa alma ou nosso nome verdadeiro, ou seja lá como você preferir chamar isso. Mandamos uma peça de Consul de volta ao início, mas ele não pareceu se chatear. Ele se mostrava encantado com praticamente tudo. — Isso não o incomoda? — perguntei a certa altura. — Devorar almas inocentes? — Não — ele acariciou o amuleto de lua crescente. — Por que me incomodaria? — Estamos tentando salvar o mundo — Sede disse. — O Maat, os deuses, tudo. Não se importa se o mundo desmoronar no caos? — Ah, não seria tão ruim — Consul disse. — A mudança vem em fases. Maat e caos, caos e Maat. — Como deus da lua, eu aprecio a variação. Agora, há, coitado. Ele sempre manteve um roteiro. O mesmo caminho toda noite. Tão previsível e chato. Aposentar-se foi a atitude mais interessante que ele tomou. Se Apófis assumir o comando e engolir o sol, bem, suponho que a lua ainda mantenha seu lugar. — Você é maluco — Sede falou. — Ah, aposto mais cinco minutos de luar que estou perfeitamente são. — Esqueça — ela disse. — Jogue logo. Consul lançou os palitos. A má notícia. Ele conseguiu um progresso alarmante. Tirou um cinco e conseguiu levar uma de suas peças quase até o fim do tabuleiro. A boa notícia. A peça ficou presa na Casa das Três Verdades, o que significava que ele precisaria tirar um três para movê-la dali. Desestudou o tabuleiro com grande atenção. Ele não parecia gostar do que via. Uma de nossas peças voltaram ao início e duas estavam na última fileira do tabuleiro. — Cuidado agora — Consul aconselhou. — É aí que as coisas ficam interessantes. — Sede conseguiu um quatro, o que nos dava duas opções. Nossa peça da frente poderia sair, ou a segunda peça poderia tirar a peça de Consul da Casa das Três Verdades e mandá-la de volta ao início. — Tire-o — falei. — É mais seguro. — Bes balançou a cabeça. — E então nós vamos ficar presos na Casa das Três Verdades. As chances de ele obter um três são pequenas. Retire sua primeira peça. Assim vocês vão garantir pelo menos uma hora extra. — Mas uma hora não resolve nosso problema — Sede disse. Consul parecia se divertir com nossa indecisão. Ele bebeu vinho de um cálice prateado e sorriu. Enquanto isso, Ha se entretinha tentando tirar os cravos de seu mangual de guerra. — Ai, ai, ai. Minha testa estava coberta de suor. — Como eu podia suar em um jogo de tabuleiro? — Bes, tem certeza? — É sua maior aposta — ele respondeu. — Pelo menos é maior que Bes. Consul riu. Fiquei com vontade de dar um suco no Deus da Lua, mas fiquei quieto. E removi nossa primeira peça do tabuleiro. — Parabéns — disse ele. — Eu lhes devo uma hora de luar. Agora é minha vez. Consul jogou os palitos. Eles rolaram pela mesa de jantar e me senti como se alguém tivesse ligado um compressor em meu peito, espremendo meu coração. Consul havia tirado um três. — Ops! Ha derrubou o mangual. Consul retirou sua peça do tabuleiro. — Ah, que pena. Agora que rem eu tomo primeiro, ah? — Não, por favor — Sede pediu. — Vamos negociar. Pode pegar de volta a hora que ganhamos. — As regras não são essas — lembrou Consul. Olhei para o talho que eu havia feito na mesa quando tinha oito anos. Sabia que aquela lembrança estava prestes a desaparecer, como todas as outras. Se eu desse meu rei a Consul, pelo menos Sede ainda poderia recitar a última parte do encantamento. Ela precisaria de Bês para protegê-la e orientá-la. Eu era o único dispensável. Eu comecei a falar. — O meu! Bês adiantou-se. O lance foi ideia minha. — Bês, não! Gritou Sede. O anão levantou-se. Ele plantou os pés no chão e cerrou os punhos, como se estivesse se preparando para soltar um bu. Eu queria que ele gritasse e assustasse Consul, mas, em vez disso, ele nos fitou com resignação. — Fazia parte da estratégia, garotos. — O quê? Perguntei. — Você planejou isso? Ele despiu a camisa havaiana, dobrou-a com cuidado e a deixou sobre a mesa. — O mais importante é retirar suas três peças do tabuleiro sem perder mais que uma. Esta era a única maneira de conseguir isso. Agora vocês o vencerão com facilidade. Às vezes é necessário perder uma peça para ganhar o jogo. — Tem razão, concordou Consul. — Que alegria! O rei de um deus! Preparado, Bês? — Bês, não! Supliquei. — Isso não está certo. Ele me olhou carrancudo. — Ei, garoto, você estava disposto a se sacrificar. Está dizendo que não sou tão corajoso quanto um projetinho de mago? Além do mais, eu sou um deus. Quem sabe? Às vezes nós voltamos. Agora, ganhe o jogo e saia daqui. E chute Mankhikov no joelho por mim. Tentei pensar em alguma coisa para dizer, algo que impedisse aquilo, mas Bês falou. — Estou pronto. Consul fechou os olhos e inalou profundamente como se inspirasse ar fresco da montanha. A forma de Bês tremulou. Ele se dissolveu em uma coleção de imagens que se alternavam rapidamente. Um grupo de anões dançando em um templo à luz da fogueira. Uma multidão de egípcios celebrando um festival, carregando Bês e Bastet nos ombros. Bês e Tawaret vestindo togas em uma vila romana, comendo uvas e rindo juntos em um canapé. Bês vestido como George Washington, com a cabeleira coberta de pó e terno de seda, fazendo cambalhotas na frente de uma tropa de ingleses. Bês na farda verde de fuzileiro naval americano, rafugentando um demônio vestindo o uniforme nazista na Segunda Guerra Mundial. À medida que a silhueta dele se desmanchava, imagens recentes foram surgindo. Bês em um uniforme de motorista com uma placa com o nome Kane. Bês nos retirando da limusine naufragada no Mediterrâneo. Bês em Alexandria, lançando feitiços em mim, tentando desesperadamente me curar quando eu estava envenenado. Bês e eu na traseira da caminhonete dos beduínos, dividindo carne de bode e água com gosto de vaselina, enquanto viajávamos ao longo da margem do Nilo. Sua última lembrança. Duas crianças, Sede e eu, olhando para ele com amor e preocupação. Depois a imagem desapareceu, e Bês também. Até sua camisa havaiana sumiu. — Você o pegou inteiro! — gritei. — O corpo! Tudo! Não era esse o trato! Consul abriu os olhos e suspirou profundamente. — Ah, foi delicioso! Ele sorriu para nós como se nada tivesse acontecido. — Acho que é a sua vez de jogar. Seus olhos prateados eram frios e luminosos, e tive a sensação de que pelo restante da vida eu odiaria olhar para a lua. Talvez fosse a raiva ou a estratégia de Bês, ou talvez estivéssemos apenas com sorte, mas até o final do jogo, Sede e eu arrasamos Consul com enorme facilidade. Devolvíamos suas peças ao início do tabuleiro a cada oportunidade. Em cinco minutos, nossa última peça saiu do jogo. Consul abriu os braços. — Muito bem. Vocês têm três horas. Se correrem, ainda conseguirão passar pela entrada da oitava casa. — Odeio você! disse Sede. Era a primeira vez que ela falava desde que Bês desaparecera. — Você é frio, calculista, horrível! — E sou exatamente o que vocês precisavam. Consul tirou do pulso o Rolex de platina e atrasou o ponteiro do tempo. Uma, duas, três horas. À nossa volta, as estátuas dos deuses tremeram e pularam como se o mundo, de repente, estivesse sendo rebobinado. — Agora, Consul disse, querem gastar o tempo que conquistaram com tanto sacrifício reclamando, ou querem salvar esse pobre, velho e tolo rei? — Zebras? Rá murmurou esperançoso. — Onde estão nossos pais? Perguntei. — Deixe-nos pelo menos nos despedir. Consul balançou a cabeça. — O tempo é precioso, Carter Kane. Já deveria ter aprendido essa lição. É melhor vocês irem agora. Mas se quiserem jogar comigo de novo algum dia, por segundos, horas ou até dias, é só me avisar. Vocês têm crédito. Não aguentei. Investi contra Consul, mas o Deus da Lua desapareceu. Todo o pavilhão desbotou até sumir e Sede e eu nos vimos novamente no convés do barco solar, navegando pelo rio escuro. Os tripulantes luminosos zumbiam à nossa volta, manejando os remos e controlando a vela. Rá estava sentado em seu trono flamejante, brincando com o gancho e o mangual, como se fossem marionetes tendo uma conversa imaginária. À nossa frente, uma enorme porta dupla de pedra surgiu na escuridão. Havia oito serpentes gigantescas esculpidas na rocha, quatro de cada lado. Os portões estavam fechando-se lentamente, mas o barco solar passou por eles bem a tempo e entramos na oitava casa. Devo dizer que a casa dos desafios não parecia muito desafiadora. Enfrentamos monstros, é verdade. Serpentes saíram do rio. Demônios se levantaram. Navios cheios de fantasmas tentaram abordar o barco solar. Destruímos todos eles. Eu estava tão furioso, tão devastado com a perda de Bês, que via cada ameaça com o rosto de Konsu, o deus da lua. Nossos inimigos não tiveram chance. Sede recitava encantamentos que eu jamais a vir a usar. Ela invocou camadas de gelo que provavelmente correspondiam às suas emoções, deixando um rastro de demônios icebergs por onde passamos. Transformou uma tripulação inteira de piratas fantasmas em bonecos com o pescoço de mola e a cara de Konsu, e depois pulverizou todos com uma mini explosão nuclear. Enquanto isso, Ha se divertia com seus brinquedos e as luzes serviçais se agitavam pelo Convés, aparentemente sentindo que nossa viagem chegava a uma fase crítica. Passamos num instante pelas nona, décima e décima primeira casas. De vez em quando eu ouvi um barulho na água atrás de nós, como se fosse o remo de outro barco. Eu me virava para olhar, pensando que talvez Menchikov estivesse, de algum modo, de novo em nosso encalço, mas nada havia. Se alguém estivesse nos seguindo, sabia que seria melhor não aparecer. Finalmente ouvi um rugido adiante, como outra cachoeira ou sequência de corredeiras. As esferas de luz trabalhavam furiosamente baixando a vela, manejando os remos, mas continuávamos ganhando velocidade. Passamos sob um arco baixo, esculpido como a deusa Nut, seus membros estrelados estendidos de forma protetora e o rosto sorrindo de modo acolhedor. Tive a sensação de que entrávamos, na décima segunda casa, última parte do Duat, antes de sairmos para um novo amanhecer. Eu esperava ver literalmente a luz no fim do túnel, mas, pelo contrário, nosso caminho havia sido sabotado. Era possível ver para onde o rio deveria seguir. O túnel continuava em frente, saindo lentamente do Duat. Eu sentia até o cheiro do ar fresco, o aroma do mundo mortal. No entanto, a extremidade do túnel havia sido drenada e agora era um campo de lodo. À nossa frente, o rio despencava num poço gigantesco, como se um asteroide tivesse aberto um buraco na Terra e desviado o curso d'água para baixo. E nós corríamos para essa queda. Podemos pular, Sede falou. Abandonar o barco. Mas acho que chegamos à mesma conclusão. Precisávamos do barco solar. Precisávamos de Rá. Tínhamos que seguir o curso do rio para onde quer que ele nos levasse. É uma armadilha, disse Sede. Obra de Apófis. Eu sei, respondi. Vamos lá dizer a ele que não gostamos do trabalho que fez. Nós nos agarramos ao mastro enquanto o barco despencava no abismo. Tive a impressão de que caímos para sempre. Sabe a sensação de mergulhar em uma piscina muito funda e seu nariz e ouvidos parecerem a ponto de explodir e os olhos de saltarem da cabeça? Imagine essa sensação multiplicada por cem. Afundávamos no Duat mais do que nunca, mais do que qualquer mortal deveria ir. As moléculas de meu corpo pareceram se aquecer, vibrando tão intensamente quanto se fossem se espalhar para todos os lados. Não houve impacto. Não batemos contra o fundo. O barco simplesmente mudou de direção, como se embaixo tivesse virado ao lado, e navegamos para dentro de uma caverna que brilhava com uma luz forte, vermelha. A pressão mágica era tão intensa que meus ouvidos apitavam. Eu estava enjoado e quase não conseguia pensar direito, mas reconhecia a margem da qual nos aproximávamos. Uma praia feita de milhões de cascos de escaravelhos mortos, movendo-se e subindo enquanto uma força vinda de baixo, uma enorme forma de serpente, tentava se libertar. Dezenas de demônios usavam paz para escavar a praia. Em pé na margem, esperando por nós pacientemente, estava Vlad Menchikov, suas roupas chamuscadas e fumegando, o cajado brilhando com uma luz verde. — Sejam bem-vindas, crianças, ele disse do outro lado da água. — Venham, juntem-se a mim para o fim do mundo. PASTA 22 CARTER 22 AMIGOS NOS LUGARES MAIS ESTRANHOS Menchikov parecia ter nadado pelo lago de fogo sem escudo mágico. O cabelo grisalho encaracolado fora reduzido a uns fiapos pretos. O terno branco estava rasgado e cheio de buracos de queimadura. O rosto ficara todo coberto de bolhas e agora os olhos destroçados já não pareciam tão estranhos. Como BES teria dito, Menchikov usava seu traje feioso. A lembrança de BES me enfureceu. Tudo o que havíamos enfrentado, tudo o que havíamos perdido, tudo era culpa de Vlad Menchikov. O barco solar encalhou na praia de carapaças de escaravelho. — Olá! — Ah, 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 ah! Rá cantarolou e se levantou cambaleando. Ele começou a perseguir uma esfera azul pelo convés, como se ela fosse uma borboleta bonita. Os demônios soltaram as pás e se reuniram na praia. Eles se entreolharam confusos, sem dúvida se perguntando se aquilo era algum tipo de truque. Certamente aquele velho babão e tolo não podia ser o deus sol. — Maravilhoso! Menchikov disse. — Trouxeram rá, afinal. Levei um instante para perceber o que estava diferente na voz dele. A respiração rascante desaparecera. Seu tom agora era um barítono profundo e aveludado. — Eu estava preocupado, ele prosseguiu. — Vocês passaram tanto tempo na quarta casa que achei que ficariam presos até a próxima noite. Poderíamos ter libertado Lorde Apophis sem a ajuda de vocês, é claro. Mas seria muito inconveniente vir atrás de vocês mais tarde. Assim é bem melhor. Lorde Apophis vai acordar faminto. Ficará muito satisfeito com o lanche que vocês trouxeram. — Ui! Lanche! Rá, riu. Ele cambalhou pelo barco, tentando acertar a luz serviçal com o mangual. Os demônios começaram a rir. Menchikov olhou para eles com um sorriso indulgente. — Sim, sim. Muito divertido, ele falou. — Meu avô entreteve Pedro, o Grande, com um casamento de anões. Eu farei ainda melhor. Vou divertir o Lorde do Caos em pessoa com um deus sol senil. A voz de oro soou urgente em minha cabeça. Tome as armas do faraó. Esta é sua última chance. Bem no fundo, eu sabia que isso era uma ideia ruim. Se eu me apoderasse das armas do faraó agora, jamais as devolveria. E os poderes que eu receberia não seriam suficientes para derrotar Apophis. Mesmo assim, a tentação era forte. Seria maravilhoso tomar o gancho e o mangual daquele deus Rá velho e idiota e usá-los para arrebentar Menchikov. Os olhos do russo brilhavam de malícia. — Uma revanche, Carter Kane? — Certamente. Notei que dessa vez você não trouxe seu anão babá. Vamos ver o que consegue fazer sozinho. Minha visão ficou rubra e nada tinha a ver com a luz dentro da caverna. Desci do barco e invoquei o avatar do deus Falcão. Eu nunca havia tentado o feitiço em parte tão profunda do Duat. O resultado foi mais intenso que eu esperava. Em vez de ser cercado por uma imagem holográfica brilhante, eu me senti crescer e ficar mais forte. Minha visão ficou muito mais aguçada. — Carter? — Sede falou em um tom estrangulado. — Pássaro grande! — Disse Rá. Olhei para baixo e descobri que eu era um gigante de carne e osso de cinco metros de altura, vestido com a armadura de guerra de oros. Levei minhas mãos enormes à cabeça e toquei penas em vez de cabelos. Minha boca era um bico afiado. Gritei eufórico e um guincho ecoou pela caverna. Os demônios recuaram às pressas, nervosos. Olhei para baixo e vi Menchikov, que agora parecia insignificante como um rato. Eu estava pronto para pulverizá-lo, mas Menchikov riu com desdém e apontou seu cajado. Não sei o que ele planejava, mas Sede foi mais rápida. Ela arremessou o próprio cajado, que se transformou em um milhafre do tamanho de um pterodátilo. Típico. Eu fazia algo genial, como me metamorfosear em um falcão guerreiro, e Sede tinha que me superar. Seu gavião agitou o ar com as asas gigantescas, e Menchikov e os demônios foram lançados para trás, às cambalhotas, pela praia. — Dois pássaros grandes! Rá começou a aplaudir. — Carter, me proteja! Sede pegou o livro de Rá. — Preciso começar um encantamento. Eu achava que o milhafre gigante estava fazendo um ótimo trabalho de guarda-costas, mas dei um passo à frente e me preparei para lutar. Menchikov se levantou. — Por favor, Sede Kenny, comece seu pequeno encantamento. — Será que não entende? — O espírito de Kepri criou esta prisão. — Rá cedeu parte da alma, sua capacidade de renascer, para manter Apófis acorrentado. Sede parecia ter levado uma bofetada no rosto. — O último escaravelho! — Exatamente! Menchikov concordou. — Todos esses escaravelhos foram multiplicados a partir de um. — Kepri, a terceira alma de Rá. Meus demônios o encontrarão em algum momento, cavando os cascos. Ele é um dos únicos escaravelhos ainda vivos, e quando o esmagarmos, Apófis estará livre. Mesmo que o invoquem de volta para Rá, Apófis ainda será libertado. De qualquer maneira, Rá está fraco demais para lutar. Apófis o devorará, como previram as antigas profecias, e o caos destruirá uma arte de uma vez por todas. Vocês não podem vencer. — Você é insano! — Eu disse, e minha voz soou muito mais grave que o habitual. — Também será destruído. Vi a luz fraturada nos olhos dele, e o que percebi me chocou profundamente. Menchikov não queria nada daquilo. Viveira com o sofrimento e o desespero por tanto tempo, que Apófis distorcera sua alma, tornando-o prisioneiro do próprio ódio. Vladimir Menchikov fingia se gabar, mas não se sentia vitorioso. Por dentro ele estava aterrorizado, derrotado, infeliz. Era escravo de Apófis. Quase senti pena dele. — Já estamos mortos, Carter Kane, ele disse. Este lugar nunca deveria receber humanos. Não está sentindo? O poder do caos penetra nosso corpo, consome nossa alma. Mas tenho planos maiores. Um hospedeiro pode viver indefinidamente, por mais que esteja doente, por mais que tenha sido ferido. Apófis já curou minha voz. Logo estarei inteiro outra vez. Viverei para sempre. — Um hospedeiro! Quando entendi o que ele dizia, cheguei perto de perder o controle de minha forma gigantesca. — Não está falando sério, Menchikov. Pare com isso antes que seja tarde demais. — E morrer? Ele perguntou. Atrás de mim, outra voz falou. — Existem coisas piores que a morte, Vladimir. Eu me virei e vi um segundo barco flutuando até a margem. Um pequeno esquife cinza com um único remo mágico que se movia sozinho. O olho de Horus havia sido pintado na proa da embarcação e seu único passageiro era Michel Desjardins. Agora o sacerdote-leitor-chefe tinha cabelos e barba brancos como neve. E hieróglifos brilhantes se desprendiam de suas vestes cor de creme, deixando uma trilha de palavras divinas. Desjardins desembarcou. — Você está brincando com algo muito pior que a morte, meu velho amigo. — Reze para que eu o mate antes que você realize seu propósito. De todas as coisas estranhas que eu vivi naquela noite, ver Desjardins entrando na luta a nosso lado foi definitivamente a mais esquisita. — Ele passou por entre mim a forma gigantesca de falcão e o enorme milhafre de sede, como se não fosse em grande coisa, e plantou seu cajado nos escaravelhos mortos. — Renda-se, Vladimir! Menchikov riu. — Já olhou para si mesmo ultimamente, meu senhor? — Minhas maldições têm drenado sua força há meses, e o senhor nem percebeu. Agora está quase morto. Eu sou o mago mais poderoso do mundo. Era verdade que Desjardins não parecia bem. Seu rosto estava quase tão magro e enrugado quanto o do Deus Sol, mas a nuvem de hieróglifos que o cercava parecia mais forte. Seus olhos brilhavam com intensidade, como meses antes, no Novo México, quando ele nos enfrentara nas ruas de Las Cruces e jurara nos destruir. Ele deu mais um passo à frente e a multidão de demônios recuou. Creio que eles reconheceram a pele de leopardo nos ombros de Desjardins como um sinal de poder. — Falhei em muitas coisas — admitiu Desjardins. — Mas não vou falhar agora. Não vou deixar que você destrua a casa da vida. — A casa? — a voz de Menchikov ficou estridente. — Ela morreu há séculos. Devia ter sido encerrada quando o Egito caiu. Menchikov chutou algumas carapaças secas. — A casa tem tanta vida quanto esses cascos vazios. — Acorde, Michel. O Egito acabou. Não significa mais nada. É história antiga. É hora de destruir o mundo e começar de um modo novo. O caos sempre vence. — Nem sempre — Desjardins virou-se para a sede. — Comece o encantamento. Eu cuido desse pobre coitado. — O chão se ergueu sob nossos pés, tremendo com a tentativa de Apófis de se libertar. — Pense bem, criança — Menchikov avisou. — O mundo vai acabar de qualquer jeito. Mortais não podem sair vivos desta caverna. Mas vocês foram deuses menores. Juntem-se novamente a Ísis e a Horus. Jurem servir Apófis e talvez sobrevivam a esta noite. — Desjardins sempre foi seu inimigo. Matem-no agora e deem o corpo como uma oferenda a Apófis. Garantirei a ambos posições de honra em um mundo novo governado pelo caos, sem regras restritivas. Posso, inclusive, lhes dar o segredo da cura de Walt Stone. Ele sorriu ao ouvir a expressão perplexa de sede. — Sim, minha menina, eu sei como curá-lo. O remédio tem sido passado de geração em geração entre os sacerdotes de Amon-Ra. Mate de Jardin, una-se a Apófis, e o menino que você ama será poupado. — Vou ser bem honesto. As palavras dele eram convincentes. — Eu consegui imaginar um mundo novo, onde tudo era possível, onde não havia leis, nem mesmo as da física, um lugar onde poderíamos ser tudo o que desejássemos. O caos é impaciente, é aleatório, e, acima de tudo, é egoísta. Ele destrói simplesmente em função da mudança, alimentando-se de si mesmo numa fome constante. Mas o caos também pode ser atraente. Ele o seduz para que acredite que nada mais importa, receto o que você quer. E havia tantas coisas que eu queria. A voz restaurada de Menchikov era suave e confiante, como o tom de amós sempre que ele usava magia para persuadir os mortais. Esse era o problema. A promessa de Menchikov era um truque. As palavras nem eram dele. Estavam saindo dele à força. Seus olhos se moviam como se estivessem lendo um teleprompter. Ele exprimiu a vontade de Apófis, mas, após terminar, quando me encarou, por um breve instante pude ver seus pensamentos verdadeiros. Um apelo torturado que ele teria gritado se pudesse controlar a própria boca. Mate-me agora, por favor. Lamento, Menchikov, eu disse sinceramente. Magos e deuses devem se unir. O mundo pode precisar de reparos, mas vale a pena preservá-lo. Não deixaremos o caos vencer. Depois disso, muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Sede abriu o papiro e começou a ler. Menchikov gritou. Atacar! E os demônios avançaram. O milháfre gigante abriu as asas, desviando um raio de chamas verdes do cajado de Menchikov, que provavelmente teria incinerado Sede. Ataquei para protegê-la enquanto Desjardins invocava um rodamoinho em torno do próprio corpo e voava em direção a Menchikov. Andei por entre os demônios. Derrubei um que tinha cabeça de navalha, agarrei seus tornozelos e os girei como uma arma, cortando seus aliados e transformando-os em areia. O milháfre gigante de Sede pegou outros dois demônios em suas garras e os jogou no rio. Enquanto isso, Desjardins e Menchikov se ergueram no ar, presos dentro de um tornado. Eles giravam um em torno do outro, disparando jatos de fogo, veneno e ácido. Os demônios que chegavam perto demais derretiam instantaneamente. No meio de tudo isso, Sede lia o livro de Rá. Eu não sabia como ela conseguia se concentrar, mas suas palavras soavam altas e claras. Ela invocava o amanhecer e a chegada de um novo dia. Uma névoa dourada começou a se espalhar em torno de seus pés, envolvendo os cascos secos, como se procurasse vida. Toda a praia estremeceu, e nas profundezas Apófis rugiu ultrajado. — Rá, não! Rá gritou atrás de mim. — Vegetais! Eu me virei e vi um dos maiores demônios subindo no barco solar, levando facas nas quatro mãos. Rá deu um muxuxuxo ao monstro e fugiu às pressas, escondendo-se atrás de seu trono de fogo. Arremessei o cabeça de lâmina no meio de um bando de amigos dele, peguei a lança de outro demônio e a atirei na direção do barco. — Se fosse somente eu arremessando, minha total falta de pontaria poderia ter feito com que eu empalasse o Deus Sol, o que teria sido muito constrangedor. Felizmente, minha nova forma gigante tinha a mira de oros. A lança atingiu em cheio as costas do demônio de quatro braços. Ele soltou as facas, cambaleou até a bala ostrada e caiu no rio da noite. Rá inclinou-se para fora do barco e soltou um último muxuxuxo para lhe dar uma lição. Desjardins ainda rodopiava em seu tornado, travando o combate contra Menchikov. Eu não conseguia saber qual mago estava em vantagem. O milhafre de Sede fazia o possível para protegê-la, empalando demônios com o bico e esmagando-os com as imensas garras. Sede permanecia concentrada. A névoa dourada ia ficando mais densa à medida que se espalhava pela praia. Os demônios restantes começaram a recuar quando Sede disse as últimas palavras do encantamento. — Kepri, o escaravelho que se levanta da morte! O renascimento de Rá! O livro de Rá desapareceu com um lampejo. O chão tremeu e, da massa de carapaças mortas, um único escaravelho se ergueu no ar, um besouro de um dourado vivo que flutuou até Sede e pousou em suas mãos. Sede sorriu em triunfo. — Quase me atrevia a acreditar que havíamos vencido, mas uma risada sibilante preencheu a caverna. Dejardin perdeu o controle de seu rodamoinho e o sacerdote-leitor-chefe voou na direção do barco solar, batendo na proa com tanta força que quebrou a balaustrada e ficou caído, completamente imóvel. Vladimir Menchikov desceu ao chão, aterrissando agachado. Em torno de seus pés, os cascos de escaravelho se dissolveram, transformando-se em areia de cor vermelha o sangue. — Brilhante! — ele disse. — Brilhante, Sede Kane! Menchikov levantou-se e toda a energia mágica da caverna pareceu fluir para seu corpo. Névoa dourada, luz vermelha e eróglifos brilhantes. Tudo sendo absorvido por Menchikov, como se, de repente, ele tivesse a força da gravidade de um buraco negro. Seus olhos arruinados se curaram. As bolhas do rosto deram lugar a uma pele lisa, jovial e bonita. O terno branco se reparou e, em seguida, o tecido se tornou vermelho escuro. Sua pele se agitou e percebi, com um frio na espinha, que ele criava escamas. — Ah, não! Eu preciso de zebras! Rá resmungou no barco solar. A praia toda se cobriu de areia vermelha. Menchikov estendeu a mão para minha irmã. — Entregue-me o escaravelho, Sede. Terei piedade de você. — Você e seu irmão viverão. Walt viverá. Sede agarrou o escaravelho. Eu me preparei para atacar. Mesmo no corpo do falcão guerreiro gigante, eu podia sentir a energia do caos cada vez mais forte, sugando minha força. Menchikov nos avisara que nenhum mortal podia sobreviver àquela caverna, e eu acreditava nele. Não tínhamos muito tempo, mas precisávamos deter Apófis. Em meus pensamentos, aceitei o fato de que morreria. Agora eu estava agindo pelo bem de nossos amigos, pela família Kane, por todo o mundo mortal. — Quero o escaravelho, Apófis. A voz de Sede era carregada de desprezo. — Venha buscá-lo, seu nojento. Ela xingou Apófis com algumas palavras tão horríveis que vovó teria lavado sua boca com sabão durante um ano. — E não, Sede, não vou dizê-las ao microfone. Menchikov deu um passo em sua direção. Peguei uma pá que um dos demônios havia largado. O milhafre gigante de Sede voou na direção de Menchikov, as garras prontas para atacar, mas o russo sacudiu a mão como se espantasse uma mosca. O monstro dissolveu-se numa nuvem de penas. — Acha que sou um deus? Menchikov trovejou. Enquanto ele se concentrava em Sede, me aproximei por trás, fazendo o possível para chegar perto sem ser visto, o que não é fácil quando se tem a forma de um homem-pássaro de cinco metros de altura. — Eu sou o próprio caos! Menchikov berrou. — Vou arrancar seus ossos, dissolver sua alma e mandá-la de volta para a sopa primordial de onde você veio. Agora me dê o escaravelho! — Tentador, Sede respondeu. — O que você acha, Carter? Menchikov percebeu a armadilha tarde demais. Ataquei e acertei-o com a pá no alto de sua cabeça. Menchikov desmoronou. Joguei meu corpo contra o dele e o espremi contra a areia, então me levantei e pisei novamente, enterrando-o um pouco mais. Empurrei-o para dentro da areia o máximo que pude e então Sede apontou em sua direção e disse-o hieróglifo para fogo. A areia derreteu e endureceu até que formou um caixão de vidro sólido. — Eu teria cuspido em cima dele, além disso, mas não tinha certeza de que conseguiria com aquele bico de falcão. Os demônios sobreviventes fizeram o que era mais sensato. Fugiram apavorados. Alguns pularam no rio e se dissolveram, o que nos economizou um bom tempo. — Não foi tão difícil — Sede falou, embora eu pudesse perceber que a energia do caos também começava a abatê-la. Acho que nem aos cinco anos, quando teve pneumonia, ela apareceu tão debilitada. — Depressa — eu disse. Minha adrenalina estava desaparecendo rapidamente. Minha forma de avatar estava começando a parecer um excesso de 200 quilos de peso morto. — Leve o escaravelho a aterrar. Ela sentiu e correu para o barco solar. Ainda estava no meio do caminho quando o caixão de vidro de Menchikov explodiu. A magia explosiva mais poderosa que eu já testemunhara era o Hadid e Sede. Essa explosão foi uma cinquenta vezes mais forte. Uma onda de areia e cacos de vidro potente me derrubou e destroçou meu avatar. De volta ao corpo normal, sem enxergar nada e sentindo dores, rastejei para longe da risada de Apófis. — Aonde você foi, Sede e Kane? Apófis falou com a voz grave, como um tiro de canhão. — Onde está aquela garotinha má com o meu escaravelho? Pisquei para limpar a areia dos olhos. Vlad Menchikov... Não, ele podia parecer Vlad, mas agora era Apófis. Estava a uns quinze metros de distância, contornando a cratera que ele abrira na praia. Ou ainda não me vira ou presumira que eu estivesse morto. Ele procurava Sede, mas ela não estava à vista. A explosão podia tê-la enterrado na areia. Ou pior... Minha garganta se fechou. Eu queria me levantar e atacar Apófis, mas meu corpo não obedecia. Minha magia estava esgotada. O poder do caos sugava minha força vital. Só por estar perto de Apófis, eu me sentia desmanchando. As sinapses do cérebro, o DNA, tudo o que fazia de mim Carter-Keyney se dissolvia devagar. Finalmente Apófis abriu os braços. Não tem importância. Mais tarde eu procuro seu corpo. Antes vou cuidar do velho. Por um segundo pensei que ele se referia a Desjardins, que ainda estava caído e inerte sobre a balaustrada quebrada do barco. Mas, ignorando o sacerdote-leitor-chefe, Apófis subiu na embarcação e aproximou-se do trono de fogo. — Olá, rá! Ele disse com tom gentil. — Há quanto tempo! Uma voz fraca soou atrás do trono. — Eu não posso brincar. Vai embora. — Você quer um doce? Apófis ofereceu. — Nós costumávamos brincar tão bem juntos. Todas as noites, um tentando matar o outro. Não lembra? Rá esticou a cabeça careca por cima do trono. — Um doce? — Que tal uma tâmara recheada? Apófis fez uma surgir do nada. — Você costumava adorar tâmaras recheadas, não é? Tudo o que precisa fazer é sair daí e me deixar devorar, ou quer dizer, entretê-lo. — Quero um biscoito, rá exigiu. — De que tipo? — Um biscoito de Doninha. — Agora vou dizer. Esse pedido de biscoito de Doninha provavelmente salvou o universo como o conhecemos. Apófis recuou um passo, evidentemente confuso, com um pedido que era ainda mais caótico que ele, e nesse momento Michel Desjardins atacou. O sacerdote leitor-chefe devia estar fingindo, ou talvez tivesse se recuperado rapidamente. Ele se levantou e se jogou sobre Apófis, empurrando-o em cima do trono flamejante. Menchikov gritou com a antiga voz áspera. O vapor chiou como água jogada em uma churrasqueira. As vestes de Desjardins pegaram fogo. Rá correu para a popa do barco e cutucou o ar com o gancho, como se isso pudesse fazer os homens maus desaparecerem. Eu me levantei com dificuldade, mas ainda tinha a sensação de carregar algumas centenas de quilos extras. Menchikov e Desjardins lutavam diante do trono. Essa era a cena que eu vira no Salão das Eras, o primeiro momento de uma nova era. Sabia que devia ajudar, mas corri pela praia, tentando achar o local onde vira a sede pela última vez. Caí de joelhos e comecei a cavar. Desjardins e Menchikov lutavam, gritando palavras divinas. Olhei para o barco e vi uma nuvem de hieróglifos e luz vermelha rodopiando a volta deles, à medida que o sacerdote-leitor-chefe invocava o Maat e Apófis dissolvia seus encantamentos com o caos. Quanto a Rá, o todo-poderoso deus Sol, ele fugira para a popa do barco e se encolhera sob o leme. Continuei cavando. — Sede! — murmurei. — Vamos! Onde você está? — Pense! — disse a mim mesmo. Fechei os olhos. — Pensei em Sede, em cada lembrança que compartilhávamos desde o Natal. Havíamos vivido separados durante anos, mas, nos últimos três meses, eu me tornara mais próximo dela que de qualquer outra pessoa no mundo. Se ela havia conseguido descobrir meu nome secreto enquanto eu estava inconsciente, certamente eu era capaz de encontrá-la em um monte de areia. Corri alguns metros para a esquerda e voltei a cavar. No mesmo instante, toquei o nariz de Sede. Ela gemeu, no que pelo menos significava que estava viva. Limpei a areia de seu rosto e ela tossiu. Sede, então, levantou os braços e eu a puxei. Senti um alívio tão grande que quase chorei. Mas como sou um homem, eu me contive. Ah, cala a boca, Sede! Eu estou contando essa parte. Apófis e Desjardins ainda lutavam a bordo do barco solar. — Ei, xê! — Desjardins gritou. E um hieróglifo brilhou entre eles. Apófis foi arremessado para fora do barco, como se tivesse sido fisgado por um trem em movimento. Ele passou por cima de nós e aterrissou na areia, a mais de dez metros de distância de onde estávamos. — Muito bom! — Sede murmurou atordoada. — O hieróglifo para trás! — Desjardins desembarcou cambaleante. Suas vestes ainda fumegavam, mas ele tirou da manga uma estatueta de cerâmica, uma cobra vermelha entalhada com hieróglifos. Sede espantou-se. — Um chábite de Apófis? A pena para quem faz um desses é a morte! — Eu podia entender por quê. Imagens tinham poder. Nas mãos erradas poderiam fortalecer ou até invocar o ser que representam, e uma estátua de Apófis era perigosa demais. Mas era também um ingrediente necessário para certos encantamentos. — Uma execração! — eu disse. — Ele está tentando apagar Apófis! — Isso é impossível! — disse Sede. — Ele será destruído! — Desjardins começou a entoar. E hieróglifos brilharam no ar em torno dele, girando e formando um cone de força protetora. Sede tentou se levantar, mas não estava muito melhor que eu. Apófis sentou-se. Seu rosto era um pesadelo de queimaduras devido ao trono de fogo. Ele parecia um hambúrguer mal passado e derrubado na areia. Sede diz que isso é nojento demais. — Bem, lamento. É a verdade. Quando viu a estatueta nas mãos do sacerdote leitor-chefe, ele rugiu ultrajado. — Você enlouqueceu, Michel! Não pode me execrar! — Apófis! — Desjardins entoava. — Eu o nomeio Lorde do Caos, Serpente nas Trevas, Medo das Doze Casas, O Odiado! — Pare! — Apófis gritou. — Não posso ser contido! Ele soprou um jato de fogo contra Desjardins, mas a energia simplesmente se juntou à nuvem que girava em torno do sacerdote leitor-chefe, transformando-se no hieróglifo para calor. Desjardins cambaleou para a frente, envelhecendo a olhos vistos, tornando-se mais encurvado e frágil. Porém, sua voz continuava forte. — Eu falo pelos deuses! Falo pela casa da vida! Sou um servo do Maat! Eu o rebaixo! Desjardins jogou a Serpente Vermelha ao chão e Apófis caiu para o lado. O Lorde do Caos arremessou tudo o que tinha contra Desjardins. Gelo, veneno, raios, pedras. Mas nada o atingiu. Tudo simplesmente se tornava hieróglifo no campo de proteção em torno do sacerdote leitor-chefe, o caos subjugado em padrões de palavras, no idioma divino da criação. Desjardins esmagou a estatueta de cerâmica sob seu pé. Apófis se contorceu em agonia. A coisa que havia sido Vladimir Menchikov se desfez como uma concha de cera, e uma criatura se ergueu dela, uma cobra vermelha coberta de uma substância viscosa, como um filhote saindo do ovo. Ela começou a crescer, suas escamas vermelhas brilhando e os olhos cintilantes. Sua voz se bilava em minha cabeça. Não posso ser contido! Mas a criatura tinha dificuldade de se levantar. A areia se movia à sua volta. Um portal se abria, ancorado no próprio Apófis. — Eu apago o seu nome! — disse Desjardins. — Eu o removo da memória do Egito! Apófis gritou. A praia implodiu em torno dele, engolindo a serpente e sugando a areia vermelha para o rodamuinho. Agarrei Sede e corri para o barco. Desjardins caíra de joelhos, exausto, mas consegui de alguma forma segurá-lo pelo braço e arrastá-lo para a praia. Juntos, Sede e eu o levamos para o barco solar. Rá finalmente saiu de seu esconderijo sob o leme. As esferas de luz manejaram os remos e nos afastamos enquanto a praia inteira afundava na água escura, com lampejos de luz vermelha brilhando sob a superfície. Desjardins estava morrendo. Os hieróglifos haviam desaparecido em torno dele. Sua testa ardia, a pele estava seca e fina como papel de arroz, e a voz era um sussurro rouco. — Exerração não vai durar, ele avisou. Só ganhei tempo para vocês. — Agarrei a mão dele como se fosse um velho amigo, não um ex-inimigo. Depois de jogar Sennet contra o deus da lua, ganhar tempo não era algo que eu subestimaria. — Por que fez isso? — perguntei. — Usou toda a sua força vital para baní-lo. Desjardins sorriu débilmente. — Não gosto muito de você, mas você tinha razão. — O jeito antigo, nossa única chance. Diga a Amós, diga a Amós o que aconteceu. Ele agarrou brandamente sua capa de pele de leopardo e percebi que queria tirá-la. Eu o ajudei e ele a colocou em minhas mãos. — Mostre isso aos outros. Conte a Amós. Seus olhos reviraram e o sacerdote-leitor-chefe faleceu. Seu corpo desintegrou-se em hieróglifos. Eram muitos para que eu conseguisse lê-los, a história de sua vida inteira. Depois as palavras flutuaram na distância pelo rio da noite. — Tchau, tchau! — Rá murmurou. — Doninhas estão doentes. Eu quase havia esquecido o velho deus. Ele voltou a se sentar no trono, apoiando a cabeça na curva do gancho e brandindo o mangual sem muito entusiasmo para os servos luminosos. Sede inspirou a balada. — Desjardins nos salvou. Eu... eu também não gostava dele, mas... — Eu sei. Mas temos que seguir adiante. Ainda tem o escaravelho? Sede tirou o agitado escaravelho dourado do bolso. Juntos, nós nos aproximamos de Rá. — Pegue-o! — Falei. Ele torceu o nariz já bastante enrugado. — Eu não quero inseto. — É sua alma! — Sede irritou-se. — Você vai pegar e vai gostar. Rá apareceu intimidado. Ele pegou o besouro e, para meu horror, colocou-o na boca. — Não! — Sede gritou. — Tarde demais. Rá o engolira. — Adeus! — Sede disse. — Ele devia mesmo ter feito isso? Talvez ele devesse ter feito isso. — Eu não gosto de insetos. Rá murmurou. Esperamos que ele se tornasse um rei jovem e poderoso. Em vez disso, ele arrotou. Continuou velho, esquisito e nojento. Atordoado, andei com sede e de volta até a proa do navio. Havíamos feito tudo o que podíamos e, ainda assim, eu tinha a sensação de que havíamos perdido. À medida que navegávamos, a pressão mágica parecia diminuir. O rio aparentava ser plano, mas eu podia sentir que subíamos rapidamente pelo Duat. Apesar disso, eu ainda tinha a impressão de que minhas entranhas estavam derretendo. Sede não parecia muito melhor. As palavras de Menchikov ecoaram em minha cabeça. Mortais não podem sair vivos desta caverna. — É a náusea do caos — disse Sede. — Não vamos conseguir. — Vamos? — Precisamos resistir — falei. — Pelo menos até o amanhecer. — Tudo isso para quê? — Sede perguntou. — Recuperamos um deus senil. Perdemos Bês e o sacerdote-leitor-chefe. E estamos morrendo. Segurei a mão dela. — Talvez não. — Olhe. — À frente, o túnel ficava mais claro. As paredes da caverna se dissolveram e o rio se alargava. Dois pilares se ergueram da água. Duas gigantescas estátuas douradas de escaravelhos. Além deles, brilhava o horizonte de Manhattan ao amanhecer. O rio da noite desaguava no porto de Nova York. — Cada novo amanhecer é um novo mundo — lembrei o que meu pai dizia. — Talvez ainda sejamos curados. — Rá também? — Sede perguntou. Eu não tinha uma resposta, mas começava a me sentir melhor, mais forte, como se estivesse acordando de uma boa noite de sono. Quando passamos entre as estátuas douradas dos escaravelhos, olhei para a nossa direita. Do outro lado do rio, vi fumaça sobre o Brooklyn, lampejos de luz colorida e jatos de fogo, enquanto criaturas aladas se engajavam em um combate aéreo. — Eles ainda estão vivos — Sede disse. — Precisam de ajuda. Viramos o barco solar na direção de casa e navegamos diretamente para a batalha. PASTA 23 — Sede, 23. Damos uma festa louca em casa. — Erro fatal, Carter. Você me deu o microfone na parte mais importante? — Ah, nunca mais vou devolvê-lo. O final da história é meu. — Ah, isso foi ótimo. Eu seria excelente dominando o mundo. Mas estou desviando do assunto. Talvez você tenha ouvido as notícias a respeito do estranho nascer do sol duplo no Brooklyn na manhã de 21 de março. Houve muitas teorias. O nevoeiro causado pela poluição, queda de temperatura nas camadas inferiores da atmosfera, alienígenas ou talvez outro vazamento de gás subterrâneo que provocou histeria em massa. Adoramos gás subterrâneo no Brooklyn. Posso confirmar, porém, que de fato houve dois sóis no céu por um breve período. — Sei disso porque eu estava em um deles. O sol normal nasceu como sempre. Mas havia também o barco de Rá surgindo luminoso do Duat, emergindo no porto de Nova York e subindo ao céu do mundo mortal. Para os observadores, o segundo sol parecia se fundir com a luz do primeiro. O que aconteceu realmente? O barco solar perdeu luminosidade à medida que descia para a casa do Brooklyn, onde o campo de camuflagem mágico da mansão o envolveu, fazendo-o desaparecer. O campo já estava cumprindo hora extra porque havia uma guerra em andamento. Frick, o grifo, cortava o ar, travando um combate aéreo contra as serpentes aladas flamejantes. — As uraei. — Sei que é uma palavra horrível de pronunciar, uraei. Mas Carter insiste em dizer que esse é o plural correto para uraeus, e não há como discutir com ele. Eu prefiro dizer você tem razão e encerrar a conversa. — Frick! Frick gritou e devorou uma uraeus, mas elas estavam em número muito maior. Seu pelo estava chamuscado e as asas velozes deviam ter sido feridas, porque ele voava em círculos como um helicóptero danificado. Seu ninho no terraço estava em chamas, nossa esfinge de portais estava quebrada, e na chaminé havia a mancha negra enorme de uma explosão. Um pelotão de magos e demônios inimigos tinha se escondido atrás do ar-condicionado e lutava contra Zia e Wout, que protegiam a escada. Os dois lados lançavam fogo, chábit e bombas de hieróglifos brilhantes através do campo de batalha que era o terraço. Quando descemos sobre o inimigo, o velho Rá, sim, ele continuava senil e enrugado como sempre, se debruçou na beirada do barco e acenou para todos com seu gancho. — Olá! Ah! 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 Zebras! Os dois lados olharam para cima, surpresos. — Rá! — um demônio gritou. Depois disso, todos começaram a gritar. — Rá! 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 Eles pareciam a torcida mais apavorada do mundo. As Uraei pararam de cuspir fogo para a surpresa de Frick e voaram imediatamente para o barco solar. Elas começaram a voar à nossa volta como um guarda de honra e lembrei o que Menchikov dissera sobre aquelas terem sido originalmente criaturas de Rá. Aparentemente, elas reconheciam o velho mestre e ênfase no velho. A maioria dos inimigos ali se dispersou quando o barco desceu, mas o demônio mais lento repetiu. — Rá! Então olhou para cima no instante exato em que nosso barco desceu sobre ele, esmagando-o com um crunch apropriado. Carter e eu entramos na batalha. Apesar de tudo o que havíamos enfrentado, eu me sentia muito bem. A náusea do caos desaparecera assim que deixamos o Duat. Minha magia estava forte. Meu ânimo, elevado. Se eu pudesse tomar banho, vestir roupas limpas e beber uma xícara de chá, me sentiria no paraíso. — Ah, não. Retiro o que disse. Agora que eu havia conhecido o paraíso, não gostava muito dele. Eu preferi o meu quarto. Transformei um demônio em tigre e o instiguei contra seus companheiros. Carter adotou sua forma de avatar, a versão dourada e brilhante, para meu alívio. O homem-pássaro de cinco metros de altura tinha sido um pouco assustador demais. Ele ia dizimando os aterrorizados magos inimigos, movendo as mãos e jogando vários deles no rio East. Zia e Walt saíram da escada e vieram nos ajudar a eliminar os retardatários. Depois correram em nossa direção com sorrisos muito largos. Pareciam cansados e machucados, mas estavam bem vivos. — Freak! — disse o grifo. Ele desceu voando e aterrissou ao lado de Carter, batendo com a cabeça em seu avatar de combate, o que eu esperava que fosse uma demonstração de afeto. — Ei, amigão! Carter afagou a cabeça dele, tomando cuidado para evitar as asas de motosserra do monstro. — O que está acontecendo, gente? — Conversar não adiantou, Zia explicou sem rodeios. — O inimigo passou a noite toda tentando invadir a casa, disse Walt. — Amoz e Bastet os contiveram, mas... Ele olhou para o barco solar e sua voz fraquejou. — Aquele é... não é... — Zebra! — gritou Ra, vindo em nossa direção com um grande sorriso desdentado no rosto. Ele caminhou diretamente para Zia e tirou algo da boca. O brilhante escaravelho dourado, agora molhado, mas ainda inteiro. Ra o ofereceu a ela. — Gosto de zebras. Zia recuou. — Este é... este é Ra, o Lorde do Sol? Por que ele quer me dar um inseto? — E o que ele quer dizer com zebras? Walt perguntou. Ra olhou para Walt e fez um ruído de desaprovação. — Doninhas estão doentes. De repente, senti um arrepio. Minha cabeça girou como se a náusea do caos estivesse voltando. No fundo de meus pensamentos, uma ideia começou a se formar. Algo muito importante. Zebras, doninhas. Em inglês, zebras, zia, whistles, walt. Antes que eu pudesse pensar mais sobre essa associação, um estrondoso boom sacudiu o edifício. Pedaços de pedra calcalha se desprenderam da lateral da mansão e caíram sobre o pátio do armazém. — Eles quebraram a parede outra vez, Walt disse. — De pressa! Eu me considero uma pessoa razoavelmente agitada e inquieta. Mas o restante da batalha aconteceu de pressa demais para que até eu conseguisse acompanhar. Ra simplesmente se recusava a sair de perto de Zebra e Doninha. Desculpem, zia e Walt. Então o deixamos com os dois no barco solar, enquanto Frick levava a mim e Carter até a varanda abaixo. Ele nos deixou sobre a mesa do buffet e vimos Bastet girando com suas lâminas na mão, dilacerando demônios e chutando magos para dentro da piscina, onde nosso crocodilo albino, Felipe da Macedônia, os entretinha com muita satisfação. — Sede! Ela gritou aliviada. — Sim, Carter, ela gritou o meu nome, não o seu. Mas, afinal, ela me conhece há mais tempo. Bastet parecia estar se divertindo muito, mas seu tom era urgente. — Eles invadiram a parede leste. Entrem! Passamos correndo pela porta, esquivando-nos de algum marsupial que passou voando acima de nós. Talvez um encantamento que saiu errado. E penetramos no mais completo pandemônio. — Santo Horus! Disse Carter. Na verdade, Horus era o único que não estava lutando no grande salão. Cufu, nosso intrépido babuíno, cavalgava um mago velho pela sala, sufocando-o com a própria varinha e direcionando-o contra as paredes enquanto o mago ficava azul. Félix havia incitado um pelotão de pinguins contra outra maga que se encolhia dentro de um círculo mágico, aparentemente sofrendo algum tipo de estresse pós-traumático e gritando. — Antártida de novo, não! Tudo menos isso! Alice invocava os poderes de Jebe para consertar um enorme buraco aberto pelo inimigo da parede do outro lado da sala. Julian havia invocado um avatar de combate pela primeira vez e enfrentava demônios com sua espada brilhante. Até a estudiosa Cleo corria pela sala, tirando pergaminhos da bolsa e lendo palavras de poder aleatoriamente, como o cegueira, horizontal e gasoso, que, aliás, funcionam muito bem para incapacitar um adversário. Em todos os lugares para onde eu olhava, nossos aprendizes dominavam. Eles lutavam como se tivessem passado a noite toda esperando a chance de atacar, o que suponho tinha sido exatamente o que acontecera. E lá estava Jas. Jas! Em pé e, aparentemente, bem saudável. Lançando na lareira um chábit do inimigo, que quebrou em vários pedaços. Senti um orgulho incrível e também uma imensa admiração. Eu havia me preocupado tanto com a sobrevivência de nossos jovens aprendizes, e eles estavam simplesmente dominando um grupo de magos com muito mais experiência. Mais impressionante, porém, era Amós. Eu já o havia visto em ação como mago, mas nunca como agora. Em pé, na base da estátua de Tote, Amós girava seu cajado e invocava raios e trovões, atingindo magos adversários e despachando-os com pequenas nuvens de tempestade. Uma mago atacou seu cajado brilhando com chamas vermelhas, mas Amós apenas bateu com a ponta do cajado no chão. O piso de mármore se transformou em areia sob os pés dela, e a mulher afundou até o pescoço. Carter e eu nos entreolhamos, sorrimos e entramos na luta. Foi uma devastação. Logo, os demônios haviam sido reduzidos a montinhos de areia, e os magos inimigos começaram a se dispersar em pânico. Sem dúvida, haviam esperado enfrentar um bando de crianças despreparadas. Não contavam com o tratamento completo dos Kenny. Uma das mulheres conseguiu abrir um portal em uma das paredes. — Detenha-os! — a voz de Isis falou em minha cabeça, o que foi um tremendo choque depois de um silêncio tão prolongado. Eles precisam ouvir a verdade. Não sei de onde tirei essa ideia, mas levantei os braços, e asas brilhantes com as cores do arco-íris surgiram em minhas costas, as asas de Isis. Movi os braços. Uma rajada de vento e luz multicolorida derrubaram nossos rivais, deixando nossos amigos perfeitamente intactos. — Ouçam! — gritei. Todos ficaram em silêncio. Normalmente minha voz soa autoritária, mas agora essa característica parecia multiplicada por dez. As asas provavelmente também chamavam a atenção. — Não somos seus inimigos! — falei. — Não me interessa se gostam de nós, mas o mundo mudou. Vocês precisam saber o que aconteceu. Minhas asas mágicas desapareceram enquanto eu contava a todos sobre nossa viagem pelo Duat, o renascimento de Ra, a traição de Menchikov, a volta de Apófise e o sacrifício de Desjardins para banir a serpente. — Mentiras! Um homem asiático em vestes azuis chamuscadas adiantou-se. Pela visão que Carter descrevera, deduzi que aquele era Kiwai. — É verdade! — Carter disse. O avatar não o cercava mais. Suas roupas eram novamente os trajes de mortal que havíamos comprado para ele no Cairo, mas de algum modo ele ainda parecia bastante imponente e confiante. Ele ergueu a capa de pele de leopardo do sacerdote-leitor-chefe e pude sentir uma onda de choque se espalhando pela sala. — Desjardins lutou a nosso lado — disse Carter. Derrotou Menchikov e execrou Apófise. Ele sacrificou a vida para nos dar um pouco mais de tempo. Mas Apófise vai voltar. Desjardins queria que vocês soubessem. Com as suas últimas palavras, ele me pediu que mostrasse a vocês esta capa e explicasse a verdade. Especialmente a você, Amós. Ele queria que você soubesse que o caminho dos deuses deve ser restaurado. O portal de fuga dos inimigos continuava rodopiando. Ninguém havia passado por ele ainda. A mulher que o abrira cuspiu no chão. Usava vestes brancas e cabelo preto espetado e gritou para os camaradas. — O que estão esperando? Eles nos trazem a capa do sacerdote-leitor-chefe e nos contam essa história absurda. Eles são os Kane. Traidores! Provavelmente foram eles que mataram Desjardins e Menchikov. — Sara Jacobi! A voz de Amós soou imponente no grande salão. — Você, mais que qualquer outro, sabe que isso não é verdade. Você dedicou toda a sua vida ao estudo do caminho do caos. Pode sentir a libertação de Apófis, não? E o retorno de Rá? Amós apontou para as portas de vidro que davam para a varanda. Não sei como ele percebeu sem olhar, mas o barco solar desceu flutuante até repousar na piscina de Felipe. Foi uma aterrissagem impressionante. Zia e Walt estavam dos dois lados do trono de fogo. Haviam conseguido ajeitar Rá para fazê-lo parecer mais altivo, com o gancho e o mangual nas mãos, apesar do sorriso abobalhado no rosto. Bastet, que assistira a tudo da varanda e estava paralisada pelo choque, caiu de joelhos. — Meu rei! — Olá! — Rá cantarolou. — Adeus! Eu não sabia bem o que ele queria dizer, mas Bastet levantou-se, subitamente alarmada. — Ele vai subir ao céu! — ela disse. — Walt, Zia, pulem! — Eles obedeceram bem a tempo. O barco solar começou a brilhar. Bastet se virou para mim e gritou. — Vou escoltá-lo até os outros deuses. Não se preocupe. Eu volto logo. Ela saltou a bordo e o barco solar flutuou para o céu e se transformou em uma bola de fogo. Em seguida, ele se misturou à luz do sol e desapareceu. — Aí está a prova! Amoz anunciou. — Os deuses e a Casa da Vida devem trabalhar juntos. Sede e Carter têm razão. A serpente não vai ser contida por muito tempo, agora que rompeu suas correntes. Quem se juntará a nós? Vários magos inimigos soltaram cajados e varinhas. — Os outros nomos nunca reconhecerão sua reivindicação, Kamey! resmungou a mulher de branco, Sarah Jacobi. — Você está marcado pelo poder de Sete. Vamos espalhar a notícia. Diremos a todos que você matou o Desjardins. Ninguém jamais o seguirá. Ela pulou pelo portal. O homem de azul, Kiwai, nos estudou com desprezo. Depois seguiu Jacobi. Três outros fizeram o mesmo, mas nós os deixamos ir. Com grande reverência, Amoz pegou a capa de pele de leopardo das mãos de Carter. — Pobre Michel! Todos se reuniram em torno da estátua de Toth. Só então percebi a extensão dos danos que o grande salão sofrera. Paredes haviam sido quebradas, janelas estilhaçadas, relíquias destruídas, e os instrumentos musicais de Amoz meio derretidos. Pela segunda vez em três meses, quase havíamos destruído a casa do Brooklyn. Devia ser um recorte. Porém, eu queria dar um grande abraço em todo mundo naquela sala. — Vocês foram brilhantes! — falei. — Destruíram os inimigos em segundos. Se conseguem lutar tão bem, como eles os mantiveram acuados a noite toda. — Mas nós mal conseguimos impedi-los de entrar! — disse Félix. Ele parecia chocado com o próprio sucesso. — Quando o dia nasceu, eu estava, tipo, completamente sem energia. — Os outros a sentiram com a expressão séria. — E eu estava em coma? — disse uma voz familiar. Já saiu do meio do grupo e abraçou a mim e Carter. Era tão bom vê-la que me senti ridícula por algum dia ter tido ciúme dela e de Walt. — Agora você está bem? — Eu a segurei pelos ombros e estudei seu rosto à procura de algum sinal de doença, mas ela parecia bastante disposta, como sempre. — Estou ótima! — ela disse. — Bem ao amanhecer, acordei-me sentindo muito bem. Acho que assim que vocês chegaram, não sei, algo aconteceu. — O poder de Ra! — disse a moz. — Quando ele se levantou, trouxe nova vida, nova energia para todos nós. Revitalizou nosso espírito. Sem isso, teríamos fracassado. Eu me virei para Walt sem me atrever a perguntar. Seria possível que ele também tivesse sido curado? Mas a expressão em seu rosto dizia que aquela oração não havia sido atendida. Suponho que ele sentia muita dor nos membros depois de fazer toda aquela magia. — Doninhas estão doentes! — Ra repetira com insistência. Eu não entendia por que Ra estava tão interessado na condição de Walt, mas, aparentemente, curá-lo era algo que estava além até mesmo do poder do Deus Sol. — A moz! — disse Carter, interrompendo meus pensamentos. — O que Jacob quis dizer quando falou que os outros nomos não reconheceriam sua reivindicação? — Não pude me conter. Suspirei e revirei os olhos. Meu irmão pode ser bem tapado algumas vezes. — O quê? — ele perguntou. — Carter — respondi. — Lembra a conversa que tivemos sobre os magos mais poderosos do mundo? Desjardins era o primeiro. Menchikov era o terceiro. E você estava preocupado com quem seria o segundo? — Sim — ele admitiu. — Mas... e agora que Desjardins está morto, o segundo mago mais poderoso passa a ser o mago mais poderoso do mundo. E quem você acha que pode ser? — Lentamente, o cérebro de Carter deve ter começado a funcionar. Prova de que milagres acontecem. Ele se virou e olhou para a moz. Nosso tio assentiu solenemente. — Receio que sim, crianças. A moz pôs a capa de pele de leopardo sobre os ombros. — Gostando ou não, a responsabilidade da liderança recai sobre mim. Sou o novo sacerdote-leitor-chefe. Pasta 24 24 Faço uma promessa impossível. Cede. Não gosto de despedidas, mas preciso lhe contar sobre muitas delas. Ah, não, Carter. Isso não foi um convite para você pegar o microfone. Saia daqui. Ao pôr do sol, a casa do Brooklyn estava novamente em ordem. Halissa cuidou da alvenaria praticamente sozinha com o poder do Deus da Terra. Nossos aprendizes conheciam o encantamento He-Nem bem o bastante para consertar a maioria dos outros objetos quebrados. Kufu mostrava tanto habilidade com panos e produtos de limpeza quanto com uma bola de basquete. E é impressionante o que é possível limpar, polir e esfregar em pouco tempo ao prender panos grandes às asas de um grifo. Tivemos várias reuniões durante o dia. Felipe da Macedônia ficou de guarda na piscina e nosso exército Chabit patrulhou o terreno, mas ninguém tentou atacar, nem as forças de Apófis, nem outros magos. Eu quase podia sentir o choque coletivo se alastrando pelos 360 nomos à medida que as notícias se espalhavam. De Jardin estava morto, Apófis se ergueira, Rá estava de volta e Amós Kêner, o novo sacerdote-leitor-chefe. Eu não tinha ideia de qual desses fatos mais os alarmaria, mas pelo menos teríamos uma folga enquanto os outros nomos processavam as novidades e decidiam o que fazer. Pouco antes do poente, Carter e eu voltamos ao telhado enquanto Zia abria um portal para o Cairo destinado a ela e a Amós. Com o cabelo preto recém-cortado e um traje bege novo, Zia parecia não ter mudado nada desde que conversáramos com ela pela primeira vez no Metropolitan Museum, embora tanta coisa tivesse acontecido desde então. E suponho que, tecnicamente, não havia sido ela no museu, já que aquele era seu Chabit. Sim, eu sei. É muito confuso acompanhar tudo isso. Você precisa aprender o encantamento de invocar o remédio para a dor de cabeça. Faz maravilhas. O portal rodopiante se abriu e Zia virou-se para se despedir. Vou acompanhar Amós, quer dizer, o sacerdote-leitor-chefe até o primeiro nome, ela prometeu. Vou me certificar de que ele seja reconhecido como líder da casa. Eles vão se opor, eu disse. Tome cuidado. Amós sorriu. Não se preocupem. Vamos ficar bem. Ele estava vestido com seu estilo garboso habitual, um terno de seda dourada que combinava com a nova capa de pele de leopardo, um chapéu fedora e contas douradas no cabelo trançado. A seu lado havia uma bolsa de couro e um case de saxofone. Eu o imaginei sentado nos degraus do trono do faraó, tocando saxofone tenor, de um Coltrane, talvez, enquanto uma nova era se descortinava em luz violeta e brilhantes hieróglifos saíam do instrumento. Vou manter contato, ele prometeu. Além do mais, vocês têm a situação sob controle aqui, na casa do Brooklyn. Não precisam mais de um mentor. Tentei parecer corajosa, embora odiasse vê-lo partir. Só porque eu tinha treze anos, não significava que eu queria as responsabilidades de um adulto. Eu, com certeza, não desejava comandar o vigésimo primeiro nomo, nem liderar exércitos para a guerra. Mas suponho que ninguém que seja posto nessa posição se sinta preparado. Zia tocou o braço de Carter. Ele pulou como se ela o tivesse tocado com um desfibrilador. — Conversaremos em breve, ela falou. — Depois, depois que tudo se acalmar. Mas obrigada. Carter assentiu, embora parecesse desanimado. Todos sabíamos que nada ia se acalmar tão cedo. Não havia garantia alguma de que viveríamos o suficiente para ver Zia de novo. — Cuide-se, Carter falou. — Você tem um papel importante a desempenhar. — Zia olhou para mim. Um tipo estranho de entendimento passou entre nós. Acho que ela começava a desconfiar, a temer profundamente qual seria seu papel. Não vou afirmar que eu mesma entendia, mas compartilhei sua inquietação. — Zebras, Rá dissera. Ele despertara falando de zebras. — Se precisar de nós, eu disse, não hesite. Apareço onde você estiver e dou uma boa surra naqueles magos do primeiro nome. Amoz beijou minha testa e bateu no ombro de Carter. — Vocês dois me deixaram orgulhoso e me deram esperança pela primeira vez em anos. Eu queria que eles ficassem mais tempo. Desejava conversar com eles um pouco mais. Mas minha experiência com o consumo ensinara a não ser gananciosa com o tempo. Era melhor apreciar o que se tinha e não ansiar por mais. Ramos e Zia entraram no portal e desapareceram. Quando o sol se pôs, uma Bastet exausta apareceu no grande salão. Em vez da malha habitual, ela usava um vestido egípcio formal e joias pesadas que pareciam bem desconfortáveis. — Eu havia esquecido como é difícil navegar pelo céu no barco solar — ela falou, limpando a testa. — E quente! — Na próxima vez, vou levar um pires e cooler cheio de leite. — Ah, está bem? Perguntei. A deusa gata comprimiu os lábios. — É, do mesmo jeito. Conduzi o barco para a sala do trono dos deuses. Estão providenciando uma nova tripulação para a jornada desta noite. Mas você deveria ir vê-lo antes que ele parta. — Jornada desta noite? Carter perguntou. — Pelo Duat? Nós acabamos de trazê-lo de volta? — Não. Bastet abriu os braços. — O que você esperava? Vocês recomeçaram o antigo ciclo. Ra passará os dias no céu e as noites no rio. Os deuses terão que escoltá-lo como se fazia antigamente. Vamos, só temos alguns minutos. Eu estava prestes a perguntar como ela pretendia nos levar até a sala do trono dos deuses. Bastet nos dissera várias vezes que não era habilidosa em abrir portais. Mas então uma porta feita de pura sombra se abriu no meio do ar. Anubis passou por ela irritantemente tão lindo em seu jeans preto, jaqueta de couro sobre uma camisa branca que envolvia tão bem seu peito, que me perguntei se ele não estaria se exibindo de propósito. Eu suspeitava que não. Era provável que de manhã ele saísse da cama perfeito daquele jeito. Certo. E essa imagem não ajudou a melhorar minha concentração. — Olá, Seth, ele disse. — Sim, Carter. Ele também falou comigo primeiro. O que posso dizer? Eu sou importante mesmo. Tentei parecer aborrecida com ele. — Então é você. Senti sua falta no mundo inferior quando estávamos apostando nossa alma. — Ah, sim. Eu fico feliz por terem sobrevivido, ele respondeu. — Eu não saberia o que dizer em seu velório. — Ha, ha, ha. Onde você estava? Uma profunda tristeza surgiu em seus olhos castanhos. — Em um projeto secundário, ele respondeu. — Mas agora precisamos nos apressar. Ele apontou para a porta de escuridão. Só para mostrar que não tinha medo, atravessei primeiro. Do outro lado estava a sala do trono dos deuses. A multidão de divindades se virou para nós. O palácio parecia ainda maior que na última vez em que estivéramos ali. As colunas eram mais altas, pintadas com mais detalhes. O mármore polido do chão se agitava com desenhos de constelações, como se estivéssemos pisando a galáxia. O teto brilhava como um gigantesco painel fluorescente. O tablado e o trono de Horus haviam sido afastados para um lado, de modo que agora mais pareciam o assento de um observador, não do personagem principal. No centro da sala, o barco solar brilhava sobre uma doca seca. A tripulação de esferas luminosas flutuava de um lado para o outro, limpando o casco e verificando as cordas. Uraei cercavam o trono de fogo, onde Ra estava sentado nos trajes de um rei egípcio, com o cajado e o mangual apoiados nas pernas. Seu queixo estava colado no peito e ele roncava alto. Um rapaz musculoso, vestindo uma armadura de couro, se aproximou de nós. Ele tinha a cabeça raspada e olhos de cores diferentes, um prateado, outro dourado. — Sejam bem-vindos, Carter e Sede, disse Horus. É uma honra recebê-los. Suas palavras não combinavam com o tom de voz, que era rígido e formal. Os outros deuses se curvaram para nós com respeito, mas eu podia sentir a hostilidade contida lá no fundo. Todos estavam vestidos em suas melhores armaduras e pareciam muito imponentes. Só Beck, o deus crocodilo, não era meu favorito. Usava malha de metal verde reluzente e carregava um enorme cajado fluído de água. Neckbeth parecia tão limpa quanto era possível para um abutre, seu manto de penas pretas sedoso e elegante. Ela inclinou a cabeça para mim, mas seus olhos diziam que queriam me destroçar. Babi, o deus babuíno, escovaram os dentes e os pelos. Ele segurava uma bola de rugby, provavelmente porque meu avô o infectara com sua obsessão. Consul exibia seu terno prateado, jogava uma moeda para o alto e sorria. Eu queria esmurrá-lo, mas ele me cumprimentou com um aceno de cabeça, como se fôssemos velhos amigos. Até sete estava lá, em seu diabólico traje vermelho de dançarino de discoteca, recostado a uma coluna atrás da multidão, segurando o cajado de ferro preto. Lembrei que ele havia prometido não me matar até libertarmos Rá, mas, nesse momento, ele parecia relaxado. Ele ajeitou o chapéu e sorriu para mim, como se estivesse apreciando meu desconforto. Tote, o deus do conhecimento, era o único que não se vestira para a ocasião. Ele estava, como sempre, com jeans e um jaleco rabiscado. Estudou-me com seus estranhos olhos de caleidoscópio e tive a sensação de que ele era o único na sala que, de fato, tinha pena de meu desconforto. Ísis deu um passo à frente. Seus longos cabelos negros, trançados, caíam nas costas sobre seu vestido delicado. As asas multicoloridas brilhavam atrás dela. Ísis se curvou para mim informalmente, mas senti as ondas de frieza que ela emanava. Horus virou-se para os deuses reunidos. Percebi que ela não usava mais a coroa de faraó. Atenção, ele disse a todos. Carter e Sede Kane, que despertaram nosso rei. Que não haja dúvida. Apófis, o inimigo, levantou-se. Temos que nos unir sob Rá. Peixe, biscoito, doninha. Resmungou Rá, cochilando, e voltou a roncar. Horus pigarreou. Eu juro, lealdade. Espero que todos vocês façam o mesmo. Protegerei o barco de Rá quando passarmos pelo Duat esta noite. Todos vocês se alternarão como seu protetor até o deus Sol estar totalmente recuperado. Ele falava como se não estivesse nem um pouco convencido de que isso aconteceria. Vamos encontrar um jeito de derrotar Apófis, disse. Agora, celebrem o retorno de Rá. Eu aceito Carter Kane como um irmão. Música começou a soar, ecoando pelas paredes. Rá, ainda em seu trono no barco, acordou e começou a bater palmas. Ele sorria ao ver os deuses caminhando à sua volta, alguns na forma humana, outros se dissolvendo em nuvens, fogo ou luz. Isis segurou minhas mãos. Espero que você saiba o que está fazendo, Sede. Ela falou em um tom gelado. Nosso maior inimigo se ergue e você destrona meu filho e faz de um deus senil nosso líder. Dê uma chance a ele, falei, embora meus tornozelos parecessem estar se transformando em manteiga. Horus segurou os ombros de Carter. As palavras dele não foram mais simpáticas. Eu sou o seu aliado, Carter, ele prometeu. Emprestarei minha força sempre que você me pedir. Você vai reviver o caminho de minha magia na casa da vida e lutaremos juntos pela destruição da serpente. Mas não se engane, você me custou um trono. Se sua escolha nos levar a uma guerra, juro que meu último ato antes de ser engolido por Apófis será esmagar você como se fosse um mosquito. E se ganharmos esta guerra sem a ajuda de Rá, se você tiver me desgraçado por nada, juro que a morte de Cleópatra e a maldição de Akhenaton vão parecer insignificantes comparadas à ira com que me lançarei contra você e sua família por toda a eternidade. Entendeu? Devo dizer que Carter não se acovardou sob o olhar penetrante do deus da guerra. — Apenas faça a sua parte — ele disse. Horus riu alto como se ele e Carter tivessem acabado de contar piadas um ao outro. — Agora vá, Carter. Veja qual foi o preço de sua vitória. Vamos torcer para que todos os seus aliados não compartilhem o mesmo destino. Horus virou as costas para nós e se juntou à comemoração. Isis sorriu para mim uma última vez e se dissolveu em um arco-íris cintilante. Bastet ficou ao meu lado contendo a língua, mas tive a impressão de que ela queria destroçar Horus como se ele fosse uma almofada. Anubis parecia constrangido. — Eu sinto muito, Sede. Os deuses podem ser ingratos? Perguntei. — Irritantes? Ele corou. Imaginei que Anubis pensou que eu me referia a ele. — Às vezes demoramos para perceber o que é importante, ele respondeu finalmente. Às vezes levamos tempo para apreciar algo novo, algo que pode nos tornar melhores. Ele cravou em mim aqueles olhos ternos e eu quis derreter completamente. — Temos que ir, Bastet interrompeu. — Ainda há mais uma parada se tiver em disposição. — O preço da vitória, Carter lembrou. — Vês? Ele está vivo? Bastet suspirou. — Ah, pergunta difícil. Venham por aqui. O último lugar que eu queria ver novamente era terras ensolaradas. Pouco havia mudado na casa de repouso. Nenhuma luz renovadora do sol ajudaram os deuses cenis. Eles ainda empurravam seus suportes para soro. Batiam nas paredes e cantavam velhos hinos enquanto procuravam em vão templos que já não existiam mais. Um novo paciente se juntara a eles. Beze estava sentado em uma cadeira de vime, vestindo camisola hospitalar, olhando pela janela para o lago de fogo. Tauaret estava ajoelhada ao lado dele, os pequeninos olhos de hipopótama, vermelhos, de tanto chorar. Ela tentava convencê-lo a beber o líquido de um copo. A água escorria pelo queixo do deus anão. Ele olhava inexpressivamente para a cachoeira de fogo ao longe, seu rosto carrancudo banhado pela luz vermelha. Os cabelos encaracolados haviam sido penteados e ele vestia uma camisa havaiana azul, nova e short, que então parecia estar bem confortável. Mas sua testa estava franzida. Os dedos apertavam os braços da cadeira, como se ele soubesse que devia se lembrar de alguma coisa, mas não conseguisse. — Tudo bem, Bess. A voz de Tauaret oscilava enquanto ela limpava o queixo do deus anão com um guardanapo. — Vamos trabalhar nisso. Eu vou cuidar de você. Então ela nos viu. Sua expressão endureceu. Para uma bondosa deusa do parto, Tauaret podia parecer bastante assustadora quando queria. Ela bateu no joelho do deus anão. — Já volto, querido Bess. Ela se levantou, o que era uma proeza, com aquela barriga enorme, e caminhou em nossa direção. — Como ousa vir aqui? Como se já não tivesse feito o bastante? Eu estava quase chorando e pedindo desculpas quando percebi que a raiva não era dirigida à Carter ou a mim. Ela olhava para Bastet. — Tauaret. Bastet ergueu as mãos abertas. — Eu não queria que fosse assim. Ele era meu amigo. — Ele foi um de seus brinquedos! Tauaret gritava tanto que alguns pacientes começaram a chorar. — Você é egoísta, como todos de sua espécie, Bastet. Usou beze e o descartou. — Você sabia que ele a amava. E tirou proveito disso. Brincou com ele como se fosse um rato entre suas patas. — Isso é injusto, Bastet murmurou. Mas seu cabelo começou a arrepiar, como acontecia quando ela sentia medo. — Eu não podia culpá-la. Poucas coisas são tão assustadoras quanto uma hipopótama enfurecida. — Tauaret bateu o pé no chão com tanta força que quebrou o salto do sapato. — Pês merecia mais que isso. Ele merecia alguém melhor que você. Tinha um bom coração. Eu... eu nunca o esqueci. Senti que estávamos a um passo de uma violenta briga entre uma gata e uma hipopótama. Não sei se falei para salvar Bastet ou para poupar os pacientes traumatizados ou para amenizar minha culpa, mas me coloquei entre as deusas. — Vamos resolver isso, falei. — Tauaret, juro por minha vida que encontraremos um jeito de curar Bess. Ela olhou para mim e a raiva desapareceu de seus olhos, deixando apenas piedade no lugar. — Criança! Ah, criança! Sei que tem boas intenções, mas não me dê falsas esperanças. Eu vivi tempo demais com elas. Vá, veja-o se for preciso. Veja o que aconteceu com o melhor anão do mundo e depois nos deixe em paz. Não prometa o que não pode cumprir. Ela virou e cambaleou sobre o salto quebrado para o posto de enfermagem. Bastet abaixou a cabeça. Sua expressão era totalmente atípica para um felino. Vergonha. — Vou esperar aqui — ela anunciou. Era evidente que essa era a sua última palavra. Então Carter e eu nos aproximamos de Bess. O deus-anão não havia se movido. Continuava sentado na cadeira de vime, a boca ligeiramente aberta, os olhos fixos no lago de fogo. — Bess — toquei o braço dele. — Pode me ouvir? — Ele não respondeu, é claro. No braço havia uma pulseira com seu nome escrito em hieróglifos, lindamente decorada, provavelmente pela própria Tauret. — Sinto muito — falei. — Vamos recuperar seu rei. Reencontraremos um jeito de curá-lo. Não é, Carter? — É, sim — ele pegarriou, e posso garantir que ele não estava se comportando como um machão naquele momento. — Sim, eu juro, Bess. Nem que — ele provavelmente ia dizer — nem que seja a última coisa que a gente faça, mas sabiamente se conteve. Tendo em vista a guerra iminente contra Apófis, era melhor não pensar em quão cedo nossa vida podia acabar. Eu me inclinei e beijei a testa de Bess. Lembrei-me de quando o havíamos conhecido na estação de Waterloo, quando ele salvara a mim, Liz e Emma. Lembrei-me de como ele afugentara Neck, Beth e Babi, vestido em sua sunga ridícula. Pensei no Lenin bobo de chocolate que ele comprar em São Petersburgo e em como proteger a mim e o alt no portal do lugar das areias vermelhas. Eu não conseguia pensar nele como alguém pequeno. Sua personalidade era enorme, colorida, engraçada, maravilhosa, e parecia impossível ela ter desaparecido para sempre. Ele abrir a mão de sua vida imortal para nos dar uma hora adicional. Não consegui evitar o choro. Finalmente Carter teve que me tirar dali. Não lembro como voltamos para casa, mas me recordo de sentir que estávamos caindo em vez de subindo, como se o mundo mortal tivesse se tornado um lugar mais profundo e triste que qualquer região do Duat. Naquela noite fiquei sentada em minha cama sozinha com as janelas abertas. A primeira noite de primavera acabou sendo surpreendentemente quente e agradável. Luzes cintilavam pela área ao longo do rio. A padaria do bairro espalhava no ar o cheiro de pão assando. Eu estava ouvindo minha playlist triste e imaginando como era possível que meu aniversário tivesse sido apenas alguns dias antes. O mundo mudara. O Deus Sol retornara. Apófis estava livre da prisão e, embora tivesse sido banido para alguma parte profunda do abismo, logo estaria preparando sua volta. A guerra se aproximava. Tínhamos muito trabalho pela frente, mas eu estava ali sentada ouvindo as mesmas músicas, olhando para meu pôster de Anubis e sentindo-me perdidamente dividida em uma questão tão trivial e irritante quanto... Sim, você acertou. Garotos. Alguém bateu na porta. — Entre — eu disse sem muito entusiasmo. Achei que fosse Carter. Sempre conversávamos no final do dia só para trocar informações. Mas era Walt e, de repente, me dei conta de que eu estava vestindo uma camiseta velha e surrada e calça de pijama. Meu cabelo, com certeza, estava tão horrível quanto o de Neckbet. Carter me ver nesse estado não era problema. Mas Walt? Péssimo. — O que está fazendo aqui? Perguntei num grito um pouco alto demais. Ele piscou, obviamente surpreso, com minha falta de hospitalidade. — Desculpe, eu saio. — Não, quer dizer, tudo bem. Você me surpreendeu, só isso. E, sabe, temos regras sobre meninos visitarem quartos de meninas sem supervisão. Percebi que o comentário era quadradão demais para mim. Quase carterístico. Mas eu estava nervosa. Walt cruzou os braços. Eram belos braços. Ele usava sua camiseta de basquete e short. E no pescoço eu via a habitual coleção de amuletos. Ele parecia tão saudável, tão atlético, que era difícil acreditar que estava morrendo por causa de uma maldição ancestral. — Bem, você é a instrutora, ele disse. Não pode me supervisionar? Eu, com certeza, estava terrivelmente vermelha. — Certo. Acho que se você deixar a porta entreaberta... Hum... O que o traz aqui? Ele se apoiou à porta do armário. Fiquei apavorado ao perceber que ela ainda estava aberta, exibindo o pôster de Anubis. — Muitas coisas estão acontecendo — ele disse. — Você já tem muito com o que se preocupar. Não quero que se inquiete comigo também. — Tarde demais — reconheci. Ele a sentiu como se compartilhasse minha frustração. — Aquele dia no deserto, em Baharia... Você me acharia louco se eu dissesse que foi o melhor dia de minha vida? — Meu coração disparou, mas tentei ficar calma. — Bem, o transporte público no Egito, os bandidos nas estradas, camelos fedorentos, múmias romanas psicóticas e fazendeiros de tâmaras possuídos. Puxa, foi um dia e tanto. — E você? Ele acrescentou. — Sim, bem, acho que me enquadro na lista de catástrofes. Não foi isso que eu quis dizer. Eu me senti uma péssima supervisora, nervosa e confusa, tendo pensamentos nada supervisores. Meus olhos oscilaram para a porta do armário. Walt percebeu. — Ah — ele apontou para Nubis. — Prefere que eu feche a porta? — Sim — respondi. — Não, talvez. — Quer dizer, não importa. — Quer dizer, não que não importe, mas... Walt riu como se meu desconforto não o incomodasse nem um pouco. — Cede, escute. Só queria dizer que, aconteça o que acontecer, eu fico feliz por ter conhecido você. Fico feliz por ter vindo ao Brooklyn. — Jas está procurando uma cura para mim. Talvez ela encontre alguma resposta. No entanto, de qualquer maneira, tudo bem. — Não está tudo bem. Acho que minha raiva surpreendeu mais a mim que a ele. — Walt, você está morrendo por causa de uma maldição. E... E eu tive Menchikov bem ali, pronto para me dizer qual era a cura, e... Falhei. Como falhei com o Bês. Sequer consegui trazer Ra de volta direito. Estava furiosa comigo mesma por chorar, mas não consegui me conter. O Walt se aproximou e se sentou ao meu lado. Ele não tentou me abraçar, o que foi até bom. Eu já estava bastante confusa. — Você não falhou comigo, ele disse. Não falhou com ninguém. Fez o que era certo, e isso exige sacrifícios. — Não o seu, respondi. Não quero que você morra. O sorriso dele fez eu me sentir como se o mundo tivesse sido reduzido a somente duas pessoas. — O retorno de Ra pode não ter me curado, ele disse. Mas me deu esperança. — Você é incrível, Sede. De um jeito ou de outro, vamos fazer isso dar certo. Não vou abandoná-la. Isso soava tão bom, tão excelente e tão impossível. Como pode prometer isso? Ele olhou para o retrato de Anubis e depois para mim. — Simplesmente, tente não se preocupar comigo. Precisamos nos concentrar em derrotar Apófice. — Há alguma ideia de como fazer isso? Ele apontou para o criado mudo, no qual estava meu velho gravador. Presente dos meus avós havia muito tempo. — Conte às pessoas o que realmente aconteceu, ele disse. — Não deixe Jacob e os outros espalharem mentiras sobre sua família. Eu vim ao Brooklyn porque recebi sua primeira mensagem. A gravação sobre a pirâmide vermelha, o amuleto de Jed. Você pediu ajuda e nós atendemos ao pedido. É hora de solicitar auxílio novamente. — Mas com quantos magos conseguimos realmente nos comunicar na primeira vez? — Vinte? — Ei, nós nos saímos muito bem ontem à noite. Walt me encarou. Pensei que ele fosse me beijar, mas algo nos fez hesitar. Uma sensação de que isso só tornaria as coisas mais incertas, mais frágeis. — Envie outra fita, Sede. Simplesmente conte a verdade. Quando você fala... Ele deu de ombros e então se levantou para partir. — Bem, é bastante difícil ignorar você. Alguns momentos depois que Walt saiu, Carter entrou com um livro embaixo do braço. Ele me encontrou ouvindo músicas tristes e olhando para o gravador no criado mudo. — Por que Walt estava saindo de seu quarto? Ele perguntou. Havia em sua voz uma nota de proteção fraternal. O que aconteceu? — Ah, só... Olhei para o livro que ele carregava. Era um livro-texto velho e imaginei se ele pretendia me passar algum tipo de dever de casa. Mas a capa era muito familiar. O desenho do diamante e as letras em hot stamping e coloridas. — O que é isso? Carter sentou-se a meu lado. Nervoso, ele me ofereceu o livro. — É... Não é um colar de ouro. Nenhuma lâmina mágica. Mas eu disse que tinha um presente de aniversário para você. É... É isto. Deslizei os dedos pelo título. Análise das ciências de Blackley para Calouros Universitários. Décima segunda edição. Abri o livro. Na folha de rosto havia um nome escrito com uma caligrafia adorável. Ruby Kane. Era um livro de faculdade da mamãe. O mesmo que ela costumava ler para nós na hora de dormir. O mesmo exemplar. Pisquei para conter as lágrimas. — Como você os chábit de busca da biblioteca? Disse Carter. — Eles conseguem encontrar qualquer livro. Sei que é um presente meio bobo. Não me custou nada. Não fui eu que fiz, mas... Calhe a boca, idiota. Eu o abracei. É um presente de aniversário incrível. E você é um irmão incrível. — Todo bem, Carter. Aí está. Registrado para a eternidade. Mas não deixe o elogio subir à sua cabeça. Falei isso em um momento de fraqueza, tá? Viramos as páginas, sorrindo, quando vimos o bigode de giz de cera que Carter havia desenhado em Isaac Newton e os desenhos ultrapassados do sistema solar. Encontramos uma antiga mancha de comida que devia ser minha papinha de maçã. Eu adorava papinha de maçã. Tocamos as anotações que mamãe fizera nas margens com sua letra linda. Eu me sentia mais próxima de minha mãe simplesmente por segurar o livro e estava impressionada com a ideia adorável de Carter. Apesar de ter aprendido seu nome secreto e achar que sabia tudo a respeito dele, o garoto ainda conseguia me surpreender. — Então, o que estava dizendo sobre o Walt? Ele perguntou. — O que está acontecendo? — Com alguma relutância, fechei o livro. — E sim, essa deve ter sido a única vez em toda a minha vida que relutei para fechar um livro-texto. Levantei-me e o deixei sobre a cômoda. Depois peguei meu antigo gravador. — Temos trabalho a fazer, eu disse a Carter e joguei o microfone para ele. — Então agora você sabe o que realmente aconteceu no equinócio, como o velho sacerdote-leitor-chefe morreu e de que modo Amós ocupou seu lugar. — Desjardins sacrificou a vida para ganhar tempo para nós, mas Apófis já está trabalhando para sair do abismo. Pode levar semanas, se tivermos sorte. Dias, se não formos muito sortudos. Amós está tentando se estabelecer como líder da casa da vida, mas não vai ser fácil. Alguns nomos ainda se rebelam. Muitos acreditam que os Keny assumiram o poder pela força. E estamos enviando esta fita para esclarecer a história. — Ainda não temos todas as respostas. Não sabemos quando ou onde Apófis vai atacar. Não sabemos como curar Ra, Bezo ou mesmo Walt. Não sabemos que papel Zia vai desempenhar ou se poderemos contar com a ajuda dos deuses. Mais importante, estou completamente dividida entre dois caras incríveis. Um que está morrendo e outro que é o deus da morte. — Que tipo de escolha é essa? — Eu pergunto. — Sim, desculpe-me. Estou desviando do assunto outra vez. A questão é... Onde quer que você esteja, seja qual for o tipo de magia que você pratica, precisamos de sua ajuda. A menos que nos juntemos para aprender rapidamente o caminho dos deuses, não teremos a menor chance. Espero que Walt esteja certo e que você ache que é difícil me ignorar, porque o tempo está passando. Vamos deixar um quarto reservado para você na casa do Brooklyn. Deuses e deusas egípcios mencionados em O Trono de Fogo Anubis, deus dos funerais e da morte Apófis, deus do caos Babi, deus babuíno Bastet, deusa gata Bes, deus anão Jeb, deus da terra Hecate, deusa sapa Horus, deus da guerra, filho de Isis e Osíris Isis, deusa da magia, esposa de seu irmão Osíris e mãe de Horus Kepri, deus escaravelho, aspecto de Rá ao amanhecer Kinum, deus com cabeça de carneiro, aspecto de Rá ao anoitecer no mundo inferior Konsu, deus da lua Mekit, deusa leoa secundária, casada com Onuris Necbet, deusa butre Néfitis, deusa do rio Nut, deusa do céu Osíris, deus do mundo inferior, marido de sua irmã Isis e pai de Horus Petá, deus dos artesãos Rá, deus sol, deus da ordem Também conhecido como Amon-rá Sekmet, deusa leoa Sete, deus do mal Shur, deus do vento Sobek, deus crocodilo Tawaret, deus hipopótama Tote, deus do conhecimento Tote, deus do vento Tote, deus do vento